O que é a música? São quatro dias de discussão que vai além da música, eu acho que vocês vão poder falar e aprender sobre cultura de uma forma geral. É muito importante o Espírito Santo estar no mapa dos eventos de negócios e música e o Formemos 2019 está em alto nível. Quanto mais conexões a gente tiver, melhor. A gente cria mais espaço, a gente cria conexões, a gente expande a nossa cadeia. É espetacular, gente do Brasil inteiro veio aqui para falar sobre música e isso vai fazer muito bem para a Vitória. Demais, eu estou no centro da cidade, num evento de música, Formemos, um monte de banda de várias tendências e Vitória e Espírito Santo sempre foi uma capital de música. Na verdade o próprio nome já comunica muito e dá uma ideia de se construir junto, de formar junto. Não tem uma coisa assim de que alguém vai chegar aqui para falar determinada coisa de como é. É muito mais essa troca de experiência. Esse formato em que tem uma palestra e um workshop, uma palestra e um workshop faz com que as pessoas fiquem concentradas. E acho que pode ser muito bom para a cena musical. Tem pessoas muito experientes aqui falando sobre questões relevantes, tem uma coisa de formação super importante, tem um caráter informativo e formativo, tem discussões super relevantes. Achei as pautas ótimas. Adorei. A importância de um evento como o Formemos para uma cidade como a Vitória é que ele ajuda a fomentar um diálogo que é essencial para o desenvolvimento da cena, da cidade. Você planta uma semente de raciocínio, uma semente de discussão que vai dar frutos mais cedo ou mais tarde. Eu acho bastante bacana que comecem a fazer esse tipo de eventos aqui na cidade. É muito importante para que a indústria musical de cada território, de cada país possa crescer. E para isso é importante educar primeiro os agentes, já sejam os músicos, os profissionais da indústria, para que possam criar de fato essa indústria. O trabalho de formação que um evento como esse está fazendo aqui, ele é fundamental para que vocês da cena local consigam também desenvolver ferramentas para ir trocar fora daqui. As feiras de música tem muito esse papel de intercambializar cenas, de trazer profissionais que podem depois levar um artista daqui para tocar em outro lugar, ou mesmo fazer uma troca de informação que possibilite criar novas estratégias aqui. A Vitória está fazendo um dos melhores eventos sobre o tema e acho que deveria ser levado para outros estados. Eu fico feliz de ver a cada ano o Formemos se tornar cada vez maior, mais importante, mais interessante e abrangendo e trazendo mais pessoas. Muito legal. Parabéns, Formemos! O Formemos está fazendo esse ano uma pesquisa para tentar captar o impacto econômico que um evento cultural tem na economia da região, para a gente entender qual é o efeito de transbordamento que existe na economia regional. Desde que os organizadores começaram a planejar esse evento de 2019, a gente já percebeu todo o cuidado e carinho em todas as áreas, seja com a área de formação artística, instrumental, seja com a área de formação profissional, e por isso que a gente acreditou que está aqui. A fala inicial é uma fala de gratidão, gratidão pela possibilidade de como educador transitar entre esses 20 maravilhosos jovens do Conexão Periferia Formemos 2019. Eu espero que esse tipo de ação aqui no estado permaneça por bastante tempo para a gente. Quando eu vi aquela página Conexão em Periferia, eu fiquei doidinho. Todo mundo tem seu espaço aqui, ninguém ficou de fora, eu acredito que ninguém se arrependeu. Falei, pô, vou me inscrever, eu quero saber como é que funciona isso, como que vai acontecer. Agora eu já chego aqui com a expectativa de pegar esse conhecimento e levar não só para o meu projeto, mas levar para a minha cidade, tá ligado? Cada um aqui da Conexão tem um sonho, que é, eu tenho certeza que cada um tem o sonho de viver da música, e participando desse evento abriu muitas portas, muitas ideias novas que a gente vai poder usufruir da melhor maneira possível. O que eu tenho para falar do Formemos é genial, cara. Valeu. Uma boa tarde a todos os participantes e convidados do Brasil, de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Formemos 2020. Eu sou Daniel Morello e junto com a Duana Peixoto, nós estaremos apresentando essa programação de sexta a domingo. Para quem não sabe, o Formemos é um evento que acontece aqui na Ilha de Vitória, é um evento físico, mas hoje, devido à pandemia, nós estamos aqui realizando esse evento online. Então vocês que estão acompanhando a gente aí já no canal do YouTube, pode interagir pelo site, pode mandar mensagem, se inscreva no canal do YouTube, vamos potencializar essas relações e vamos participar durante todos esses três dias de muitas coisas maravilhosas que irão acontecer. De hoje até domingo, a gente vai ter muita conexão e conteúdo com painéis, mostras de videoclipes e os showcases, né? E a música brasileira independente de todos os lugares se encontra aqui. Então sejam bem-vindos ao Formemos. O Formemos é empoderamento e muita informação. Eu gostaria de dizer primeiro, para quem ainda não tem acesso ao catálogo, O catálogo está disponível no próprio site e você pode pegar o catálogo lá e ver toda a programação na íntegra do começo ao fim, sacou? Então vamos lá, pode olhar o site, vamos fazer essa apresentação e daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco a gente começa o nosso primeiro painel. Então antes de a gente começar o nosso primeiro painel, eu vou falar rapidinho, fazer os agradecimentos dos nossos apoiadores, patrocinadores e parceiros do Formemos 2020 Edição Online. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Flapa Engenharia e Mineação, nosso patrocinador principal, CELCIPAL, toda a equipe da Flapa, o nosso muito obrigado, é muito importante a participação de vocês nesse evento para a gente. Gostaríamos de agradecer também ao Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, o nosso apoio master. Obrigado ao presidente José Amarildo Casagrande, Rodolfo, equipe do Banestes e todo o conselho diretor que apoiou o projeto e os nossos apoiadores locais, CD Baby e Sorvete 1FM e os apoiadores sociais, a Backstage Instrumentos Musicais e a Cervejaria 107. Se lembrem de se inscrever em nosso canal e agora a gente vai ver o vídeo institucional dos nossos patrocinadores e já já começa o nosso primeiro painel. Uma pandemia com desdobramentos tão graves não se enfrenta sozinho. Com linhas especiais, o Banestes já disponibilizou aos capixabas mais de R$ 230 milhões em mais de 6.500 operações apenas durante a crise da Covid-19. Em 2020, no total, o Banestes já destinou quase R$ 2 bilhões para clientes de grandes empresas e pequenos negócios. Nos momentos difíceis, o banco que está ao lado dos capixabas é o Banestes. Crescemos juntos! Nosso novo muito obrigado aos nossos apoiadores, patrocinadores e parceiros Flappa, Banestes, CD Baby, Sorvete 1FM, Backstage Instrumentos Musicais e Cervejaria 107. Esse ano, além disso, a gente tem uma campanha de arrecadação de doações para o projeto Serenata de Favela. Essa ONG, que tem um coral de mais de 150 crianças, estão ajudando 500 famílias da região a conseguirem bolsas de alimentação, recursos para pagar suas contas. Então, essa campanha do Formentos 2020 é voltada para o projeto Serenata de Favela. A cada R$ 10,00 doados, você tem direito a um cupom para ganhar um desses violões aqui, esse Memphis Baitagina modelo AC39, doação da Backstage Instrumentos Musicais. Hoje e amanhã, nós teremos um violão sendo sorteado. Quem fizer a doação hoje, até as 16 horas, concorre a esse violão. O sorteio vai acontecer antes dos showcases e quem fizer a doação depois, concorre aos outros prêmios. Além disso, quem se inscreveu no Formentos, quem preencheu o cadastro, quem estiver seguindo a gente no YouTube, vai estar concorrendo a brindes que serão sorteados durante a programação também, como uma forma da gente se conectar, beleza? Então, as doações vão até as 16 horas para o primeiro sorteio que acontece antes dos showcases e depois tem um sorteio amanhã, sorteio depois de amanhã. Por favor, vamos ajudar. É importante esse momento de a gente cooperar um com o outro, beleza? Então, vamos agora falar do nosso primeiro painel. Chegou a hora do Formentos, chegou a hora da gente aprender. Muito conhecimento, muita experiência. Esses dois convidados aí são fantásticos. Eles têm informações que a gente parece que eles moram no futuro. Mas eu vou falar um pouquinho deles e do painel antes da gente começar. O nome do painel é Trilha Sonora e Mercado Independente de Games, com Thiago Adame e Walter Machado. O Thiago Adame é compositor e áudio designer focado em jogos desde 2008. De lá para cá, ele trabalhou em mais de 80 títulos, como o Blazing Chrome, Pocket Fist e o Garden Pound, do estúdio canadense Beaten Toast Games. Além disso, com o seu estúdio, ele trabalhou com outros profissionais de áudio no jogo Gravity Heroes e Super Magbot. E desde 2014, ele fundou a Game Audio Academy, plataforma de ensino de áudio para games focada em democratizar o conhecimento através de custos pagos e materiais gratuitos. O nosso outro convidado, ele é daqui do Espírito Santo, ele é o Walter Machado. Desde 2014, ele desenvolve jogos de computador e ele tem 15 jogos na plataforma Steam, incluindo a série Indie Game Ubermosh. O Walter trabalha em toda parte gráfica, programação, jogabilidade, design de som, trias e efeitos sonoros dos seus jogos. E os seus trabalhos variam desde jogos arcade com TTV3 e Warzone Drifter, até simuladores, como o recém-lançado Acro para treinamento de drones acrobáticos. Quem já teve a oportunidade de brincar com esse novo joguinho dele de drone vai curtir bastante, é muito bem feito. E o Thiago Adamo, da Game Audio Academy, mandou uma mensagem para a gente ontem oferecendo uma bolsa de estudos para o curso Game Audio Business. Então, durante o painel de trilha sonora para games e o mercado independente de games, a gente vai estar... Quem participar desse painel e colocar a hashtag formemos games, hashtag formemos com o e-games junto. Quem colocar essa hashtag durante o painel de games vai estar concorrendo a essa bolsa do curso Game Audio Business para aprender sobre contatos, contatos de desenvolvedores e projetos na Game Audio Academy, beleza? Nós estamos conectados agora com todo o Brasil, é um prazer ter vocês aqui no Fomemos 2020 e a gente começa o nosso primeiro painel em 3, 2... Começamos aí? Eu já estava olhando? Eu acho que o Daniel está... Daniel, a gente não te ouviu, cara. Estou esperando o oi aqui, mas... Bom, é isso aí. Boa tarde aí, boa tarde todo mundo. Estou aqui com o meu amigo Walter Machado, ele que vocês não conhecem muito bem, mas ele é um cara que faz coisas maravilhosas, fodas. E a gente vai trocar uma ideia sobre os projetos e tudo mais aqui. Sobre vários tópicos que separamos aqui para falar com vocês. E espero que seja um papo bem legal. Walter, se apresenta para a galera, daí eu me apresente em seguida. Eu estou mais ou menos nisso, assim, vivendo de arte, né? Posso dizer. Eu acho que desde o início de 2015. E é isso aí, cara. Já são cinco anos aí sem precisar acordar cedo. Mas eu acabo acordando assim mesmo. Porque eu dou um pouco. É verdade. Mas... É aquela história, assim, de... Tipo, outro dia eu vi um cara dizendo... Ah, mas... Poxa, é difícil viver de arte. Depende, cara. Eu acho que é difícil não fazer aquilo que a gente está a fim de fazer, né? Então, eu fui cirurgião... Eu trabalhei como cirurgião dentista durante muitos anos. Aí eu fiz um jogo de computador que eu vi que de cara pagou dois anos o meu de vida. Também era uma época que só tinha mato. Então, era bem mais tranquilo a admissão. E eu venho vivendo disso desde 2015, assim. E à medida que passando o tempo, a gente vai ficando mais confortável para poder testar outros projetos. Porque você já tem os anteriores te mantendo. Então, cada hora eu... É meio que... Não tem o caso que toda vez que dominava um estilo, ele pegava um outro para fazer. Porque a graça dele era o processo. Então, meio que eu acho que é o que eu venho fazendo já tem um tempo. A série que me sustenta é a série UberMotion, a série de arcade. Se fosse uma UberMotion em todas as plataformas, foi mais de 700 mil cópias. O que é bem tranquilo, considerando que eu sou só uma pessoa. Fora isso, hoje eu estou com 15 jogos na Steam. Que é igual uma pequena grande publisher. Mais pequena. Mais grande. Dentro da própria cabeça deles. Dentro das expectativas. Mas é isso aí, cara. Eu tento aparecer o mínimo possível. Porque tem todo um gasto de energia para aparecer. Então, eu gosto de passar grande parte do meu tempo produzindo coisas novas e tal. Então, eu faço a arte dos jogos. Eu faço o código dos jogos. Eu faço a parte da música. Dentro da parte da música, eu toco todos os instrumentos. Eu projeto e construo os circuitos de cada efeito de guitarra. Então, por exemplo, quando eu chego em um circuito que eu gosto muito, eu vou e coloco em uma caixa. Tipo, essa aqui e eu passo até uma biblioteca. Esses efeitos e tal. Aqui tem um chão, tem um monte. Esse aqui, por exemplo, eu vou ter o nome do Zombify. Ele cria um tipo de distorção específica. Aí, às vezes, eu crio um outro. E vou fazendo isso. Eu tenho uma biblioteca de efeitos. Eu construí isso. E, por exemplo, é para quando você entra em um determinado local, tipo uma caverna e tal. Então, eu crio um efeito para poder fazer isso. E vou fazendo os efeitos do meu som. A maioria dos efeitos eu faço de uma maneira analógica. Eu construo o circuito, eu até acho mais rápido para mim. Eu fico com essa biblioteca disso pronto. E aí, a música do jogo fica pronta. Eu iniciei um outro projeto. Agora, eu estou desenvolvendo um simulador de drones acrobáticos. Que, basicamente, é uma desculpa para eu poder ficar quebrando o drone acrobático no mundo real. Eu fico me convencendo de que isso aí é por uma causa maior que a minha profissão e tal. E meio que vem funcionando. Aí, quando eu enjoar disso, talvez, sei lá. A minha graça seja, não sei, talvez eu faça um jogo de corrida de jet ski. Mas vai ser só uma desculpa também. Então, você tem que ficar meio super especialista naquilo. Então, à medida que eu vou trocando de hobbies, eu vou trocando a temática dos jogos e da minha produção. Então, é muito legal você fazer tudo. Porque, às vezes, você fala, poxa, eu preciso de mais uma guitarra. E você se convence, porque a minha empresa sou só eu. Então, eu tenho sempre 100% de concordância em todas as ideias. E eu acho que é isso, cara. Quanto mais tempo vai passando, mais ideia de ótima a gente vai podendo tomar. Porque as outras anteriores já funcionaram. Então, isso vai te dando um conforto. Eu acho que vai chegar um ponto em que eu vou estar tão confortável que eu acho que eu não vou produzir nada de útil mais. Eu acho que vai ser a minha melhor fase. Eu acho que é isso. Cara, o Walter é uma pessoa fantástica. Inclusive, ele falou de um desses efeitos que eu tenho aqui no meu estúdio. Está aqui, inclusive, no chão junto com o Futuro Rig de outras pedaleiras. A primeira foi a que o Walter me deu. Bom, meu nome é Thiago. Eu faço trilhas sonoras para games também desde 2008. Foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho pago. Conheci o Walter nesse caminho. Quando eu conheci o Walter, eu fazia trilhas para jogos que eu não jogaria. Que eram jogos educacionais, jogos de propaganda. E aí, eu conheci o mundo indie. O Walter foi um dos primeiros caras que eu conheci. que viviam uma realidade bem diferente da que o resto da indústria vivia na época. Ele tinha se recém fechado o consultório dele. Ele era dentista, né, Walter? E para viver... Tecnicamente, eu sou ainda. É, nunca deixei de ser, né? É, mas eu prefiro não fazer isso com o cara mais. Não sei, não é emergência e tal. Só para corrigir aquela emergência, Cara, como profissão, eu acho que não. Eu viro tipo um hobby. Posso colocar aqui um hobby. Se eu precisar. Um hobby que eu esqueci. E aí, lá para 2014, eu conheci o Daniel Silveira. E eu tinha feito vários jogos. Meio que eu já vivia isso aí. Mas vivia fazendo áudio para jogos que eu meio que não jogaria. Basicamente, era esse o resumo. Livro de inglês. Cara, livro de inglês. Jogo de marca. Era basicamente isso que me sustentava. E eu tinha largado também uma carreira de TI. Eu era gerente de projetos e gerente de negócios. De uma empresa... Eu trabalhei em várias empresas. Trabalhei em banco. Trabalhei... Minha última empresa que eu trabalhei foi numa empresa do ramo de tecnologia de transportes. E aí, eu falei... Cara, eu preciso viver de música. Do mesmo jeito que o Walter deu o jeito dele. Eu dei o meu jeito inicial. Mas não estava muito contente, não. Inclusive, eu estava até pensando em voltar para a TI. Quando eu conheci o Daniel e o Daniel Silveira, a gente fez um jogo. Que foi o Rocket Fist. Ele deu errado no primeiro momento. Mas, depois de um tempinho, a gente fez o Waterbox. Que foi mais ou menos o que o Walter falou do Bermost. Foi o Waterbox na nossa vida. Porque a gente ganhou também alguns anos de renda. E aí, ele deu a possibilidade para a gente correr atrás de lançar o Rocket Fist no Nintendo Switch. Um ano... Uns dois anos depois. E aí, ele acabou dando bom no Nintendo Switch. Ele deu bem. E aí, depois a gente fez o Garden Pause agora. Que o Garden Pause, a gente fez um Kickstarter. Ele deu super bem. E saiu. Agora, ele está em Early Access lá na Steam. A gente acabou errando o botão. E acabou lançando ele sem querer. Mas é um Early Access. A gente faz o update todo mês do jogo. Vai sair no começo do ano que vem para a Switch. E a gente vai, talvez, lançar para outras plataformas. O Waterbox saiu para a Switch, para a Xbox. E é isso. A gente fez alguns outros jogos. O Space Cats foi uma ideia minha também. Não vendeu tão bem. Mas também se pagou pelo tempo que a gente demorou para desenvolver. E aí, eu comecei a fazer trilha para outras empresas. Eu fiz a trilha para a galera do Gravity Heroes. Eu fiz agora... Acabei de fazer o VR gravitacional. Fiz também o Vigilante Ranger. Fiz para praticamente... Ou dirigir o áudio. Ou fiz a trilha junto com outras pessoas. Do jogo da Minimal Games. Do Rafael Dias. Que é também um brother aí nosso. Né, Walter? E recentemente eu fiz os efeitos sonoros do Blazing Chrome. Da JoyMasher. Que foi lançado pela Dotemu. Pelo penanceiro lá da Dotemu. E é isso. Eu faço música e efeitos sonoros para jogos. Eu, em 2014, criei uma plataforma para poder ensinar áudio. O que eu tinha aprendido. Basicamente, eu só ensino o que eu aprendi. Eu fico floriano. E falando coisas que eu não sei. Eu só falo o que eu sei. Quando eu não sei, eu falo o que eu não sei. É basicamente isso. E chama Game Audio Academy. A gente faz muito vídeo grátis. E podcast. E uma série de material gratuito. E é basicamente isso. A gente vive... Também hoje eu tenho o prazer de fazer muito mais áudio para jogos que eu quero fazer. E o áudio que eu quero fazer. Do que basicamente fazer o áudio que precisa ser feito. Mas quando precisa ser feito áudio de um outro jeito. A gente também corre atrás. Faz. Eu tenho o prazer de ter muita gente trabalhando comigo. Hoje a gente tem umas cinco pessoas. Seis pessoas. Trabalhando junto com esses projetos. Que basicamente são os projetos onde eu pego a galera que é mais nova. Que está começando a despontar. E envolvo essas pessoas nos projetos. Porque como eu já... Com o Habitator a gente consegue fazer as coisas e gerar uma renda legal para a gente. Viver. Do que eu gosto. Eu acabo trazendo e incluindo mais pessoas para... Porque não tem jeito melhor de aprender a fazer jogos do que fazendo jogos. Né, Volta? Ah, com certeza. A gente começa caindo para aprender a costurar paraquedas durante a queda. Quando você ensina um projeto. Muitas das coisas que vai precisando daquele projeto. Você não tem nem a menor ideia de como faz. Aí você vai testando durante o projeto. Pelo menos no meu caso, sim. Porque meio que a gente tem que ficar super especialista em cima do tema que você vai fazer. Até para ele poder ficar numa qualidade comercial. Você vai fazer, às vezes, um top-down shooter. Aí você pega todas aquelas referências. Aí você pega o que teve antes. Aí você junta com outras referências. Tem coisa que você não sabe fazer. E você testa de um lado, testa do outro. Aí uma hora ele tem que ficar pronto. Normalmente é quando... Pelo menos para mim é quando o projeto começa a me dar um nojo horrível. Eu tento entregar o projeto antes dele me dar um nojo grotesco. Com certeza. É porque você tem aquela fase de namoro novo, que é uma delícia o projeto. E você está empolgado e é sempre novidade. Esse projeto vai caindo numa rotina esquisita. Aí eu gosto de entregar antes dele começar a dar uma náusea e virar um projeto maçante e uma obrigação horrorosa. Um inferno pessoal. Eu realmente consegui entregar tudo antes de virar um inferno pessoal. Mas eu conheço colegas que estão vivendo esse inferno pessoal já há anos de um projeto que ele não consegue concluir. Isso é bem comum, inclusive. É você não botar o corte. E os problemas vão aparecendo. Então, quanto menos complexo, mais fácil é você colocar um corte. É muito mais fácil. Às vezes, precisa de cortar para você conseguir entregar. Você não vai entregar um projeto sem nenhuma contenção. Isso não existe. Então, é interessante você cortar e entregar enquanto você está se divertindo naquele projeto. Não é mais ou menos assim, Thiago? Totalmente, cara. A gente está num projeto agora meio fora da curva. O Guardian Pulse existe desde 2018. Só que a gente está aumentando o jogo. A gente sempre fez jogos pequenos também. O Walter costuma fazer para... Você vê que também ele já teve a fase dele de fazer jogos grandes, né, Walter? Jogos maiores. Mas a gente decidiu, depois de ter feito vários jogos pequenos e, sei lá, dois deram muito certo, fazer um jogo maior. E a gente acabou conseguindo fazer esse jogo grande, mas um jogo grande que está vendendo todo o tempo. Então, isso mantém a gente meio que motivado, barra, obrigado a fazer mais coisas para o jogo. Então, o jogo vai aumentando, desculpa, mas ele já está pronto. Se a gente parasse hoje de desenvolver o jogo, ele já teria uma versão que se terminaria nele mesmo. É uma característica de jogo diferente, né? O Guardian Pulse é um sim RPG, né? Então, você pode fazer várias coisas no jogo e a gente só vai colocando coisas que não existiam antes para fazer. Então, não quer dizer que a gente parasse hoje e falasse, não, beleza, o projeto parou. Agora vamos só vender o projeto e estaria terminado. Mas a gente tem outras ideias e outras coisas, tem uma lista de coisas para se fazer. Quando essa lista terminar, acabou, vai lançar. E está perto de terminar, inclusive, também. O Daniel está vivendo essa fase que você falou aí, Walter. A pessoa quer lançar logo. Bom, tem um tópico aqui, esse tópico que a gente falou aqui de viver de música, né? Chegaram umas perguntas também. Bom, qual a orientação para quem deseja iniciar no ramo? Você quer que eu responda e depois eu te passo, Walter, para você complementar? Qual a orientação para quem deseja iniciar no ramo? E o Cainan Morelato, Thiago e Walter. Como vocês costumam começar a trilha quando o desenvolvedor não oferece muitas informações? Bom, vamos responder a primeira, né? Cara, eu acho que entender que videogame é uma coisa um pouco diferente do que fazer música para o cinema, para outras coisas. O cara vai passar muito tempo ali jogando aquela mesma música, aquela mesma fase. E eu, pelo menos, eu sempre tento pensar a música de uma forma diferente. Quem está começando na área, sugiro que entenda muito bem a mecânica de um jogo. Você não precisa ir tão a fundo igual o Walter, que ele entendeu tão a fundo a mecânica do jogo, que ele faz os jogos, né? Mas você tem que respeitar, porque eu vejo muita gente que quer entrar no ramo, aí o cara é músico, tem uma banda e tal, e aí ele acha que ele só gravar a música e mandar para o desenvolvedor, isso vai entrar no jogo assim, sem nenhum tipo de restrição. Então, o Walter, eu penso assim, ele já fazia algumas músicas artísticas, mas eu acho que elas não teriam o mesmo peso, ou elas poderiam ter o mesmo peso, mas no contexto do jogo elas ganham uma vida diferente, né, Walter? É igual aquela história, a forma do cara ficar milionário com música, ele começa sendo bilionário. Ele tem que nascer bilionário, aí ele vai pegar perdendo tudo, aí ele termina como milionário na música. Mas quando você pretende viver de um hobby, de verdade, você tem que ter alguma fonte de renda antes para você começar. Porque aí você vai produzindo, pelo menos se for assim que eu entendi a pergunta. Você tem que ter uma outra forma de se alimentar. Ou alguém te sustenta. É, ou alguém te sustenta antes. Aí você vai criando um portfólio de coisas que você fez, até que aquilo ali consiga, consegue te alimentar e pagar as suas contas. Mas você não vai começar recebendo pela primeira coisa que você fizer, por mais genial que você seja, porque ninguém se importa com o seu sonho, com o que você faz, ou com qualquer coisa que vá sair de você. Você gasta um tempo para conseguir aquela atenção, por melhor que você seja. E provavelmente, se é o seu primeiro projeto, você não é um floquinho de neve, porque ninguém é. Você gasta um tempo aprendendo até ficar bom naquilo, até aquilo ter um valor. É igual a pessoa falar, mas... É porque, tipo, às vezes você quer fazer algo artístico, a pessoa tem aquela ideia de que ela é um floquinho de neve iluminada e ela merece o apoio do mundo. Mas é muito chato imaginar que esse apoio, às vezes, está vindo de um recurso de uma pessoa que está trabalhando em alguma coisa que ela não gosta. É igual, ah, mas tem pouco incentivo. Sim, mas o cara, o incentivo vem de um dinheiro de uma pessoa que está trabalhando, provavelmente, no emprego que ele não gosta. Então, precisa ser de outra pessoa, trabalhar no emprego que ela não gosta e ela pagar o imposto. E aqui você é recolhido de diversas pessoas que também trabalharam em empregos que elas não gostam, para depois ser pegado e entregado para você. Um floquinho de neve especial. Isso não existe. Pelo menos não deveria existir, na minha opinião. Então, você trabalha e faz uma jornada dupla. E enquanto você não fica realmente bom naquilo, você fica com sua jornada dupla. Ah, e se eu nunca ficar bom? Pelo menos você fez alguma coisa que estava afim, tá ligado? Então, eu acredito que a principal coisa é você ter alguma forma de se sustentar. Se você tem o privilégio de ter alguém que te sustenta, você vai ficando embaixo dessa rocha que te protege de todos os interpérios da natureza. Enquanto você vai produzindo. Sim. Ah, mas eu vou ter que trabalhar o dobro? Pô, você pode não fazer nada também e morrer. Porque quando a gente não faz algo que a gente... Às vezes você está muito afim de fazer alguma coisa e todo dia não fazer aquilo, você meio que mata aquele sonho. E seu dia virou uma merda e você passa a ter que viver pelo fim de semana ou pelo intervalo. E quando você faz alguma coisa que você gosta, meio que todo dia é Natal. Só que o presente você está dando para você mesmo, porque você é um adulto que se deu aquilo, né? Então, a pessoa fala, ah, mas ninguém me contrata. Pô, se contrata, então, trabalha alguma coisa que você não gosta, economiza aquela grana e depois usa aquele recurso ali para poder viver um tempo disso. Ah, mas o que eu faço eu não consigo nem me alimentar. Então, talvez, se você não estiver funcionando na outra profissão e funcionar nessa, que é basicamente muito mais difícil. Qualquer esforço, qualquer esforço em cima de uma área artística é muito, 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 muito maior do que se você estiver trabalhando numa profissão já consolidada. Veja bem, qualquer esforço em uma área artística é muito, 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 muito maior, porque normalmente você não vai estar correndo o risco de alguém te dar um tiro, de você ser processado. Você não vai estar passando por um concurso público, você não vai estar em cima de um bico de emprego, você não vai estar sendo sucesso ou vivendo em cima de uma facilidade que outra pessoa construiu. Se você quer viver do que você gosta, você vai provavelmente ter que se esforçar muito, 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 muito mais. Mas, normalmente, se você gostar disso mesmo, você vai estar se esforçando porque até de graça você faria isso. Então, basicamente, eu vivo do que eu estaria fazendo na minha hora livre, mas eu sou obrigado a entregar esses produtos de vez em quando. Então, talvez a melhor forma de você, pelo menos na minha opinião, eu posso ser totalmente errado, mas a melhor forma de você viver de música é você já conseguir viver de outra coisa. Porque se você já vive de outra coisa, ali você já aprendeu que tem prazo de entrega, você já aprendeu que tem um custo de vida, você já aprendeu que tem depreciação de equipamento, já aprendeu provavelmente que muitas vezes você vai ser subrecompensado pelo seu esforço e isso vai ocorrer em todas as áreas. E o principal, se você já trabalhou em outra coisa antes, provavelmente você percebeu que naquele momento ali você não é um floquinho de neve especial que merece todo o apoio do mundo e que sua arte é algo tão fantástico para o universo que outras pessoas têm que sustentar naquilo. Normalmente, isso não ocorre, a não ser que você esteja sendo apoiado por um sistema que vai beneficiar outras pessoas e tal, mas isso não é certo. Na minha opinião, o certo é você, através do seu... você já trabalha em outra coisa, você já aprendeu como é que lida com outros seres humanos até alguém te pagar pelo seu esforço, você vai fazendo uma jornada dupla, vai produzindo conteúdo e tal, até você ter conteúdo e conhecimento técnico e aprendizado de refazer, até você ficar afinado num nível em que você consegue mudar de ramo. Talvez essa seja a melhor forma. Mais ou menos isso, eu acho. Eu passei por esse processo que você falou também e eu acho que é o seguinte, você também, eu te citei lá que você era dentista. Eu acho que assim, na nossa área, o jogo é um produto, ele precisa ser vendido e para a música dele ter algum valor, ela precisa estar dentro de um jogo. Sempre tem um começo e eu, o Walter, provavelmente, quando ele estava estudando para fazer o primeiro jogo dele, ele fez um montão de protótipos e coisa que nunca viu a luz do dia. Se bem que, no caso do Walter, ele fez o Bermosch, acho que foi uma das primeiras coisas que ele fez, né, Walter? Foi, eu tinha feito um jogo de gem antes, ele foi muito ruim, aí o youtuber falou mal, aí ele deu muito dinheiro por causa disso. Aí eu refinei, fiz o Bermosch, cara, foi outra época, na época era tudo mato. O Bermosch lançou com 100 mil cópias. Isso é um negócio impensável para hoje. Eu não tive nenhum outro lançamento que chegou perto disso. Você, no seu lançamento, ter 100 mil cópias... É, a gente até foi bem próximo no Adbox. E o Garden Pulse hoje, ele já passou bastante disso, mas é que também é um outro ciclo de vendas, né? Como o Rolls-Royce, você vai acumulando a quantidade de... Sim, sim, sim. Aquilo foi, tipo, o primeiro projeto comercial. Mas falando sobre quem está querendo começar. Primeiro, entender o que você está fazendo, não fazer as coisas completamente no escuro. Ou seja, estudar, entender melhor. E nesse processo de estudo, que eu acho que é fundamental, porque a gente... Eu acho que o Walter conhece, eu também conheço um montão de gente, que fica a vida inteira no processo de... Estou estudando tal coisa e não estou executando nada. Já começa a executar, porque se o Walter não tivesse feito o Gear Crack, que foi esse jogo que eu lembro que eu conheci o Walter na época do Gear Crack, né? Gear Crack Arena. Cara, tipo, se for ver, o jogo ele nem é ruim, porque basicamente era Overmort. Que foi um jogo que sempre foi bem... Mas ele era um jogo de gem, fez, sei lá, em 72 horas. Então ele era um produto de 72 horas. O outro já foi um produto que levou mais tempo e tal. Então, um jogo de 72 horas, ele nem era ruim. Tá ligado? E eu acho que é o seguinte, tem que pegar... Teve uns 5 anos que é uma merda. E eu acho assim, você tem que estudar e botar em prática. Se você fizer isso muitas vezes, colocar esse produto para o mercado e ver muitas vezes, raramente houve gente fazer isso com essa sequência, que não conseguiu... Isso mesmo com a Steam, não estando nos seus melhores dias e tudo mais. Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso com sequência durante muito tempo. E... Porque a pessoa vai evoluindo com os seus erros. Então, se você começar... Se as pessoas se colocassem num momento assim, eu vou fazer áudio para... Para, sei lá... Vou me juntar com um amigo que é programador, se eu não sei programar. Ou fazer igual o Walter, aprender programação, aprender arte. E botar minhas músicas e meu áudio no jogo. E experimentar fazer 10 jogos. Lançar esses 10 jogos na Steam. Eu acho muito difícil não conseguir. Primeiro, pagar esse investimento todo. Que se faz, porque você gasta 100 dólares para lançar um jogo na Steam. E eles te devolvem depois que você fatura esses 100 dólares, eu acho. E eu acho muito difícil não conseguir ganhar uma grana legal com jogos. Se você fizer esse processo de forma paulatina e sequencial. Obviamente, não um processo totalmente maluco. Vou fazer os 10 jogos iguais e não melhorar nada. Eu acho que o Walter trabalha com franquias. E a gente também fez alguns jogos pequenos que têm ideias meio que parecidas. Eu trabalho para uma empresa que é a Minimal. Que faz jogos da mesma franquia também. Ao exemplo do que o Walter faz. E a cada jogo do Walter, ele ia colocando coisas novas. Elementos novos. Features novas no jogo. Se você fizer isso, eu acho impossível. Você não conseguir, pelo menos... Não digo viver, é ficar milionário com jogos. Isso aí é um sonho, uma parada que é mais aleatória. Mas viver, pagar umas contas aí e viver melhor do que se você estivesse, por exemplo, tocando num barzinho. Né, Walter? Você concorda comigo? Se você fizer isso sequencialmente, evoluindo a cada hora. Principalmente agora. Principalmente nessa época, né? Não tenho nem barzinho. Então, assim... A segunda pergunta que Walter está... A nossa dupla sertaneja, que a gente não está podendo fazer show mais. É, a gente tinha uma dupla, né? É, não está podendo. A gente tinha uma dupla sertaneja, com certeza. Uma dupla sertaneja de sintetizadores e pedais barulhentos. É, é, é. Walter e Thiago, como vocês costumam começar uma trilha quando o desenvolvedor não oferece muitas informações? Bom, a minha resposta é curta e grossa. Se ele não oferece muitas informações, a gente extrai essas informações. Faz parte do nosso trabalho extrair o máximo de informação que a gente precisa para poder fazer uma música ideal para um jogo. É, 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 é intrínseco da nossa profissão. A gente, é, é, e assim... É muito, muito difícil fazer essa pergunta para o Walter, porque o Walter é um desenvolvedor. Então, ele entende a cabeça dos desenvolvedores, porque ele é um deles também, né? Ele é um músico que faz coisas super criativas, artísticas, e ele tem a cabeça do developer também. Mas eu que não tenho desenvolvido, meu negócio é só áudio mesmo, eu tento sentar com o developer e entender a cabeça dele e extrair o que eu preciso. Se ele não me dá o que eu preciso, é conversa, gente. Não tem muito o que fazer, né, Walter? É, 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 é meio que a, é que o, 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 é, é meio que a tradução do feedback, por exemplo. Eu estou fazendo agora um simulador. O simulador é um projeto, um simulador de voo e tal. Então, ele é um projeto basicamente para poder perder dinheiro e desenvolver a tecnologia. Ah, por que perder dinheiro? Porque é um simulador. Ele não é um arcade. Depois ele vira uma ferramenta. Aquela tecnologia eu uso para outras coisas. Então, eu tinha recebido um feedback de um piloto profissional disso, e ele falou que estava caindo lento. Mas eu sei que a gravidade está certa. Então, não quer dizer que está caindo lento. Quer dizer que a referência do cenário está tão grande que parece que ele está caindo lento. Na verdade, não é que ele está caindo lento, é que o cenário está muito grande. Aí você coloca o cenário pequeno, ele fica caindo na alta certa. Ele ainda está caindo na mesma altura. Você só traduziu a referência. Então, por exemplo, às vezes o desenvolvedor, ele é igual... Eu fiz um Freela há um tempo, e a referência era aquele filme do Warriors, que é um filme antigo. Até a Rockstar fez um jogo baseado no Warriors e tal. Mas, às vezes, a referência do Warriors não é nem relacionada à música, é só ao ritmo do desencadear daquelas coisas. Ou, às vezes, é relacionada à progressão. Uma forma fácil é você... Se a pessoa te dá uma referência que é muito parecida com o que ela quer, aí é ótimo que você passa a desenvolver em cima daquilo. Uma forma fácil, mais ou menos, é, às vezes, você ter outras referências e representar. Às vezes, antes de você ter feito o trabalho, por exemplo, é mais ou menos em Paulinha. Aí você mostra três referências já prontas. Você pega a trilha do, por exemplo, Prince of Persia, que é tipo em menor harmônica, e tem a mesma bateria do Godsmack. Inclusive, foi o Godsmack que fez a música. Eu acho que era só música que eles não usavam para nada, que eles botaram a trilha. Aí você pega uma outra trilha lá e uma terceira trilha. Aí você fala, ah, eu gostei muito disso aqui. Pronto. Você, com três vídeos no YouTube que você mandou, você já fechou as possibilidades bastante e tal. Às vezes, a pessoa não sabe absolutamente nada do que ela quer. E esse é o pior tipo de contratante possível. Porque o cara que não sabe onde ele quer chegar, talvez sempre esteja indo para o lado errado, talvez sempre esteja indo para o lado certo. Vai depender muito do quão aquela pessoa quer dizer sim ou não. Se você já tem uma ideia de para onde quer, é igual o Adamo falou. Você extrair informação é muito útil. Às vezes a pessoa, ah, eu quero uma parada meio retrô. Mas ela é retrô em que aspecto? Ela é um chiptune? Ou ela é tipo uma guitarra dos anos 60, dos anos 70? Então, meio que é traduzir o feedback. Às vezes, ah, mas isso está muito parado. Não quer dizer que o ritmo esteja muito parado. Às vezes, na cabeça dele são poucos instrumentos. E quando você faz uma música, tem que ter um espaço ali para ter os efeitos sonoros do jogo. Então, a trilha sonora para o jogo, ela não é uma música igual você vai ouvir em um CD. Ela tem um buraco nela, que é onde vai entrar o som do jogo. Então, você põe o som das arminhas e tal. Se, às vezes, por exemplo, tem tiro demais, às vezes você tem que tirar na percussão, porque senão não vai bater com aqueles tiros. É aquele tipo de coisa. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. Ela vai entender depois. E esse buraco, quem tem que pensar, não é o cara. O desenvolvedor não sabe nada de áudio. Você tem que pensar que o desenvolvedor tem um conhecimento de áudio mais limitado que o seu. Então, você tem que pensar assim, cara, quando eu for fazer essa música, ou eu já tenho que pensar em fazer uma equalização nela, nas frequências onde vão rolar os efeitos sonoros, e também fazer um arranjo que não tenha, por exemplo, você vai fazer lá uma música mega psicodélica e tal. Aí você vai colocar uma porrada de efeitos sonoros na música. Não, cara, não vai colocar, porque o jogo já vai estar repleto de efeitos sonoros. Se for um jogo de tiro, por exemplo, os jogos do Walter, cara, tem tiro acontecendo no teu tempo. Então, você tem que tomar cuidado para essas frequências que rolam esses tiros não estarem batendo contra o que rola na percussão da música e tudo mais. Outra coisa, tem ferramenta que você pode fazer isso, os midters você pode fazer o sidechain, nas próprias games you can fazer sidechain, mas sempre tem que pensar nisso do ponto de vista de fazer um trabalho que já começa a ficar meio que vai rolar um encaixe. Outra coisa que o Walter falou, que eu acho legal complementar, é a questão de referências. sempre que alguém chega e me manda um briefing no jogo, eu preparo no próprio orçamento jogos e trilhas que eu acho que encaixam naquele jogo. Porque se o cara falar assim, não, eu não estava pensando nesse, eu estava pensando naquele. E assim, eu mando, se ele não responde, eu tento confirmar essa informação. Eu falo, olha, eu estava pensando em uma música na pegada desse jogo, ou mesmo dessa música que já tem, que nem pertence a jogo, às vezes pode pertencer a uma série, às vezes pode ser uma música artística mesmo. Olha, pensei em fazer esse estilo de música que eu acho que combina com o seu jogo. É isso que você quer? Porque isso ajuda, é comunicação, né? O problema do músico nos jogos é que ele acha que o desenvolvedor vai se ofender se ele perguntar para ele as coisas. E assim, vai muito do jeito que você perguntar. Quanto mais você chegar com as coisas mais prontas, mais delimitadas para o desenvolvedor, mais fácil ele vai conseguir entender o que você está falando. Porque assim, não dá para você chegar e falar musiquês. Porque a gente tem o problema do músico que quer falar tudo em musiquês. Vai chegar e falar, ah, então eu pensei aqui em fazer essa quebra, essa quebra aqui de ritmo, ah, eu pensei em fazer essa modulação aqui. Cara, o desenvolvedor não vai entender isso. Você tem que explicar para ele de uma forma que seja simples. E eu sempre penso assim, cara, eu penso assim, cara, eu tenho que explicar para o desenvolvedor que o áudio vai funcionar do jeito tão simples que se eu estivesse explicando para a minha mãe, que não trabalha com música, ela pelo menos tivesse uma ideia, vislumbrasse um pouco daquilo. Ou explicar, por exemplo, para, sei lá, um amigo meu que nunca trabalhou com jogo, mas joga, entendeu? Como vai funcionar a trilha do jogo. E baseado nisso, a gente consegue facilitar muitas coisas. Tem mais uma pergunta aqui, Valtão? Eu lembrei aqui da falsa escolha. O cara mostra duas coisas. Não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas eu já vi muito correr. A pessoa mostra duas coisas, mas uma especificamente é para ser ruim. Aí a pessoa vai na boa, opa, aquela ali. Aí a pessoa fala qualquer coisa. Não importa o que ela fala, você gênio, essa ideia é sua e eu vou seguir. A falsa escolha funciona muito também. Eu não preciso fazer, mas eu já vi a falsa escolha ocorrer tanto. Até, às vezes, tem produtos que ele faz concorrência com ele mesmo, né? Você vê, tipo o Scott Bright 3M, tá ligado? Você não está escolhendo. Mas é o mesmo produto por dentro. Pode crer. A segunda pergunta, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer elas juntas para a gente responder, que é participar de Game Jam é o caminho, o André Abissaber mandou, e o Hugo Ali Morelato, que ferramentas, softwares e equipamentos são indispensáveis para a produção de músicas e de jogos. Bom, Game Jam... A Game Jam a gente vai ter opiniões diferentes. Não, eu acho que é legal fazer Game Jam, só que tem um problema de fazer Game Jam. Eu acho legal para você ir criando o primeiro portfólio, principalmente o pessoal de áudio, como é que ela consegue mostrar a música dela com algum contexto de jogo. Na Game Jam é legal. Se dá certo, você pode mostrar ali, pelo menos a parte da arte junto à música é uma coisa legal para as pessoas terem ideia de como sua música funciona no jogo. Mas do ponto de vista de quem quer realmente fazer um projeto e vai viver o mundo real, a gente tem um problema que são as pessoas que só fazem Game Jam. Aí o cara fica seis anos fazendo Game Jam e nunca lança o jogo. Então é aquela história. Vamos pensar assim numa analogia com o futebol. O cara fica só chutando o gol, mas ele nunca participa de uma partida. Ele nunca vai saber jogar futebol direito, entendeu? Porque para muita gente, a Game Jam surge de um problema social. Ela não consegue juntar um grupo de pessoas para fazer aquilo a hora que ela quiser, do tema que ela quiser. Ela tem que juntar com um monte de pessoas aleatórias para fazer um negócio de um tempo limitado, de um tema que ela nem escolheu. Você diz, ah, eu preciso de uma Game Jam. Pô, faz agora, cara. Ah, não, mas eu vou esperar a Game Jam. Não, cara, faz agora. Ah, não, mas na Game Jam eu junto mais gente. Você não tem capacidade de juntar a hora até a Game Jam, então você consegue entender que a Game Jam é uma bengala por causa de um problema social seu. E só para explicar, porque tem muita gente assistindo a gente que nem sabe o que é uma Game Jam, são maratonas de desenvolvimento de jogos onde pessoas se juntam sob um tema ou temas específicos para criar um jogo em 48, 24, 72. Tem Game Jam de 10 dias até. Aqui nasceu o Adbox, a gente fez um Game Jam de 9 dias. Mas isso que você falou, eu concordo, porque se você quisesse realmente sentar, qual Game Jam que o Walter criou, o Bermote que criou o Game Crack? Foi uma Game Jam que ele quis participar com ele mesmo. ele sentou e falou, cara, eu vou... Eu nem mandei para a Game Jam, tá ligado? Tipo, estava rolando o tema, porque foi assim, eu nunca tinha feito o jogo, ele estava rolando o tema, eu não precisei juntar ninguém. Suou o tema, o tema era cyberpunk, eu falei, eu vou fazer isso aqui. Tipo, você não precisa nem estar inscrito na Game Jam. Na verdade, você não precisa nem seguir o tema da Game Jam. É porque muitas vezes, a pessoa só consegue, ela precisa da Game Jam para poder reunir aquele grupo de pessoas com horário específico e tal. Mas se você ficar só dependente, tipo, não tem problema nenhum você reunir a Game Jam. Mas se você ficar só dependente de Game Jam, aquilo é um problema social seu. Eu acho que você concorda com isso. Concordo. É porque ela quer dizer que ela não consegue se reunir com pessoas em nenhum outro momento e nem aprender todas as outras etapas. É. Porque ela ou poderia aprender todas as outras etapas ou reunir em qualquer outro momento. Entendeu? Você não é obrigado a uma Game Jam. Ah, mas na Game Jam você conhece novas pessoas? Sim, mas você pode conhecer novas pessoas em qualquer lugar. É, eu acho que do ponto de vista de quem não conhece ninguém da área, é interessante para um começo. Mas se você que já conheceu, fez umas duas vezes em meio de ano, já conheceu uma galera, você precisa a qualquer momento começar a falar para essa galera assim, ó, e aí gente, vamos lançar esse jogo. Vamos terminar ele, vamos polir. Porque, concorda, é o que o Walter acabou de falar, cara. Você cria um negócio em 24 horas, música, efeitos sonoros, cara, nunca vai ficar melhor do que você ficar uma semana trabalhando neles com mais profundidade, né? O resultado do final do trabalho é diferente. Então, muitas vezes é um amuleto para muita gente que fica só participando de Game Jam sequencialmente e nunca entra em campo para jogar. E eu falo isso para os alunos, falo isso para qualquer pessoa. É legal participar de Game Jam? É, é legal só participar de Game Jam? Não, tem que parar, porra, tem que lançar o jogo. Aliás, um dos maiores bloqueios que a gente tem na indústria de games é esse. É um montão de gente que fica prototipando e nunca termina esse protótipo, esse protótipo nunca vê o mundo. Quantidade de jogos que a gente vê começando os projetos e não terminando, Walter, é a maioria. Quem lança já é uma vitória. De certa forma, considerando que a gente já está até o mercado, isso não é ruim para a gente. De certa forma, sim. Não, mas sério, você não precisa de um Game Jam para você fazer. Você não precisa da corrida das cores para você correr, você pode correr a hora que você quiser. Com cor colorida. É. Sobre ferramentas aí, cara, o que você tem no seu estúdio, a gente fala das ferramentas que a gente usa. Para começar, eu quero falar um negócio. para você começar a fazer música para jogos, você tem um computador no fone de ouvido, cara, o Walter tinha isso e uma placa porque ele gravava a guitarra dele, mas eu acho que se ele não fizesse música com guitarra, se fosse música só com synth, ele nem precisava de guitarra, cara. Por exemplo, ele vai falar, mas tem algum exemplo de jogo que foi feito assim, Cave Story, o jogo lá do Tom Fox, lá do Undertale, a maioria desses caras fez o jogo com o computador sem estúdios gigantes e o caralho, entendeu? Porque a placa de captura de áudio, ela vem por causa do problema de latência. É, também. É só porque você quer ouvir em tempo real. Se você não precisa ouvir em tempo real, tanto faz. Você vai usar aso em foral e pronto. Porque que foi assim, eu sempre gostei de mexer com música, eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, o primeiro computador que eu peguei a graça era falar naquele, tem aqueles microfone em branco que era fininho, assim, tinha aquele corpinho, assim, parecia até um pedaço da... Aí ficava aquele microfone em branco, assim, aqui. É um microfone em branco, fininho igual a caneta, né? Aí depois todos que enrolavam um rabinho de porco, você lembra disso? Aí, aí você botava assim, falava, aí eu falei, aí eu falei, aí eu falei, aí eu falei, aí eu ficava brincando com isso. Aí tinha, aí quando eu comecei a querer gravar a guitarra, tudo tinha problema da latência. Deu muito tempo até resolver o problema da latência. Eu acho que eu já estava, cara, foi na época do processador, foi do Atlan pra frente que eu consegui gravar com a latência mais ou menos. As placas foram evoluindo, né? Porque mesmo quem gravava com placa naquela época, as placas ainda tinham uma latência. E... 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 Obviamente com aquelas placas, aquelas Sound Blasters, aquelas coisas que nós tínhamos na época, não dava pra gravar com a latência. Era bizarra, absurda. Eu... Eu hoje uso uma... Audio File 192, que ela grava com uma qualidade que eu não uso pra nada, que eu uso só a 44. Mas ela grava em 192. Cara, eu... Quando eu comprei ela, agora eu tô com 35. Eu acho que eu tinha, tipo, 19 anos quando eu comprei essa placa. Eu já comprei a luzada, de um cara que não conseguiu usar pra nada. mas já tinha passado da... Já tinha passado do momento que não... Daqui pra frente tá resolvido a latência, né? Foi... Tinha aquelas Fury da Sound Blaster, você lembra? Foi dali pra frente que resolveu a latência. Dali pra trás tinha a latência, daí pra frente não tinha mais a latência. Então, quem entrou hoje provavelmente não tem problema de latência. Se ele quiser uma latência muito baixa pra ele poder gravar ao vivo, talvez ele precise de uma placa de captura. Algumas placas melhores já vêm com... Você consegue jogar o ácido floral num nível tão baixo que você consegue gravar com 2 milissegundos de latência e tal. Mas o problema dessas placas também é a qualidade da captura, mas depende. No caso do Volta, ele quer capturar o negócio totalmente distorcido e tal, então não vai fazer muita diferença. Até melhor pra ele se capturar o som mais sujo. É, mas foi... Tipo, sim, muitos anos. Tem mais de... Poxa, eu tava com o Victor. Tem 15 anos. eu tenho uma Scarlett 6, 6 e 6 da Focusrite desde 2013 e me atende bem. Tem várias entradas. Só agora que eu comprei os synths novos que agora eu tô precisando... Eu precisei comprar um patch panel pra poder chavear tudo porque ela não tem tantas entradas quanto eu preciso agora. Mas se eu quiser tocar ao vivo, se eu não quiser, eu fico chaveando o cabo de áudio entre um sintetizador e outro e tá tudo certo. Eu acho que ter boas caixas ajuda pra você fazer a mixagem e no seu... Mesmo que você não tenha uma sala mega tratada, eu recomendo que se você compra se você compra os monitorezinhos em Airfield, compra usado mesmo, tá? Melhor do que comprar uma... Se você for comprar aquelas caixas velhas, tipo, assim, eu não tenho nada contra o Fire, sabe? Mas eu tenho a obrigação de falar que aquelas caixas não são monitores, entendeu? Eles falam que é monitor, mas não é. Então, cara, pega um Kai K, pega um Adam velho aí, um Yamaha velho ali no mercado, tem uma porrada vendendo, você vai juntar ali uma grana e compra bons monitores de referência pra você fazer a mixagem, mesmo que sua sala não seja tratada, a qualidade do áudio vai ser melhor. Você pode ter uns bons fones, o problema de fone é que eu trabalhei muito com fone, já fiz muita trilha sonora inteira usando fone. O problema do fone é o cansaço que gera você ficar com aquela parada no ouvido o dia inteiro, isso mata até um pouco a sua audição, eu fazia a audiometria, esse ano eu não fiz ainda por causa do negócio do Covid, mas todo ano eu faço a audiometria e depois que eu parei de usar fone pra produzir 100%, eu tive bons resultados, tudo mais. É mais uma questão de saúde, questão também de que quando você escuta em caixa, ou seja, escuta o som, as pessoas vão escutar mesmo. Tem muita gente que joga de fone, mas eu acho que é importante ter as duas referências, um bom fone e tem fones bem interessantes e baratos, a KG tem o K52 que é barato. Esse da Cosa aqui, eu acho que eu paguei 70 reais nele e ele é o porta-pro sem ter a cara do porta-pro, mas é o mesmo falante. O porta-pro é mais de referência, né? Pra mix, eu acho que o da KG já começa a ficar legal, mas, cara, é isso. Você pode começar com o que você tem, é isso que é real, depois você vai sentir a necessidade de equipamentos novos e aí você pode ser igual o Walter que sentiu a necessidade de equipamentos novos e que ele acabou fazendo, acabou criando os equipamentos dele. Se você for mega, mega... O Walter é o nerd de equipamento, né? Ele vai e fala, cara, foda-se, eu não vou comprar pra pegar a mão com o cara numa pedaleira pra poder pegar e fazer efeito. Eu vou fazer os meus próprios efeitos. Eu aqui tenho uma porrada de sítio e tal. É, o caso, na verdade, pra você fazer os primeiros são muito mais caros do que você comprar porque você perde tanta peça, né? Mas é um caminho que a pessoa escolhe seguir. eu gosto de fazer isso. Então, eu tô fazendo o que eu quiser. Mas você não é obrigado ter equipamento especial nenhum. Talvez a resposta seja essa, do Thiago. Sim, e tem uma boa cadeira, velho. E ela vai salvar as suas costas e eu acho que o computador é uma boa cadeira e um fone de ouvido bom já vai te ajudar a começar. A gente fica relegando cadeira e aí a galera fica toda com problema nas costas depois. Quando eu miguei de uma cadeira bosta pra uma cadeira boa foi uma das maiores saúdes que eu tive aqui no estúdio. Eu tenho uma porrada de cinti, eu tenho uma porrada de coisa aqui, mas isso não quer dizer porra nenhuma se eu não sentar a bunda na cadeira e fizer a música de um jeito legal, sabe? Isso aqui é só vessel de ideias, sabe? Eu uso isso pra sempre. É legal porque é um brinquedo novo, toda vez que você comprava um brinquedo novo, você fica mais criativo. mas na real isso vai fazer muito pouca diferença no som que você produz. Essa é a grande verdade. Walter é super super vivo isso aí também. E estão perguntando aqui qual a nossa formação qual a formação no segmento de games você tem formação no segmento de games ou são autodidata? Pode começar, Voltão. Cara, o que eu tenho de formação formal provavelmente é um pouco do agudo que eu perdi quando eu era dentista por causa do motor. Tipo, tenta pensar qual foi a última vez que você foi num show que um músico ele tinha um estudo formal de uma faculdade de música. Às vezes um curso que você pega igual o curso do Adama e a gente dá o filezinho pronto. Não estou dizendo que você não deve fazer curso nenhum. Deve fazer o curso. Mas grande parte do seu sucesso em conseguir resolver problemas é a sua capacidade de conseguir achar resposta para eles. Então, você... Ah, tá o som tá horrível. Tipo... É igual, por exemplo, eu mudei aí eu não tinha um amplificador de áudio. Aí eu fiz esse amplificador de áudio que eu estou usando aqui. É. Tipo, ele tem até botões que eu tinha ideia de colocar, tipo... Eu não sei se eu não tô ouvindo. É, deu uma coisa aí, Valtão. É, tem outro aqui. Olha que beleza. Ele acabou de ser montado e tal. Eu coloquei quando eu tava montando eu tive ideia de colocar alguns efeitos nele. Aumente pouco aí, Valtão. Aqui baixou o volume. Voltou, voltou. Estou aí agora? Eu tô sem retorno. Não, tá o que? Tá ok. Ah, beleza. Então, não vou mostrar a câmera aqui, mas é... Caramba, é uma taxa de um vinho tipo essa aqui com alguns botões que eu coloquei. Eu montei com dois BC526, que são os dois transistores, e eu usei dois, foram quatro capacitores de mil bilifar e mais uma meia dúzia de peça só pra poder corrigir aí o agudo, o grave. Coloquei uns outros efeitos também que eu nem usei pra poder cortar cheiro de celular e tal, mas isso acabou precisando. Eu montei isso agora de manhã. Mas aí eu... Até me perdi da pergunta. Ah, a formação são autodidatas. cara, mesmo se a pessoa tiver a formação formal, ela não vai valer nada se ela não conseguir achar resposta pras próprias perguntas. Então, basicamente, você tem que criar uma hipótese. Ah, tal coisa não funciona. Vamos supor... É igual a última gravação que eu fiz. Eu montei esse drone de corrida aqui pra colocar no subador. Aí o som dele, o vento, ele tava dando um... Aí você cria a hipótese. A hipótese que eu criei inicial. Colocar um filtro na entrada da câmera. A outra hipótese. Mudar o microfone pra uma outra posição. Aí você cria uma outra hipótese. Cortar depois que ele som horrível no posto do processamento. Aí você cria várias hipóteses. Aí você testa essas hipóteses. Aí depois que você testou essas hipóteses, normalmente você chega a resposta pra essa pergunta e outras. aí surge uma outra pergunta. Aí você cria, por exemplo, vou tirar pro posto do processamento. O posto do processamento vai ser analógico, ou seja, eu vou colocar aquele som entrando e eu vou cortar a parte do agudo estragado com o capacitor. Qual capacitor? Aí eu tento 0.01 me falha. Eu vou trocando os capacitores. Ah, não. Eu vou fazer pro software. Qual software? Ah, o VST. Qual VST? Aí você procura na internet. Tem um RX. Tem um RX, por exemplo. Aí você vai chegando as suas respostas, mas independente da sua formação, você só vai chegar a uma resposta basicamente se você provavelmente caminhar por um caminho de auto de dado, pelo menos em achar a maioria das respostas, porque no curso você vai ter todas as respostas pra tudo. O curso é só um guia e eu falo isso tendo um curso que eu fiz curso pra caralho. Ah, qual a sua formação em música? Música eu não fiz faculdade, eu fiz faculdade de tecnologia, mas eu fiz conservatório quando era mais novo e, cara, o conservatório foi muito bom pra aprender muito conceito, mas foi muito ruim porque ele quase fez eu parar de querer ser músico, porque era de um elitismo meio até beirava o babaca que eu via no conservatório e eu quase desisti de ser músico durante o conservatório. Aliás, por isso que eu fui estudar TI na faculdade, porque eu falei, cara, isso não vai dar dinheiro e, cara, eu não quero ficar convivendo com essa galera que é meio babaca. Essa foi uma das verdades da minha experiência quando eu enfrentei, acho que hoje melhorou e tal, mas na minha época era assim. Fiz todos os cursos de game áudio gringo. A gente fala que hoje melhorou é pra não ofender ninguém, tá ligado? É a mesma merda, mas se vai ser pra sempre, é a mesma merda, é o floquinho leve, tá ligado? Mas então, é o floquinho leve, é o floquinho único. É lógico, você sabe disso, todo mundo que tá ouvindo sabe disso. Existe um monte da ignorância, cadê o monte da ignorância aqui? cadê? Aqui, aqui tá um monte da ignorância. Aí, a pessoa tá aqui em cima do monte da ignorância. Aí, tem as pessoas que concordam com as pessoas que estão em cima do monte da ignorância pra poder subir pro monte da ignorância também. Aí, ela vive dentro daquela sociedade regida pela ignorância. E é quase assim sempre. Às vezes, eu tô nessa também. Às vezes, eu tô sendo completamente idiota aqui. mas, normalmente, não. Normalmente, não. Normalmente, em qualquer grupo. É igual o Tiago falou do elitismo. Existe o elitismo. Aí, chega uma pessoa, não, uma coisa foi balanceada de tal maneira. Aí, o cara começa a cagar regra. Aí, quando você vê alguém cagando regra, você toma cuidado, senão ele vai cagar em cima de você também. É. Não é assim? O elitismo, basicamente, é alguém cagando regra que acaba cagando no seu pé e fica aqui, tudo sujo de regra que ele mesmo cagou. E, eu acho que é isso, e assim, só... Não, relaxa, relaxa. Só pra fechar, aí eu fiz todos os cursos online que eu podia fazer de game-out. Eu fiz o curso da Berkeley quando eles ainda filmavam a galera dando aula. Fiz o curso do Leonard Paul. Fiz todos os cursos gringos antes de fazer o meu curso. E eu tinha um problema que é assim, cara, era muita teoria e pouca bunda na cadeira pra fazer as coisas. Então, a base do meu curso é bunda na cadeira e avaliar o trabalho dos alunos. Eu acho que assim eu sou muito mais útil do que ficar só explicando teoria. Tem teoria, tem teoria, mas você consegue achar isso na internet. Agora, você achar alguém que vai te dar uma resposta sincerona, tipo o Walter, dá quando eu mando as coisas pra ele ou quando ele manda as coisas pra mim eu dou pra ele. É difícil achar isso aí. Então, assim, eu acho que a formação ela é legal, só que ela não vai fazer você criar porra nenhuma. Vai depender. Você vai ter que decidir a hora de criar. E assim, esse negócio de precisa de curso, cara, é legal fazer curso porque ele te entrega as coisas mais, te entrega mais os atalhos. Eu me ferrei pra caralho nesses últimos anos aprendendo e eu entrego o filé do que eu aprendi. Mas, dá pra fazer sem curso? Dá. Dá pra você fazer as coisas sem curso. Isso é igual aquela história, não tem aquela história da roupa nova do rei? Que o rei tava nu, mas ninguém queria dizer que tava nu. Às vezes, tem coisa que é muito ruim. Coisa que é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Ah, não, mas isso foi o fulano de top. Não, cara, é ruim. É ruim, você não quer ouvir que ninguém gosta daquilo. É um negócio que não funciona em nada, você coloca no... Cara, é igual... Às vezes, você vê um filme e direção de áudio do filme é horrível, assim. Aí você vê assim, olá, tudo bem? Tipo, corte horrível, aquele corte não serve pra nada, aquele corte não serve pra um vídeo, não serve pra nada. Não, mas isso foi o grande fulano de tal professor, não sei o que, que escolheu isso. Porra, é ruim, cara, tanto que ninguém aguenta ver aquilo. É igual, por exemplo, ah, não, essa música é típica do Brasil. Nada, cara, ninguém nem ouve. É, 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 é tipo, são os, os montes da ignorância, né? Às vezes tem que subir todo mundo e fica todo mundo dentro daquilo ali. Isso aqui é muito bom, isso aqui é ótimo, isso aqui é perfeito. E todo mundo ali sabe que é ruim. Todo mundo ali sabe que é ruim. Isso é igual, é o elitismo. Talvez seja o principal problema do elitismo é que todo mundo tá vendo que o rei tá nu, mas ninguém quer falar que o rei tá nu. Lembra a história do rei tá nu? Toda criança acha que já leu isso. É roupa nova do rei, chega um cara, fala que é roupa invisível, só os inteligentes poderiam ver. Aí todo mundo fica fingindo que tá vendo porque ninguém quer, porque é ser idiota. Então, ah, a tal música foi muito revolucionária e tal, aí fica um negócio mal gravado, um negócio ruim, você não gosta de ouvir, dá até dor de cabeça. O cara ouvir aquilo por muito tempo ele fica até constipado. Aí, não é porque alguém falou que aquilo é bom, você fala, não, isso é muito ruim, cara, isso é desagradável. E tem também o cara que ele é extremamente negativo, que ele fala, não, isso é muito ruim, isso não vale nada. Mas tem um monte de gente que gosta. Então, existe um mercado pra aquilo. Isso é igual, eu sempre toquei guitarra, eu lembro, e sempre tem aquela que o guitarrista fala, não, mas eu faço melhor. Mas não tem nenhuma música gravada, nunca lançou nada, nunca concluiu nada. É tipo o super especialista que não tem produto nenhum. Não é mais ou menos isso? É o super especialista sem produto, eu sou especialista em críticas. O cara nunca fez nada. E, é, eu gosto muito do portfólio. A pessoa fala, ah, mas isso do seu, o que você fez aí, cara? Vamos ver as coisas que você fez, o que você lançou, pra ver se sua opinião vale ou se não vale. É igual, outro dia teve uma coisa, o que você gostaria que estivesse no festival tal de jogos? Eu falei, talvez que o juiz tivesse lançado um jogo, o que vivesse disso. exato, mas é real. Esse negócio que você falou é importante, porque o maior crítico dos seus jogos é a pessoa que gastou 20 reais, 30 reais, comprou, e aí ela vai lá na Steam e comenta do seu jogo. É, é, cara, não tem, porque essa pessoa jogou, cara, mostra lá a quantidade de horas que essa pessoa ficou no seu jogo. Como é que você vai opinar do jogo que você ficou um minuto nele, por exemplo? Ou como é que você vai opinar do jogo que você nem sequer jogou, entendeu? E eu acho, isso é uma coisa, cara, que é bem real e eu costumo até mostrar pros clientes assim, ó, cara, é boa a trilha do jogo? Ó, cara, dá uma olhada aqui na página do jogo, na Steam, entendeu? Vê aí. É, isso é igual pastelzinho de Belém, tem gente que adora pastelzinho de Belém e ele é famoso e tal, mas tem gente que detesta pastelzinho de Belém. Às vezes o juiz é o cara que não gosta de pastelzinho de Belém. Aí ele come, ah, tem gosto de ovo, parece até um chuvisco, tem um doce de ovo também. Mas não, tipo, às vezes ele é o cara que não gosta de pastelzinho de Belém, então o seu produto é ruim porque o cara que não gosta de pastelzinho de Belém, não, não, tipo. Respondei uma pergunta rápida que fizeram aqui pra mim, se pegar uma pra nós dois aqui. Tiago, você faz a implementação do áudio dos jogos que apenas produz? Faça a implementação, F-Mod, Wise, já fiz na Unity há muito tempo atrás, hoje eu nem abro quase a Unity, hoje eu faço, a minha vida é produzir F-Mod Wise, cara. Eu sei que o Walter, essa pergunta é meio inocua pra ele, porque é claro que ele implementa os jogos que, o áudio dos jogos dele, até porque ele faz, depois até vamos fazer uma vírgula aqui das perguntas, e eu quero que você compartilhe com o pessoal como é que você cria os sistemas de áudio procedural dos seus jogos, que é uma das coisas mais interessantes, assim, que quando o cara desenvolve as duas coisas, dá pra ele a possibilidade de fazer isso de uma forma bem... O Walter praticamente construiu um middleware de áudio procedural pros jogos dele, né, e eu acho que é um tópico bem interessante. Walter, eu acho que, eu vou até pedir um parênteses nas perguntas, e eu vou pedir que você explique pra galera, porque eu acho que é uma coisa muito legal. Tá, beleza. Porque, assim, o último jogo, a trilha dele tem 40 músicas. Só isso aí inviabilizaria até a construção do jogo. Tipo, você vê que tem banda que leva 10 anos pra lançar um CD, aí você vê uma trilha com 40 músicas, tudo original e tal. Tô chegando aqui, tô chegando. 40 músicas no Garden Falls. Tô ligado, mas tô chegando. É, é o... Quando você consegue, pelo menos eu acredito que o futuro do conteúdo, ele tem que ter um pouco de procedural, porque não tem como você produzir todo o conteúdo manualmente. Então, a vantagem é você botar parte desse trabalho pra robô. Aí, por exemplo, vai fazer... Aí existem algumas formas de fazer coisas procedurais, porque se o negócio for totalmente procedural, fica um chuvisco, um chiado, uma coisa horrorosa, fica um... É igual você misturar todas as cores àquele marrom horrível. Você precisa... Basicamente funciona em você separar as sementes. Isso vem em cima de teoria de criação procedural, mas funciona assim. Vamos supor que você crie... É igual... Eu tô fazendo esse mandador de voo e, por um momento, eu tinha criado um jazz boat, que é um robô que fica solando em jazz enquanto você voa. Eu até tirei porque ninguém entendeu isso. Mas era legal porque o solo dele de jazz era um solo perfeito e com improvisações lógicas e tal. Então, a forma mais simples seria você constrói trechos específicos, aí você cria uma matemática de como aqueles trechos vão se recombinar. Aí você coloca o software para poder recombinar aqueles trechos e, em cima disso aí, você passa a ter uma trilha que seguiu as suas regras em cima de trechos que você tocou. Então, parece que você tocou. Aí, em cima desses trechos, você consegue entender que dentro, vamos supor, dentro de uma batida de 127, você consegue colocar duas de 254 ali no meio, uma de 63,5 para poder encaixar ali é meio mais matemática, assim, mas, no final das contas, eu posso dizer que as minhas últimas músicas, por mais de 100 tentativas do Robob, eu escolhi algumas, eu fiz alguns ajustes e tal, e ficou parecendo que era eu que estava tocando, porque ela era montada em cima de samples de eu tocando guitarra e tal. Porque, quando você toca uma música, vamos supor, vamos supor que tem uma linha específica de guitarra, você tem que tocar aquela guitarra, aí aquela guitarra vira um sample e esse sample vai ser reorganizado. Beleza. Uma vez que você criou o sample, não faz diferença que já foi tocado uma vez por um ser humano, então o robô reorganiza isso ao ponto em que eu não consigo dizer se for um ser humano ou um robô que reorganiza. Ele reorganiza de forma randômica? Segue o padrão matemático, tipo, que eu gosto que depois que chega metade da música tem um trecho diferente, então ele aumenta a variabilidade. Tipo, não tem aquele sistema que é a música em quatro partes, lá pela parte três ela é diferente? Isso tem quase toda música de rock assim, quatro partes, terceira é aquela que é diferente. É a música pop também, né? Sim, é quase tudo, eu acho. Outro dia eu estava ouvindo aquela banda Diane Wood, que é de música eletrônica, que também é a terceira de quatro partes, é a parte diferente. Você pega punk rock dos anos 90, a terceira de quatro partes é diferente, você pega... Então, meio que isso ficou no robô, a forma que ele organiza, o tanto que ele pode variar ali e tal. Aí na maioria foi só questão de eu mudar o pitch, mas batidas excelentes, você tem uma escola de samba ali, pronta, com 200 musicistas tudo tocando ali, mas é tudo robô e tal, e funcionou. Mas basicamente você tem que definir quais as regras que você usaria no mundo real, aí você precisa dos samples que você tocando no mundo real, mesmo que você pega lá um tantã e faça sua batidinha de tantã e fez várias batidas de tantã, ele vai reorganizar essas batidas em cima do tempo, vai falar, mas eu preciso de um robô para fazer isso. Cara, então você escreve esses pedaços em carta de papel e joga aleatório e depois vê como é que ficou. A vantagem do robô reorganizar é que você tem infinitas tentativas, só não clica, você troca, 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 opa, opa, o maneiro isso aqui, deixa eu ver de novo. Puta merda, ficou bom, hein? É, e estão perguntando aqui onde estudaram essa teoria de, o Rafael Melo perguntou, onde estudaram essa teoria de música procedural? Eu acho que, cara, é, 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 procedimento, os procedimentos dependem de um algoritmo, quem escreve os algoritmos são as regras, né? depende do algoritmo que você escreve, os algoritmos são as regras, quem define as regras é quem está programando, então, eu diria que não tem, esse sistema que você falou, ele é possível de fazer no Midler, se a gente quiser, dá para fazer no Midler, dá para fazer no Midler também. Muitas vezes, você coloca, às vezes, no próprio jogo, para o jogo reorganizar os pedaços, às vezes tem, por exemplo, uma forma fácil, você cria a música, você criou essa música, aí você separa a batida de bateria, aí você separa depois quatro organizações de instrumento, começa o jogo, fica assim, com músicas tocando junto, dependendo do que ocorre, ele abaixa algumas delas ou outras, entendeu? Isso seria bem, bem simples como fazer, aí à medida que você vai deixando esse processo mais complexo, vai ficando mais variável, mas começa, vai aumentando a chance de surgir algo bizarro ali, nem sempre esse negócio bizarro é ruim, mas algumas vezes surge um COVID, a aleatoriedade que funciona no sistema processual, ela funciona na natureza também, na maioria das vezes não dá nada, e muitas vezes ocorre algo que se estende grandiosamente para o bem ou para o mal, mas porque tudo isso é característica da própria aleatoriedade da coisa, então tem muitos trechos feitos em procedural que eu poderia ter tocado, mas eu não toquei, ele surgiu ali porque ele apareceu e eu achei maneiro, mas aparece muita coisa que simplesmente não vira nada também, e eu acho que eu não respondi a pergunta não. você explicou como é que funciona o seu sistema, cara, porra, tá excelente, e essa questão de onde estudar teoria da música procedural, a gente acabou de falar que não tem ali bem uma teoria, você define suas regras, se isso gerar alguma coisa que de certa forma é dissonante, ou é gerar algo não musical, você pode melhorar e refinar o seu algoritmo, que são as regras, para fazer de um jeito que faça sentido para você, ou gerar coisas absurdas também. Tem algumas perguntas aqui falando que como que a gente, estão falando do Fmod, qual a influência de uma ferramenta tipo Fmod na produção como um todo, a pergunta do Kainan e de outras pessoas falando de Fmod, cara, não é só Fmod, é essa ideia de você criar música através, você organizar música no jogo através de alguma coisa que pode ser ou baseada em regras de design do jogo, que é o que o Walter pensou no design de música para o jogo dele, é como se fosse um game design de música aplicada ao jogo, ou regras randômicas aleatórias, o Fmod é uma das ferramentas que proporciona a gente fazer isso, isso muda muito o jeito que a gente faz música para os jogos, ele é importantíssimo, se o Walter não tivesse criado o sistema para ele fazer isso, o jeito que ele faz música para o jogo dele, a percepção de música do jogo dele seria completamente diferente, seria algo mais estático e que poderia ficar até monótono, porque aleatoriedade gera diversidade, né, Walter? É, o cara quando ele compra um jogo, quando ele ouve uma música, é igual, a demanda de drogas pelo ser humano, ela sempre ocorreu desde o primórdio, drogas para entretenimento, mas aí você pergunta, mas você está fazendo, não, todo entretenimento ele está te fornecendo um tipo de emoção, o cara quando ele quer ouvir uma música, ele fala, já ouviu tal música? O negócio é muito doido lá, aí você fala, pô, é muito doido lá, vamos ouvir, aí você fala, pô, é muito doido mesmo, na verdade você está comprando ali uma emoção diferente, é uma aventura musical, você entendeu? Ah, você já comeu tal coisa? Nossa, aquilo ali é meio apimentado, é meio doce, tipo, você está indo comprar aquela emoção ali, você entra naquela pilha ali porque você quer ter aquela sensação ali, entendeu? Então, com música é mais ou menos assim, às vezes algumas experimentações, às vezes você quer um negócio mais diferente, às vezes tem coisa que começa a ficar muito monótono, fica amassante, ou então, por exemplo, em muitos jogos, os tiros são a percussão, então em vez de ser um tiro normal, como era no mundo fantasioso, o tiro ele carrega um específico, que esse específico não estraga a batida da música, porque ele entra tipo com uma batida quebrada, a música tem a batida dela e os tiros entram tipo com uma batida quebrada na música, então está lá o jogo normal, aí tem a batida quebrada dentro dessa música, mas a batida quebrada, na verdade são os tiros, então funcionou dentro daquilo ali, vai funcionar sempre? Não, funcionou aquela vez, não quer dizer que isso seja uma regra, não vou entrar nessa agora de ficar jogando regra, mas, de novo, cara, eu me pergunto muito pro Lixo, eu não sei se estou exatamente respondendo ou não. Não, respondeu, a questão é a seguinte, as regras, você define, você pode definir, você tem a liberdade no jogo de definir as regras, e respondendo várias perguntas que fizeram aqui, e essa é uma grande diferença, e essa é uma coisa que faz isso ser especial, e respondendo o Kainan, que falou aqui, ah cara, estou fazendo um projeto em Unreal, eu posso usar os midders, você pode usar os midders, vai te ajudar pra caramba, porque você pode não conhecer tanto programação, mas se você quiser aprender programação, o Unreal também tem bastante ferramenta de áudio, vai sim ajudar, sem dúvida nenhuma. Estou perguntando sobre o orçamento de uma trilha, cara, como fazer um orçamento de trilhas e efeitos sonoros, alguma média de valor, cara, não tem média de valor no mercado, tem gente que cobra nada, e tem gente que cobra muito, e isso vai depender do valor que você está entregando para as pessoas. Não tem uma tabela, todo ano a Game Soundcon solta lá uma tabela, mas é gringa, e que fala que você não pode cobrar menos de 200 dólares por um minuto de música, e, assim, se for pensar, faz até algum sentido, mas tem gente que cobra muito mais, tem gente que cobra muito menos. É aquela história, a oferta procura é demanda, tem muita oferta de músico, eles acabam derrubando a demanda, mas quando tem um músico, por exemplo, que as pessoas querem trabalhar igual, por exemplo, a Red Nose queria trabalhar lá com o Walter, uma empresa queria trabalhar comigo. Então, na verdade, eles não estão mais buscando a alta demanda, eles estão buscando alguém específico. Então, a gente consegue negociar um preço melhor, porque... E o preço vai do quanto você quer fazer aquilo ali? Você fala, ah, mil por dia vale isso aqui, vale, eu faço esse esforço aqui por mil por dia, eu vou gastar X dias o preço é tanto. Aí, ah, às vezes o cara está com... Ele só quer ter alguma coisa para ele fechar aquele mês porque ele vai receber um trabalho e tal, então ele quer muito fechar aquilo ali, ele fala, ah, eu preciso de tanto, dá para fazer por tanto, beleza? Aí eu falo, beleza, o cara já sobreviveu aquele mês ali. Ou então é um negócio que você não quer fazer mesmo, aí você não quer fazer, você coloca um custo proibitivo que valeria a pena, aí o outro tal, aquele custo proibitivo, aí você tem uma semana de merda. Eu escrevi um livro que chama Game Audio Business, ele é grátis. É só digitar Game Audio Business lá e baixar um PDFzão em 55 páginas. As pessoas têm muita preguiça de ler, mas se você ler tem lá todo o sistema que eu faço no meu orçamento sem nenhum tipo de filtro, como eu faço para fazer, quais tópicos eu coloco no orçamento e tal. A gente ia ficar aqui falando disso a tarde inteira se a gente quisesse, mas é basicamente o que o Alvaldo falou. Eu particularmente eu vejo o quão eu quero fazer aquilo e quantos dias eu vou gastar para fazer aquilo. aí vamos supor se o preço é 2 mil por dia, mil por dia, 500 por dia, 3 mil por dia, mil dólares por dia, aí você calcula em cima, é tanto? Aí o outro cara fala assim, não, aí beleza. Perdeu o orçamento. Eu acho que dá para negociar e tal, mas eu acho também que tem o preço flutuante também. O preço flutuante você coloca opções de preço. Esse jogo tem como fazer com tanto, mas se quiser que ele fique mais rico dá para fazer com tanto, mas ele tem mais músicas. Se quiser que ele fique mais rico ainda dá para colocar por tanto, ele tem várias músicas. Aí você consegue saber quanto que a pessoa estava disposta a gastar e pegar o máximo do orçamento. O Osho está perguntando qual a minha cadeira, qual cadeira você indica. Eu indico a melhor cadeira que o seu dinheiro puder comprar. Eu comprei a minha, eu queria ter uma Herman Lee, mas uma Herman Miller que eu experimentei na casa de um amigo meu e falei, caralho, essa cadeira é muito foda, mas ela é muito acima do que eu posso pagar. Aí eu vi uma cadeira parecida que aguenta meu peso num site chamado E-Cadeiras. Eu fui lá no showroom deles, experimentei e falei, cara, essa cadeira faz sentido. Ela custa um valor que está dentro do meu bolso, eu vou comprar ela e comprei. Você tem que, eu acho que, é que hoje é muito difícil com esse negócio de pandemia experimentar, mas... É uma cadeira de carro de corrida essa sua? É uma cadeira normal, mesmo ela é ergonômica e tal, não é cadeira de... Não é aquela cadeira de gamer, não. É... Parece a cadeirinha, né? Quando a criança vai no banco de trás, aquela cadeirinha tem... É igualzinha, é igualzinha, a mesma cor. Exatamente. E... Bebê Conforto, nome. Bebê Conforto. Então, assim, eu acho que é isso, você só tem que se preocupar, porque às vezes a gente vai gastar cem reais na cadeira, cara. Cara, essa porra vai te segurar o dia inteiro, vai trabalhar o dia inteiro. Cara, eu firmei o estúdio o dia inteiro, velho. Não tem um lugar na minha casa que eu fico mais do que o meu estúdio, onde eu tô fazendo música. Eu saio, acordo, vou fazer meu exercício, depois eu tomo um banho e eu venho pra cá. Aí eu vou almoçar, aí eu venho pra cá. É... Então, meu, eu fico o dia inteiro aqui, tem que ser a câmera... Eu tenho que me preocupar muito com isso. Eu não sei o que você pensa disso, Walter, mas eu... Pra mim, ajudou muito. Cara, eu mudei tem poucos dias e minha cadeira ficou na casa anterior, então eu tô numa cadeira horrível. Então eu tô caminhando muito, tô passando muito tempo fora de casa, mas eu não fui casa nessa cadeira. Aí eu não trouxe minhas coisas todas. Bom, estão perguntando... Estão perguntando qual é que... Então, perguntaram também aqui, eu acho que a Lúcia perguntou... A Lúcia e o Denis perguntaram pra gente de como a gente vê o mercado de games no Brasil e tudo mais. Eu já quero tomar a frente... Eu tenho uma resposta polêmica. Eu já sei que sua resposta vai ser muito polêmica. A minha, no geral, é que assim, eu não enxergo o mercado de games como algo local. Se você quer fazer jogo pra vender no Brasil, esquece, bicho. Sabe? Vai fazer outra coisa, porque o Brasil é responsável dos meus jogos por menos de 8% da compra deles. O Brasil não compra jogo indie, o Brasil só compra jogo triple A e mesmo a quantidade de jogos triple A que o Brasil vende, ela é íntima perto do total geral do mundo. O Brasil é o quinto mercado de compra de jogos triple A, que são poucos. Sai três, cinco, seis jogos do triple A fodas, assim, no ano. O resto do jogo indie. O brasileiro não gosta de comprar jogo indie, gosta de ganhar de graça jogo indie. Então, assim, a gente já, desde cedo, e conversa e tal, a gente já começou a pensar assim, velho, qual o melhor produto que eu posso criar pra vender o mercado de fora? É o produto global que vende pra China, o Adbox vendeu pra China muito, vendeu pro Canadá muito, vendeu pros Estados Unidos muito. No Brasil não vendeu muito. Então, a gente tem que pensar sempre, por mais que a gente esteja criando o produto aqui no Brasil, que ele vai vender pra fora. Esse negócio de, ai, vamos pensar em fazer um jogo mega localizado português. De índio, de índio. A gente até faz. Com saci. Eu acho legal, só que se não for alguma coisa que o mercado mundial compra, vai morrer, entendeu? Não vai ser um produto que vai ser vendável e não tem essa. Uma hora, você pode ter ajuda, pode ter outra coisa, mas uma hora vai ter que vender. Se não vender, vai morrer. Basicamente isso. a minha resposta é bem parecida. O meu, acho que não dá nem 5%. Você vê. Porque eu nem português coloco também e mesmo se colocasse também não ia dar nada. Eu tenho review negativa do Brasil. Não, tem review positiva também. A minha média é 95% positiva. Mas às vezes tem um review assim, é tipo... Cara, você tem algumas reviews de todos os países, algumas reviews negativas e tal, mas basicamente o brasileiro é o terceiro ou quinto ou o que seja de AAA mesmo. Você vai ter uma produção independente, você vai ter que espalhá-la para o mundo todo. Então, não existe exatamente um mercado brasileiro. É igual eu falo assim, é o desenvolvimento indie brasileiro. Não faz diferença no lugar que você está. Na verdade, a diferença que faz é que quanto mais barato o seu custo de vida, mais você pode errar. E por isso que o Brasil vale a pena ainda porque quando se ganha moeda estrangeira e se vive no Brasil, eu estou no Brasil exatamente por causa disso porque o seu custo de vida é muito mais barato do que se eu morasse no Canadá, onde é a empresa principal que eu presto serviço. Acho que o Walter está ainda no Brasil por causa disso, talvez por causa do filho dele, não sei. Mas basicamente por causa disso. tipo, eu estava pensando isso e é igual o cara, ah, meu estúdio pode deslanchar e eu vou para o... Aí falou um país ali que eu não quero tomar o cara. Porque ele não deu certo no Brasil. Aí eu pensei, se ele não deu certo em Brasília, ele tinha que ter ido para a Bahia porque ele ia gastar um terço do custo dele. Aí ele ia poder levar o triplo do tempo ou ia poder ter o triplo de gente ou gastar o triplo de frio, não para um lugar que é mais caro. Aí o cara às vezes quer para um lugar mais caro para ele pegar o incentivo do governo de um outro lugar que veio de impostos que ele nem pagou. Então, o que o Thiago Adamo falou, cara, o Brasil tem a vantagem que você tem o custo X para viver e você pende para o mundo todo. O Brasil é um país que a gente tem muito espaço para fazer muita coisa interessante porque a gente está começando, tem muita coisa começando aqui é um país que a gente tem abundância de várias coisas que lá fora a gente não tem em alguns casos. Eu já fiquei meses lá no Canadá e tal. Eu gosto, acho legal, moraria, moraria, só que assim, eu não vejo o Brasil tão mal assim com o lugar para morar. Agora, você fazer um produto pensando 100% em venda para o público brasileiro de jogos, você está errando no mercado porque a maior parte para o público é o consumidor e assim, uma coisa que você precisa entender que acho que é legal contextualizar as pessoas, Walter, a gente vende na mesma prateleira do jogo AAA. Então, as pessoas lá fora e hoje está cada vez mais intrínseco na cabeça do jogador lá fora, o Brasil ainda tem a cultura do Playstation, então a cultura do Playstation é a seguinte, tem que comprar o novo jogo do Kojima, o novo Final Fantasy e o novo Call of Duty, que na verdade chama Call of Duty, mas a galera chama de Call of Duty. É isso que o brasileiro médio pensa e é isso que ele vai fazer. E aí vai na BGS e vê os jogos gigantes. O jogo indie ainda não é uma realidade, mas se for pensar em termos de vendas gerais das plataformas, os jogos indie hoje eles batem de 50% a 60% das vendas. na quantidade, somar todos os jogos indie contra todos os jogos AAA. Por isso que as plataformas abrem, a Nintendo Switch abriu, a Sony abriu, a Playstation, a Microsoft abriu, a Xbox, a Steam facilita pra caramba. Por quê? Porque as pessoas precisam de material pra consumir. E por isso que eles jogam a gente na mesma prateleira do jogo AAA. Porque pra eles, não importa se ele tá vendendo um jogo de 500, de 300 dólares, sei lá, de 300 reais lá, ou você tá vendendo o jogo de 1 real ou 20 reais ou 30 reais meio do Walter. Ele tá vendendo tudo, vendendo em quantidade, entendeu? E pra gente é legal porque a gente tá na mesma prateleira, um pouquinho diferente de filmes, e a gente tem chances mais ou menos igualitárias, porque obviamente a gente não tem a grana de marketing de uma empresa AAA, mas a gente tem a mesma visibilidade teoricamente do que eles têm quando saem na plataforma. O que vai diferenciar é que as empresas investem em aquisição dos jogadores e a gente não faz isso, a gente testa o produto, se ele for bom os jogadores vão querer, vão comprar, vai gerar ali uma atração dentro da plataforma e vender. Talvez o principal ponto que ele falou é que não faz diferença se você tá no Brasil ou num outro lugar ou se você é uma capivara de três pernas. É igual o cara falar ah não, mas eu sofro preconceito. Cara, que preconceito? Você vende igual, ninguém sabe como é que você é, ninguém sabe sua cara. Se você é um alhama gigante, não tem como saber, é só um avatar da empresa. Você já observou isso? O cara fala ah não, mas o brasileiro é respeitado. Cara, ninguém nem sabe que você é brasileiro. Não faz nem diferença. O jogo que é interessante, ele pega. Eu acho que tem preconceito em várias outras coisas, mas no mercado da hora de vender um jogo, não existe isso porque é sui generis. A coisa está lá, você entra numa aparece na lista, só não vai fazer a merda de lançar o jogo e colocar a página da Steam dele toda em português e não traduzir para inglês. Aí não vai vender, é simples assim. Porque as pessoas não entendem, a maior parte das pessoas do mundo entendem inglês e não português. Então você tem que tentar fazer um negócio localizado para o mundo. e é isso. O mercado no geral, eu vejo como mercado global, o mesmo espaço que o compositor tem aqui é o mesmo espaço que o compositor vai ter, sei lá, na Suécia. A gente tem acesso aos mesmos softwares que os caras têm. O mesmo WISE que a galera usa no jogo Tripway, eu tenho aqui baixo, posso usar no meu jogo. A mesma Reel que os caras usam no jogo Tripway, o Walter usou para fazer o simulador dele. Estou usando. Então assim, a gente pode, a gente tem hoje nessa parte uma coisa muito democrática para desenvolver e, velho, é isso. É não ter medo, a gente tem essa síndrome de, ah, porra, brasileiro e tal, tudo mais, vamos fazer a parada acontecer. Faltam cinco minutos para acabar o painel, se tiver alguma pergunta, acho que dá tempo de responder mais uma mas eu acho que foi importante colocar esse ponto de que não é exatamente o mercado brasileiro, você faz para o mundo e se você superlocalizar ele, você vai estar superlocalizando para 5% ou outro que seja, menos de 10% com certeza. Você vai ter problemas lá na frente e, enfim, é isso. Eu acho que eu queria, bom, acho que não vai surgir mais nenhuma pergunta aqui, perguntaram também, só o último papo, última pergunta da Letícia, se a gente costuma fazer a música junto com a criação do jogo e tudo mais, eu acho que hoje em dia tem nascido a música sempre junto com o jogo, antigamente a gente sempre era chamado na última semana do jogo, o jogo já estava pronto e jogavam para você fazer lá o negócio em uma semana. Hoje eu tenho a sorte, não sei se é porque cresceu também, eu cresci como compositor e peguei uns projetos melhores e está vindo uma coisa um pouco mais filé para mim, mas eu tenho pego os projetos no começo e a música vai nascendo junto com o jogo, às vezes a música define a mudança de uma fase e o Walter, acho que é, Walter, explica aí porque o seu processo é muito peculiar e interessante. Ah, no meu processo o jogo é um clipe para a música, mas também tem casos de jogo que eu nem coloco música, eu só coloco sons e às vezes a música é formada por uma série de outras coisas, eu não jogo muito regra não, mas no caso dos freelahs que eu fiz, já existia mais ou menos o jogo que ainda estava em desenvolvimento, aí você pega mais ou menos os efeitos sonoros que vão entrar ali e faz sua música com espaço para aquilo soar, você coloca jogando, sonando junto o jogo e os efeitos sonoros para poder ver se casa, às vezes fica discrepante, pode gerar umas dissonâncias estranhas, mas é aquele tipo de coisa, a primeira contratação vai ser muito difícil que eu não consigo, cara, dá para contar no dedo o número de cabeças que a pessoa vai especificamente pelo nome, as outras, é igual, você pode desde trabalhar no Fiverr e oferecer um serviço de música e alguém pegar aquela ideia ali ou você está melhorando um projeto ou um outro músico te chamar em um projeto que ele está fazendo mas toca um instrumento específico, o networking é muito importante e se você não tiver networking, talvez você tenha que trabalhar no Fiverr que funciona também, tanto que tem um ambiente fazendo isso. É, assim, vai ser difícil porque você vai encontrar muita gente bizarra lá e você está como produto do seu serviço, você está jogando no nível mais baixo porque tem gente ali de nível que não faz nada, entendeu? Que está começando agora e está, ah, vou tentar ver se eu ganho dinheiro no Fiverr. Mas é possível também, tem muito amigo dublador, essas coisas que que teve conta lá durante um tempo agora pega uns negócios melhores. Bom, o painel está encerrando em dois minutos, queria agradecer todo mundo, o Walter, obrigado aí por ter rosteado aí comigo, mano, você é um cara que é muito difícil conseguir trazer você para um negócio desse, está sempre criando, fazendo, da minha parte vocês podem me encontrar no Insta, arroba ThiagoTD, me tromba lá no Insta, eu não uso quase o Facebook, tá? Digita Thiago Adama, vocês me acham nos lugares aí, Game Audio Academy, tá? Eu não estou aqui para vender cursos, essas coisas, se você se interessar pelo meu material, você vai lá, sabe mais sobre sobre eu, eu vou estar sempre falando lá dos rolês que eu estou fazendo, e aí se você se interessar mais, você pode ir mais a fundo. Valtão, como é que as pessoas te encontram? Não, não me encontre, por favor, eu não respondo nem e-mail, isso aqui foi apenas uma doação do fundo do coração meu para vocês. Eu, meu filho estava hospitalizado esses dias e foi uma situação bem merda mesmo, mas isso aqui é uma doação do fundo do coração meu para vocês. Não me procurem, não me adicionem em redes sociais, se eu mandar e-mail eu não vou responder. Isso aqui é só uma doação do fundo do coração, eu espero que tenha ajudado. Resumo do dia, normalmente o cara que está cagando regra se olha o portfólio dele, se ele não tiver nada ele está só cagando. Se o jogo mercado para o mundo, se você fizer algo muito localizado no Brasil vai só se limitar. Equipamento, você não depende de equipamentos, às vezes o equipamento é só amuleta psicológica, às vezes você precisa comprar equipamento diferente, você produz mais num período que você está travado ou não, mas você não tem necessidade de equipamento. Se você quer viver de músico, viver do seu hobby, talvez seja interessante viver de outra coisa para você conseguir fazer transição sem precisar que alguém financie o floquinho mágico que você acha que é, porque normalmente ninguém é e se for você já conseguiu sobreviver em outra área e em matéria de orçamento você vê o preço que você precisa fazer aquilo, por quanto vale. Às vezes você quer fazer tanto aquilo que um valor ínfimo já fecha para você, então fechou, você vai deixar de fazer por causa de outra regra que outra pessoa colocou que nem está ali e eu acho que aí resume tudo e evita emuletas psicológicas. Uma jam, você pode participar de uma jam, você precisa de uma jam? Talvez nem sempre. Você precisa de um super equipamento? Talvez nem sempre. Você precisa fazer o que gosta? normalmente não sempre, mas se você esforçar bastante, às vezes você consegue viver dos seus hobbies. Ou não também, porque vai virar um trabalho e vai ser complicado quanto, normalmente mais complicado. Nosso dia a dia é isso aqui, a gente vive do que gosta, mas a gente nem sempre faz o que gosta durante um dia de trabalho, porque o nosso trabalho envolve várias coisas que muitas vezes são coisas burocráticas, como preencher documentação, pelada, como ficar fazendo playtest, como ficar fazendo uma porrada de coisa que provavelmente a gente não faz parte de sentar e fazer músicas maravilhosas que encantam multidões. Tem essa parada que mesmo que você está vivendo do que você ama, você vai precisar ralar a bunda e fazer coisas que você não gosta. Então aceite isso, também se você for fazer o que você ama. Outra coisa, estuda o dinâmico, estuda o comportamento da música no jogo como um elemento de game design, porque isso faz uma puta diferença. Não ignora isso, não acha que porque você está arrasando na sua banda, a sua música vai tocar em todos os jogos e não acha que a galera que está trabalhando em jogos é amadora só porque você não conhece a galera. Procura saber. Tenta ver a Arapuca em vez de olhar só Paul Piste sempre. É tipo, toda vez, é igual por exemplo, é muito fácil saber quem ganhou uma corrida. é o cara que ganhou primeiro. Ponto. Para quase qualquer outra coisa, é muito subjetivo. Mas olhar um portfólio é sempre a melhor coisa de saber se a pessoa que está falando ali contigo, ela de fato sabe o que ela está falando ou se ela só está querendo ser o coach do coach, saca? Por exemplo, o Tiago tem muito trabalho, muito trabalho. Se você digitar meu nome no Google, você vai achar um monte de coisa. Música. Jogo com a nossa música. É isso. Sim, sim. Aí, às vezes, tal pessoa chega super especialista que nunca fez nada. Então, talvez aquela opinião não valha tanto. Então, se ele der uma opinião ruim sobre o seu trabalho, a opinião talvez dele não signifique nada, entendeu? Aí, na boa, se você achou que está maneiro, está maneiro. Às vezes, pode não estar também. Mas a opinião de uma pessoa está uma opinião. Você quer saber se a pessoa está mandando bem? Dá uma olhada na maioria dos comentários da Steam do jogo. Você quer saber se eu estou fazendo uma trilha boa? Dá uma olhada em todos os jogos que eu fiz trilha. Se não tiver comentário nenhum ali na trilha, ela pode ser ok, mas ela também não moviu muita gente. Se tem gente ali falando bem da trilha, é gente que botou grana, comprou a porra do meu jogo e escutou a trilha porque estava jogando lá durante o jogo e se ela moveu o jogador, é esse o grande objetivo de quem faz música para jogos, efeitos sonoros para jogos. É impactar de alguma forma a experiência do jogo positivamente com a música. É isso aí. Fechou. Encerramos. Papo está massa, mas não podemos passar muito do horário. Daniel Morello nos falou aqui. Boa, boa, boa. O Daniel não aparece aqui para falar com a gente. Parece que a gente está numa... A gente está numa sombra. Falou, Daniel. Obrigado, galera, do Farmembers. Opa. Obrigado, Walter, por tudo, hein? Obrigado, Thiago. Até a próxima. Muito obrigado mesmo pela disposição. Foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigadão, galera. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada para quem participou do painel agora, trilha sonora e o mercado independente de games. Foi muito bacana. Muito obrigada, Thiago Adamo. Muito obrigada, Walter Machado. Foi um enorme aprendizado com muitas risadas. E a gente continua por aqui. Lembrando que quem ficou interessado em participar do curso Game Audio Business e colocou lá a nossa hashtag, já foi contabilizado e a gente vai fazer o sorteio hoje ainda ao vivo. Então, pode ficar com a gente ao longo da programação que, quem sabe, você ganha esse super curso aí de Game Audio Business. beleza? Bom, agora a gente vai assistir o primeiro bloco da amostra de videoclipes. Ao longo da nossa programação vai ter uma série de blocos que você vai poder conhecer todos os 39 videoclipes selecionados para a nossa amostra. Começando por agora. Obrigada. Estamos de volta. E aí, curtiram os videoclipes? Lembrando também que nós estamos com uma campanha de doação junto ao projeto Serenata de Favela. Vou contar um pouquinho dele para vocês. Ele completa 10 anos em 2020. Ele é formado por 120 crianças, adolescentes e jovens moradores do Morro do Quadro. Tem como embaixador o talentoso rapper César MC e é comandado pela professora Luciene Prat-Chagas. Esse ano eles iniciam o projeto de montar a orquestra de favela sob a regência do maestro venezuelano Jesus Gavidia. No momento em que estamos vivendo eles estão ajudando mais de 500 famílias com doações e nós também podemos ajudar com doações por aqui. A cada 10 reais em doação você ganha um cupom e concorre a violões como esse aqui que está ao meu lado que foi oferecido pela Backstage Instrumentos Musicais. E a gente fortalece junto o Serenata de Favela. Você pode fazer a doação pelo PicPay no QR Code que aparece aqui na tela e as doações até as 4 horas concorrem ao sorteio de hoje. As que são depois das 4 elas vão entrar no sorteio de amanhã, beleza? Bom, agora vamos a mais um painel aqui no Formemos 2020 chamado Indústria da Música Pós-Pandemia. Seria o futuro híbrido? Nesse painel nós vamos receber Cris Falcão da Engrooves Brasil Fabiana Batistella da Sim São Paulo Ivana Tolotti da Tum Cult Andressa Portela do FIG Festival de Inverno de Garanhuz em Pernambuco Mano Góes da UBC e Léo Moraes da Autêntica. Conosco agora no Formemos 2020 e já desejo uma boa tarde a todos os participantes. Olá pessoal bem-vindos a Formemos estamos aqui nesse painel super atual e importante que diz respeito ao futuro da música ao vivo com essa pandemia e a gente tem pessoas aqui ligadas a festivais a música ao vivo de uma forma geral e o assunto hoje é esse o que vai ser da música ao vivo pós-pandemia. meu nome é Léo Moraes estou falando aqui de BH sou sócio proprietário da Autêntico uma casa de shows então fui atingido diretamente por esse raio chamado Covid e estamos aqui com os nossos convidados eu vou pedir para a gente fazer uma rodada rápida de apresentação cada um falar um pouquinho de si de onde é e do seu projeto e como a Covid chegou nesse momento. então vamos começar com a Andresa Portela lá de Recife Andresa tudo bem bem-vinda ao Formemos tudo jóia é um prazer estar aqui é uma honra quero muito agradecer Simone e Daniel cumprimentar todo mundo que está aqui nesse painel muita admiração por todos bom eu sou Andresa eu trabalho na gestão pública daqui de Pernambuco na Secretaria de Cultura do Estado sou a coordenadora de música a gente é ligada à gerência de políticas culturais lá dentro dessa gerência a gente tem os núcleos das linguagens eu comando a linguagem da música e sou responsável pelas políticas públicas aqui do Estado voltadas para a área da música então a gente trabalha com os ciclos muito fortemente Carnaval São João Natal ciclo das paixões também o FUNCULTURA que é o nosso fundo de cultura e o Festival do Inverso de Garanhuns que é um festival bem conhecido acho que todo mundo aqui já ouviu falar já conhece um pouco eu vou falar um pouco sobre ele o COVID pegou a gente fortemente com relação à execução do festival esse ano o festival acontece em julho era para ter sido realizado agora mês passado e seria a nossa trigésima edição o festival esse ano fazia 30 anos que acontece e aí a gente não conseguiu realizar essa edição que estava tão tão aguardada e foi tão planejada por nós então foi uma tristeza muito grande e claro que gerou um impacto também muito grande na cadeia produtiva não só com o cancelamento do festival mas com o cancelamento também das festas como São João ciclo junino enfim várias coisas que a gente precisou cancelar então o impacto foi grande e a gente ainda está digerindo tudo isso mas voltando um pouco ao festival a gente ia fazer então essa 30ª edição esse ano o festival ele acontece numa cidade chamada Garanhuns que é aqui do Agreste pernambucano fica a mais ou menos 300 e poucos quilômetros de Recife da capital é uma cidade bem especial uma cidade pequena muito acolhedora muito bonita que no mês de julho que é o inverno aqui é uma cidade fria então é um atrativo também é o frio o Nordeste a gente tem muito calor então o frio é um atrativo a mais acontece nas férias também e ele é um festival super diverso onde a gente consegue contemplar todas as linguagens não é um festival exclusivamente de música a música é muito forte nele mas ele contempla todas as linguagens e ele tem algumas especificidades talvez com relação a outros festivais que acontecem pelo Brasil ele é financiado 100% pelo Estado a gente vem trabalhando nos últimos anos com mais ou menos 8 milhões na realização dele e ele é 100% com verba pública e isso traz algumas características para ele então o nosso processo de curadoria é diferente a gente abre edital para selecionar as bandas e todos os artistas e todos os grupos que participam do festival em outras linguagens também é tudo selecionado através de edital então a gente forma comissões de análise abre edital as pessoas se inscrevem então tem todo um processo diferente mas é é um festival muito rico muito bonito muito esperado muito importante aqui para a região e que a gente espera que no ano que vem a gente consiga realizar como a gente gosta como a gente precisa fazer essa 30ª edição há alguns anos também acho importante pontuar além dos palcos que a gente tem de música lá no festival que são 4 palcos na verdade são 7 polos de música que a gente tem são 4 palcos o palco principal que é onde a gente recebe as atrações nacionais temos um palco pop palco instrumental e um palco forró temos também música erudita na catedral fazemos parcerias com o Virtuose que é um festival de música erudita também e com o Sonda Rural que é com o Roger de Renault não sei se vocês conhecem é um agitador cultural muito conhecido aqui de Pernambuco então são vários polos de música e há 4 anos a gente começou a fazer a plataforma FIG que é um momento muito parecido com esse aqui que a gente está vivendo de discussão sobre a música sobre o mercado da música ele acontece lá na cidade de Garanhuns a gente sentiu essa necessidade de ir além dos palcos de começar a discutir sobre música também então aproveitar o momento lá são 10 dias que o festival acontece então durante esses 10 dias a gente tem produtores tem artistas tem curadores tem críticos jornalistas enfim então a gente aproveitar de alguma forma essas pessoas que estavam lá e reuni-las para debater sobre música sobre o mercado da música então há alguns anos a gente vem realizando e tem sido muito importante também bem bacana é isso o impacto deve ter sido enorme mesmo muito, muito, muito e para a cultura no geral nem só para a música mas ele tem uma programação super extensa de teatro de cultura popular de cinema literatura artesanato então durante esses 10 dias a gente tem uma programação muito grande e muito diversa sabe então é um impacto muito grande bom, vamos passar a bola então para Cris Falcão da In Groups Brasil que começou as atividades no país em janeiro e de cara já enfrentando uma pedreira dessas tudo bem Cris? bem-vinda aí a Forneiros fala um pouquinho sobre você obrigada primeira vez aqui em contato com o festival agradecer pelo convite incrível eu estou assim na verdade eu estou no painel meio com uma figura estranha porque eu sou totalmente do mundo virtual hoje o meu papel hoje na indústria é colocar o conteúdo realmente no mundo virtual importantíssimo nesse momento importantíssimo então assim na verdade eu falo um pouco tanto por esse lado com esse chapéu mas também falo pelo que eu vivencio com o meu maior cliente que é o Marcelo de Funk do Brasil que é a GR6 que quando a gente começou essa relação comercial que aconteceu em janeiro a pandemia veio e é um gênero que o ao vivo sempre dominou então assim foi toda uma reconstrução uma reestratégia e onde o digital conseguiu caminhar junto então assim realmente a pandemia para mim ela veio como acho que um grande ensinamento em todos os sentidos para a gente ver como se readequar como a indústria pode se ressignificar nos momentos como esse então a gente está em uma batalha muito grande para estabelecer o nome da marca sem ter os eventos maravilhosos que a gente adoraria para poder fazer alguma ação mas estamos fazendo no mundo virtual e tentando fazer a coisa girar e está assim no mundo inteiro em todos na matriz está assim também a gente tem a Ingrooves ela faz parte do grupo universal mundial então ela é uma agregadora independente mas assim desde que ela foi comprada 100% pela universal entrou num plano de expansão que foi ao longo do segundo semestre do ano passado então hoje a gente tem a Ingrooves no mundo inteiro de América a Ásia o que eu digo é que o brasileiro realmente eu acho que a gente é o mais criativo nesse sentido porque de todos os países que a gente troca a frustração as dificuldades a gente foi se reinventando com a questão das lives enfim isso chama muita atenção lá fora os números que a gente conseguiu alcançar com live os próprios eventos acontecendo eles ainda estão patinando um pouco nesse sentido mas realmente para o mundo inteiro foi um impacto violento ok vamos então Fabi Batistela querida da CIM eu estou até imaginando o ano sem ter a CIM no fim a CIM São Paulo é meio que a festa de fim de ano da música do Brasil todo mundo se encontra lá na CIM e fala sobre o que aconteceu e já planejando o próximo ano vai ser difícil imaginar esse ano sem ter essa essa festa nossa né Fabi fala um pouquinho sobre você sobre a CIM e como é que está para mim vai ser o segundo ano né sem o encontro porque ano passado também não fui né mas nós fomos e estivemos lá não vai ter assim São Paulo vai ser assim bom primeiro obrigado pelo convite muito legal ver o formemos enfim nesse formato né até um uma experiência para a gente né porque eu digo que assim São Paulo de todos é a que teve mais sorte né porque está só em dezembro então a gente tem como experimentar todos os eventos antes né e ver o que funciona o que não funciona para ir tentando fazer enfim este ano e assim a CIM São Paulo eu sou diretora da CIM São Paulo é um evento que está indo para a oitava edição né o ano passado a gente teve 3.500 credenciados né de acho que foram mais de 30 países foram mais de 400 shows espalhados pela cidade 40 mil pessoas circulando então assim em pouco tempo né virou um evento bem grande já é a maior conferência de música da América Latina e a gente estava se preparando este ano para ir para o Memorial da América Latina porque o Centro Cultural já estava pequeno né a reclamação que a gente tinha já há dois anos é de muita fila nas portas né da conferência das palestras então a gente realmente queria dar esse passo assim então era o ano para chegar com tudo né principalmente porque ano passado eu tive um bebê cinco dias antes do evento estava tipo muito assim sangue nos olhos para né fazer uma assim São Paulo enfim aí veio toda essa história né a gente está assim além do da Sim São Paulo a gente tem alguns núcleos né juntos que é a Sim Transforma que é nosso núcleo de conexão com a periferia e o Data Sim que é nosso núcleo de pesquisa do mercado da música então esses núcleos trabalham um ano inteiro né já há alguns anos é logo que começou a quarentena aqui no Brasil o Data Sim já lançou uma pesquisa de impacto do Covid-19 no mercado da música foi acho que na segunda semana de quarentena e a gente já conseguiu levantar uns números muito assustadores né no comecinho já da crise era basicamente assim um impacto de meio bilhão na indústria musical do Brasil né com com pouco tempo de pandemia tem uma outra pesquisa do Data Sim também de 2018 que é sobre os espaços de shows de São Paulo que a gente entrevistou 86 espaços a gente chegou num número que esses 86 apenas movimentavam quase 200 milhões por ano 25 postos de trabalho em média cada um cerca de 10 mil artistas enfim né só citando isso pra ilustrar o tamanho da merda né que aconteceu no mercado da música na cultura e principalmente na música que é o segmento que mais aglomera e é o último que vai voltar assim transforma que era um um projeto onde a gente vai até a periferia uma vez por mês a gente conseguiu resolver rapidamente com conteúdo digital né o grande desafio foi conseguir acessar o público pelo digital né então a gente descobriu que a gente não tem acesso a esse público no digital a gente está aprendendo tudo de novo né o acesso no presencial era muito mais fácil então a gente acessa jovens né de periferia que tem interesse no mercado como artista ou como profissional a gente leva algumas possibilidades de carreira né pra esses jovens é o data sim continua e assim em São Paulo né a gente começou a conversar desde abril desde abril que a gente decidiu que ela seria virtual porque não dava pra arriscar né montar todo um evento presencial contando que ah é só em dezembro então até lá vai rolar talvez se eu tivesse na França eu faria isso mas no Brasil não dava pra arriscar né a gente estava já vendo como a coisa estava se desenvolvendo então a gente decidiu em abril que seria virtual e a gente tentou focar em quatro pontos assim principais da sim São Paulo para desenhar o formato virtual um que é a parte toda de inovação que a gente tem né então tendências da música novos movimentos artísticos do Brasil inteiro e do mundo todo a parte de conhecimento e informação né então a conferência ela teria que ter o mesmo peso que a conferência presencial a parte de network and business então todas as atividades de conexão de incentivo a novas parcerias negócios tal também teria que manter né o propósito dela e a força dela e a quarta parte que é aquilo que você falou né que é a motivação que assim São Paulo gera nas pessoas então é isso é festa de final de ano a gente se encontra com pessoas que passaram pelas mesmas coisas a gente comemora as vitórias a gente chora junto o que não deu certo a gente se enche de energia para o próximo ano não é à toa que a gente é em dezembro justamente por causa disso e como é que a gente passa isso para o digital né acho que é o grande desafio então assim já anunciando depois de muito conversar com a equipe muitas reuniões e muitas pesquisas tal a gente chegou a gente chegou a conclusão que assim São Paulo não é mais um evento agora ela vira uma plataforma de conteúdo e de conexão do mercado mundial da música dia 17 agora a gente lança um portal de notícias e de conteúdo hoje a gente lançou o podcast da Assim São Paulo né então o primeiro episódio já está no ar em duas partes é 17 vem o portal dia 24 vem a Assim Community que é a comunidade da Assim São Paulo uma comunidade mundial da música para assinantes então você pode assinar e vão vai ter ali atividades o ano inteiro é conteúdo premium conteúdo exclusivo para quem assina e aí Assim São Paulo mesmo vai acontecer lá dentro né para quem é da comunidade ou para quem é adquirir a credencial e entrar na comunidade por causa disso e o evento não vai ser em 5 dias vai ser em 34 dias ele vai de 3 de novembro até 6 de dezembro tudo isso porque a gente quer dar todas as opções possíveis para as pessoas participarem né então assim está sem grana para comprar para o BED a credencial que dá acesso a tudo entra na community o acesso a assinatura é barata e você pode comprar os eventos avulsos agora da Assim São Paulo a palestra que você quiser o workshop que você quiser a reunião que você quiser você pode fazer a tua agenda de acordo com o teu bolso tem um monte de conteúdo gratuito também tanto de no portal e os shows os shows todos vão ser gratuitos para o público em geral se você tiver um pouquinho mais vale a pena investir na ProBed que dá acesso a tudo e aí você também faz sua agenda de acordo com o seu tempo porque até dezembro as pessoas vão estar muito de saco cheio de estar na internet então talvez você queira acessar um dia sim um dia não você pode acessar quando você quiser se você estiver empolgadíssimo para ver tudo você pode também as coisas não serão simultâneas você pode ver tudo dessa vez a maior reclamação que a gente tem é poxa muita coisa não dá para ver tudo enfim dessa vez dá se você tiver tempo se você quiser mas se você tiver família um bebê pequeno em casa e não conseguir você faz sua agenda e participa como dá então a gente construiu toda assim nova dentro desse foco dando opções vamos tentar focar bastante no mercado internacional também conectar bastante com o mercado brasileiro que eu acho que é um momento que a gente precisa muito de parceiros internacionais e aproveitar o digital para essas oportunidades não tem logística para cuidar então vamos aproveitar para trazer mais gente de fora não tem limitações de espaço de tempo você pode fazer sua agenda e nem limitação de público então muita gente se programa e se investe para estar em São Paulo por ser uma feira de negócios e tem contato tem resultado mas muitas vezes acaba conhecendo o que é possível o número de pessoas possível porque no mundo presencial temos um limite físico você acaba tocando para 200 300 pessoas em cada show ou um pouquinho mais no virtual não tem nada disso então vamos tentar aumentar o alcance ao público aumentar as opções de acesso enfim é muita coisa para falar os shows eles vão ser cada artista vai gravar no seu próprio espaço ou vocês vão ter um espaço que vai transmitir essas lives as duas coisas a gente vai ter um espaço que vai ser a casa sim onde a gente vai ter toda a estrutura para transmitir algumas palestras né e alguns shows quem quiser ir lá e usar a estrutura pode ir lá e usar e daí é só chegar a tocar que a gente transmite tem equipe tem internet tem tudo para transmitir quem não quiser quem não puder viajar né porque a gente tem uma dificuldade gigante este ano né o Brasil assim a gente não pode entrar na Europa a gente não pode entrar nos Estados Unidos e vice-versa as pessoas que entram aqui tem que ficar de quarentena para ir embora enfim questão complicadíssima e assim São Paulo tem muito parceiro de fora né acho que até no Brasil vai ser mais complicado de viajar tal então a gente dá essa opção se você não pode sair da sua cidade né e muitas vezes mesmo que você possa talvez não valha a pena investir na logística porque não tem aquele evento presencial acontecendo né tá tudo na internet mesmo você pode fazer o show da sua casa da sua casa preferida de shows na sua cidade então sei lá a comissão da Austrália vai transmitir showcase direto de uma casa de Sidney né as internacionais nacionais tal as palestras vão ser iguais se a gente tem participantes de vários lugares do mundo como essa aqui cada um vai entrar da sua casa ou se der a gente faz da nossa casa assim transmitindo tudo ao vivo ali é isso e tem muito mais para falar mas eu vou parar por aqui por enquanto teremos oportunidade de falar bem mais vamos então para a Ivana lá do TUM lá em Santa Catarina né Floripa como é que estão as coisas Ivana tudo tranquilo fale um pouquinho sobre você sobre o TUM a TUM ou o TUM é o Festival TUM e é a produtora TUM Cult ah entendi então fale um pouco sobre a produtora e sobre o festival e sobre como a Covid afetou vocês aí de início maravilha primeiro boa tarde aí para todos da mesa e para todo mundo que está aqui nos vendo e ouvindo prazer enorme estar com vocês dá aquela alegria né gente porque poder digamos assim trabalhar mesmo que colaborativamente poder rever os colegas e conhecer outras colegas e colegas é muito bom nesse momento eu confesso que às vezes fica um pouco densa a situação né essa inércia por mais que a gente queira realizar e fazer as coisas online tem momentos que é difícil mas a gente sabe que não adianta chorar né a gente tem que seguir mas a gente está aqui em Floripa capital de Santa Catarina que é o estado no meio do Rio Grande do Sul e do Paraná né no meio do sul do Brasil e a gente vem fazendo há cinco anos um trabalho de capacitação da cadeia produtiva da música aqui no sul vem muita gente do Rio Grande do Sul do Paraná pra cá sempre nos inspirando aí nas festivais e feiras maiores como assim São Paulo e outros bons que temos né fã lá da CIN sempre vindo lá prestigiando participando e esse ano até de 2019 foi muita gente de Santa Catarina pra CIN São Paulo a gente sempre tem interagido algum representante de lá pra cá o ano passado veio a Cátia Abreu e isso tem sido muito bom pra nossa cena né porque é uma cena ainda muito iniciante né embora tenham muitas bandas esse ano a gente teve gravação de já 600 singles e EPs aqui na Coríntia é uma capital que tem apenas 450 mil habitantes embora ela seja conhecida e turística em termos de população ela é pequena né mas a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de furar a bolha e levar a música aqui do estado pra outros lugares até aqui pro lado pro Paraná pro Grande do Sul então através da criação do Tum Sound Festival né que é um festival com conferência de música e negócios a gente conseguiu fazer esse trabalho de adensamento da cadeia e trazendo os players e trazendo o mercado pra Florianópolis pra assistir os nossos artistas então a gente conseguiu principalmente a partir de 2019 ter uma representação significativa de cinco bandas que foram selecionadas por showcases que já tem uma certa expressividade artistas que a gente já pode começar a fazer um trabalho pra eles começarem despontar até quando a gente vai falar de curadoria do Tum a gente o pessoal fala ah vamos botar tal assunto tal assunto digo gente para tudo a gente tem que ainda ensinar o básico sabe e fortalecer o básico e falar do básico de ensinar o Beabá é claro sempre trazendo algumas tendências mas outros produtores tanto musicais como executivos que vem aqui sabem que a gente ainda tá fazendo um grande trabalho da cadeia entender o que que é a indústria da música né então a gente vem fazendo isso e o festival tá indo pra quarta edição a gente vai fazer uma versão online e do festival principal a gente sempre trabalhou a música inovação empreendedorismo porque Florianópolis também é cidade premiada como cidade criativa da Unesco no segmento da gastronomia pela peculiaridade de ser uma ilha né com 42 lindas praias e é uma cidade altamente tecnológica ela é um novo vale do silício né por ela ser uma ilha ela não pode ter indústrias poluentes então ela tem as indústrias não poluentes que são a tecnologia e a música também então alguns grandes players de música né que fazem diversos projetos tecnológicos de startup estão sediados aqui então a gente surfou nessa onda vem levando a tecnologia junto e do TUM principal que é o nosso guarda-chuva principal no festival surgiram outras crias né que é o TUM Rap Sunset que é um evento que a gente faz revitalizando praças onde a gente leva música, cultura e arte o dia inteiro e ocupa uma praça até a noite com a música sempre como a espinha dorsal do evento e criamos a nossa produtora porque eu venho da história de produção de shows nacionais há 20 anos já então a gente tinha a nossa produtora que era show e o TUM e isso dava uma confusão nas redes então tinha duas páginas dois sites até que caiu a ficha assim peraí vamos unir tudo né e aí então nasceu a TUM CULT que agora já é uma startup já ganhamos um edital ano passado premiado aqui pela Universidade Federal e pelo Sebrae e nós somos agora uma plataforma digital que também será lançada um projeto que a gente vem trabalhando há dois anos e nós ganhamos um edital na verdade de mentoria da startup o ano passado né então a gente vem trabalhando isso e nós somos uma plataforma agora de conteúdo digital e um hub criativo também que é uma casa a casa TUM ela foi lançada em fevereiro desse ano depois eu vou mandar pra vocês um link uma casa linda próximo ao centro de Florianópolis onde a gente tem um estúdio de gravação a gente tem um palco com um evento que tem 70 pessoas tem piscinas tem paredes grafitadas por artistas maravilhosos tem espaço zen e tem quatro suítes e um quarto coletivo pra hospedagem de residência artística então a gente vem recebendo artistas vem fazendo workshops até onde a pandemia permitiu né amanhã vai ter um workshop online aqui vai sair aqui de dentro e pra finalizar minha fala também é muita coisa pra contar eu estou lançando um curso depois de mais de 20 anos de produção de grandes shows de ter trabalhado com grandes artistas da MPB eu estou lançando meu curso chamado produção de sucesso do projeto é o espetáculo onde eu ensino a formatar um projeto até o artista subir no palco e o fechamento de bordero agradecimentos pós-produção então eu estou lançando esse produto daqui uma semana e conto com vocês pra divulgar depois eu vou mandar o link falar com todo mundo pra darem aquela força porque infelizmente os nossos patrocínios com a pandemia foram todos suspensos a gente entrou o ano muito bem um projeto muito bem engatilhado e conseguimos o patrocínio de um novo aeroporto aqui em Farnópolis que foi licitado pro aeroporto da Suíça e infelizmente os voos deles todos cancelados tudo via incentivo além de incentivo à cultura e a gente está economicamente também precisando se reinventar então a gente também está lançando o curso eu já queria fazer esse curso mas com a pandemia eu pude concretizar esse desejo então por hora é isso obrigada muita gente muita gente fez isso pegou projetos que estavam meio engavetados assim e acabou colocando em prática que acabou que aquela coisa o lado bom se é que dá pra falar assim de uma situação dessa fazer do limão uma limonada né fazer do limão aproveitar o tempo eu estou falando que a gente está fazendo um gin tônica com esse limão não uma limonada vamos melhor melhor bom gente vamos conversar então com o Mano que está lá em Salvador faltando dendê aí mano pois é conta um pouquinho do seu trabalho na UBC porque agora essa coisa de tudo que o artista recebe sem ser em cima do palco está contando mais do que nunca nesse momento né nem fale Léo me conta o próximo da sua história aí mano primeiro agradecer ao Daniel a Simone pelo convite já está mais uma vez aqui no Formemos é um evento que eu já participo há alguns anos com o maior prazer maior orgulho sou da Bahia sou de Salvador sou sócio fundador do Jamil e uma noite compositor e sou diretor de comunicação e de assistência social da UBC União Brasileira dos Compositores bom Léo prazer estar com você também como intermediador nesse ambiente super feminino né que está adorando assim ouvir tantas histórias de pessoas interessantes assim a gente acaba convergindo e se sintonizando nas dificuldades comuns a todos nós nesse momento de pandemia e na força criativa né que é algo que o momento exige a gente precisa de muita criatividade né como a Ivana acabou de falar a gente teve perda de patrocínios a gente teve perda de a gente teve muitas perdas né toda uma cadeia foi prejudicada por conta das restrições que a gente está submetendo que tem que submeter realmente em relação aos direitos autorais a gente sabe que a consequência será bem danosa né eu não lembro se foi a Fabiana ou se foi não foi a Andresa enfim que falou sobre os números de alguma pesquisa que foi feita que se falou em prejuízo de meio bilhão eu acho que esse número é até otimista porque só nos direitos autorais a gente tem um número próximo a isso de prejuízo né então acho que a indústria musical do Brasil vai ter realmente vai sentir um impacto muito grande isso não significa que a gente não vai ter força nem capacidade de recuperar não conseguiremos sim é um momento de transição eu acho inclusive que a música ela sempre foi muito dinâmica e esses momentos sempre aconteceram né eu tô assistindo uma série que eu adoro chamada Dark que tem essa história de viagem no tempo de passagem de tempo então acho que a gente tá meio que voltando a um tempo né quando os artistas se apresentavam presencialmente na casa das pessoas e inventaram o gramofone por exemplo muita gente ficou muito assustada porque ia perder o emprego né pô vou gravar a pessoa vai levar o disco pra casa e não vai mais me contratar e houve naquele momento um certo pânico da indústria e as pessoas passaram a ouvir música dentro de casa sem a presença do artista então hoje já é o contrário a gente tá retomando essa possibilidade de a gente estar na casa das pessoas sem ser presencialmente mas de uma forma ampla através das comunicações novas que vem surgindo das mídias novas e no no que diz respeito particularmente ao BC a gente vem trabalhando trabalhou durante muito tempo de forma remota é uma sociedade de gestão coletiva distribuição de direitos autorais uma das sete sociedades né que regem o ECAD e que tem um comprometimento muito sério com os autores os produtores fonográficos os artistas de modo geral da criação do poder da propriedade intelectual e criamos né alguns mecanismos de apoiar compositores nesse momento de perrengue que todo mundo tá passando um desses movimentos foi o Juntos pela Música que é uma iniciativa foi uma iniciativa da UBC junto com o Spotify de doação através do site da prefeitoria e a cada real doado o Spotify dobrava o valor a gente conseguiu atingir um milhão e setecentos mil reais né ultrapassamos a meta conseguimos ajudar muitos compositores muitas famílias que estavam que vão passar estão passando por dificuldades nesse momento e a tendência é que a gente passe por um momento ainda mais delicado de arrecadação de direito autoral por conta justamente da evidentemente da ausência de eventos né de casas de shows fechadas de não ter show de não ter restaurantes bares enfim a arrecadação vai diminuir bastante mas estamos de uma forma com muita eficiência tentando recompor de outras formas batemos recordes de arrecadação de direitos de créditos retidos é uma forma de compensar né então assim se houve algo de positivo em tudo isso que a gente está passando é justamente a capacidade da gente se recompor de se transformar né e de continuar funcionando né de manter a engrenagem da música da arte da cultura funcionando apesar de todos os pesares de falta de apoio público de políticas oportunistas de tentativas de aproveitar o momento para diminuir e favorecer quem não quer pagar direitos autorais então são enfrentamentos que a gente vem tendo e que a gente vem de certa forma sendo é agindo de modo de modo satisfatório diante de todas as os infortunios aí que a gente tem que combater obrigado por estar aqui vamos tô ansioso pra ouvir a experiência de cada um eu queria eu queria abrir então pro tópico né que é e agora né e quando o que a gente pode projetar pro futuro sendo que a gente não tá conseguindo planejar o mês que vem né na situação como a Fabi falou no Brasil a gente tem menos ainda condições de fazer qualquer planejamento mas a gente tem que fazer esse jogo de adivinhação e de bola de cristal e tentar imaginar o que vai ser né aqui na autêntica mesmo a gente tá nessa né como que vai ser a gente vai ter um passo pra shows daqui pra frente como é que vai ser o famoso novo normal que tá todo mundo falando será que é isso mesmo será que agora assim vai ter que ser só online será que como é que é como é que vocês estão vendo essa coisa assim do futuro vocês estão apostando numa vacina e que vai as pessoas vão poder se aglomerar novamente ou vocês acham que isso vai durar um tempo como é que vocês estão pensando os empreendimentos de vocês para o futuro pode apertar pra mesa pode começar quem falar primeiro começa olha vou começar então é vacina né gente vacina teremos vacina não sei em que momento né e assim acho que a situação sempre piora pensando onde estamos mas teremos vacina eu acho que só com a vacina a gente vai conseguir voltar com os eventos presenciais para muitas pessoas né tem alguns protocolos tem um protocolo da prefeitura de São Paulo de retorno dos shows que não é oficial ainda mas a gente teve acesso a algumas coisas que é muito assustador assim né uma lista de exigências assim que impossibilita do negócio acontecer basicamente né então casas de mil e quinhentas pessoas teriam que funcionar para oitenta mais ou menos sabe porque precisa ser sentado distanciamento e um monte de questões ali é impossível uma coisa dessas então obrigatoriamente por enquanto se uma casa de mil e quinhentas pessoas abrir para oitenta pessoas fisicamente ela vai ter que complementar essa renda de alguma forma e a única possibilidade é no digital né por enquanto que a gente pensa é acho sim que o futuro né como a gente está falando aqui é híbrido é acho que as lives foram uma medida emergencial mas acho que é um produto que vai ficar e vai melhorar ela vai ter que ser organizada vai ter que ser melhor estruturada né tem as questões dos direitos autorais que precisam ser pensados direitinho como é que vai funcionar e a gente já está vendo experiências né muito interessantes de eventos online né o evento presencial ele é muito sobre experiência né é isso que faz sentido mais assim então como é que a gente leva isso para o digital tem eu acho que é só a gente pensar em aproveitar as vantagens no digital a gente perde muita coisa no digital mas a gente ganha outras então eventos que eu sempre cito e muita gente cita né como exemplo que foi o show do Travis Scott no 49 no game ele usou toda uma realidade fantástica ali para fazer algo inédito foi muito legal juntou muita gente né os shows que aconteceram no Minecraft também o game está muito à frente disso o Tomorrowland virtual que apesar de não ser interativo né foi a maior das reclamações assim tinha todo um visual uma estrutura incrível que era muito legal de assistir e parece que chegaram a um milhão né de ingressos então assim eu acho que sempre durante uma crise ideias geniais surgem né não tem muita saída assim ou você cria algo melhor né ou é isso fica chupando limão não tem o que fazer é na crise desculpa pode falar pode falar pode falar eu só ia comentar que na crise de dois se não fosse a crise de dois mil né depois do Napster em 99 nunca teria existido Spotify ou plataformas de streaming e a crise não estaria no Engrooves hoje assim então assim isso veio por causa de uma crise a indústria fonográfica nos anos 90 estava muito bem obrigada né ela queria continuar vendendo plástico mas aí veio o Napster que obrigou todo mundo a repensar naquela época foi um pouco mais fácil não foi fácil mas foi acho que um pouco mais fácil que agora porque naquela época mexeu com a indústria fonográfica e quem dava o grosso do dinheiro mesmo para uma parcela ali do mercado principalmente artista era o mercado ao vivo né ainda é o mercado ao vivo e agora nessa crise bateu no mercado ao vivo direto e aí impacta na arrecadação de direitos autorais impacta em como as pessoas vão ouvir a música no streaming né e não preciso nem falar no bolso do artista das agências e de um monte de profissional relacionado aos eventos ao vivo e todos os setores que vêm junto né o setor do turismo de bebida de transporte de um monte de coisa assim a crise agora é gravíssima a vantagem única vantagem que tem é que a gente já estava de certa forma inserido num ambiente digital então eu acredito sou otimista que a gente vai vir com soluções a gente digo as indústrias criativas né a cultura vai vir com soluções que vão ser boas para todo mundo para o público para o mercado para os artistas para a cadeia enfim já estão surgindo as casas online né você viu a casa link que foi lançada enfim tem algumas opções assim eu acho que isso vai melhorar mas vai voltar o ao vivo com certeza o presencial gente não é possível né eu me recuso eu acho que assim nada se compara ao vivo a emoção do ao vivo né acho que tem uma coisa interessante dizer que em 2019 pelo relatório da FPI a gente já mostra um crescimento onde a indústria o digital já é mais que 50% do total da receita da indústria fonográfica né então esse caminho da monetização no digital ele é uma crescente é um fato que já existia acho que a gente conseguiu como disse a Fabi fazer com limão uma gin tonic né então a gente hoje consegue conseguiu ser criativo o suficiente de manter o artista pelo menos com a sanidade mental talvez ele não esteja recebendo os cachês do show mas a gente conseguiu manter uma estrutura nas lives e ações de UBC da sociedade de ação coletiva em geral que manteve o artista de certa forma onde ele queria estar né que era poder mostrar para o público dele poder interagir com o público dele e aí no campo do digital para tentar assim sanar um pouco isso acho que tem essa questão das plataformas de game como a Fabi falou muito bem meu filho é um viciado em Fortnite e assim assistir ao vivo com ele o show do Travis Scott mas você tem plataformas como o Twitch trazendo condição do cara se manter ao vivo interagir com os fãs e se monetizar de alguma forma então acho que assim eu sempre digo quando me perguntam não há como comparar assim a emoção da aglomeração de um show ao vivo hoje por exemplo às oito e meia tem a live do Caetano quem não vai parar para ver a live do Caetano mas assim nada se compara do que ver o Caetano ali ao vivo num show num espaço físico mas assim realmente o digital ele é um reforço no momento de crise né e é uma coisa que veio para ficar a geração atual consumidora de música voraz que consome um TikTok que consome um Reels que consome um Twitch essa geração é digital né a gente olhando pelo nosso prisma a gente entende que é uma dor olhando pela geração Z você entende que para eles é um é tranquilo vivenciar o homeschooling como a gente já falou o mundo virtual o Twitch enfim então a gente realmente tem que tentar achar o equilíbrio entre as duas coisas mas ao vivo vai ser ao vivo sempre tem algumas soluções para a pandemia aí que não são digitais né o pessoal do Drive-In aí voltando exato o funk o funk o funk usou desse recurso porque para o funk você imagina um baile funk em uma live simplesmente não tem a menor condição daquilo realmente a gente viu várias lives dos sertanejos do pop com números assim gritantes a live do funk por mais estruturada e por mais divulgação não atinge porque aquelas pessoas realmente elas querem né o baile funk mas realmente assim criou-se a condição de Drive-In assim a gente viu com alguns casos de sucesso tem algumas algumas a Fabi já deve ter visto isso porque tem alguns eventos lá fora que eles estão delimitando espaços né para os festivais ao vivo para você ter fazendo cercadinhos vamos usar os recursos que temos e fazer a coisa realmente aos poucos engatar essa coisa do funk assim eu acho que hoje que a gente não pode sair não pode aglomerar não pode festa enfim de nenhum tamanho ainda a gente é complicado mas daqui um tempo talvez que a coisa começa a melhorar espero e a gente já possa fazer uma festa em casa não tem shows para muita gente mas já pode eventos até sei lá 500 pessoas mil pessoas talvez o funk seja muito acessado digitalmente porque é um jeito de você levar uma festa funk para a tua casa né mais fácil do que contratar o artista e levar para a tua festa você pode ter no computador assim São Paulo tem um conselho consultivo internacional este ano também e tem um participante lá que é da Suécia ele tem uma agência e ele disse que lá eles estão com uma experiência de levar o artista para a casa do fã então eles estão vendendo show para casa porque lá tem um protocolo que já pode shows até sei lá 100 pessoas né 200 pessoas então os fãs estão contratando ao invés de ir para um show gastar sei lá 100 reais no ingresso você reúne com alguns amigos cada um paga 100 e você dá mil reais para o artista tocar na tua casa né claro que não é para todo mundo mas tem muito artista pelo menos na experiência que ele né relatou que está vivendo disso já né os drive-ins eu acho uma experiência horrível eu não sei se alguém acha legal mas não eu acho péssimo né nada democrático tem que ter carro talvez mas para um show eu fico um pouco assustada eu também eu acho que essas alternativas assim vendo academia o pessoal deu uma bolha malhando eu falei quando vi esse negócio do drive-in eu falei que drive-in na minha cabeça é o Fred Flintstone lá com aquele protossauro e na época dele fazia sentido é que vocês eu acho que vai na contramão do que a gente precisa pensar daqui para frente que é humanização gente o drive-in é excludente total né você tem que ter carro você tem que pagar caro assim não a gente tem que fazer o contrário o caminho é outro é para incluir pessoas o digital tem que incluir pessoas esse novo mundo tem que conseguir incluir não excluir então eu tipo fora os drive-ins concordo 100% com a Fabiana desculpa Andresa fala nada fala Andresa por favor depois eu falo tá bom obrigada eu acho que dentro da perspectiva da gestão pública que é muito o meu lugar onde eu tenho o meu olhar eu acho que é muito o momento agora de observar e de dialogar eu acredito muito nisso principalmente para a gente que é a gestão para a gente pensar no que a gente pode fazer daqui para frente acho que a gente precisa ouvir quem está na ponta quem faz a cultura os fazedores da cultura e a gente precisa observar que caminho é esse que a gente está seguindo agora essa vacina que vai chegar quais são as opções que a gente tem essa opção ela é válida ela não é ela é assustadora como o estudo que a gente está comentando aqui ou não é ela é válida vale a pena a gente investir e ouvir eu acho dialogar bastante isso aí na gestão acho que é fundamental e é prioritário mas assim a gente espera muito fazer um FIG no próximo ano como ele só acontece em julho eu espero que a gente tenha assim essa vacina que a gente possa fazer ele como a gente faz como a gente sempre fez nesses 29 anos porque eu acredito muito no show ao vivo e essa coisa sensorial mesmo é insubstituível é insubstituível eu tenho experiências particulares minhas de show incríveis e nada substitui eu acho que a live ela é uma opção ela é uma alternativa que chegou para ficar assim mas ela não vai substituir o ao vivo né ela vai somar é o que a Fabi falou ela vai somar é uma coisa para ser além porque a experiência musical ao vivo não é só o consumo da música ela é toda a experiência coletiva e social e de convívio que ela proporciona vai lá vai lá vai lá mano não é porque falando dando seguimento ao que a Fabiana falou tem tido algumas experiências aqui no Brasil também muito interessantes não sei se vocês viram a a iniciativa do Teatro Mágico que é um grupo de Osasco em que eles vendem um pacote de shows para 20 pessoas a diária e ele através de uma tela de zoom como nós estamos aqui conversando ele interage com essas 20 pessoas que pagaram o ingresso e diariamente ele vai fazendo uma outra experiência que está tendo muito eu trabalho muito com o mercado corporativo são pessoas que estão contratando através de lives exclusivas as bandas para tocarem então assim um show um aniversário de 40 anos em que a família se reúne ali 15, 20 pessoas que contratam esse show e tem um link no YouTube ou em aplicativos que hoje já existe essa possibilidade também de alguns aplicativos que oferecem essa oportunidade e a pessoa contrata um show e a pessoa assiste dentro de casa exclusivamente ali aquele show do artista contratado a música ela sempre foi muito dinâmica eu acho que a música sempre foi híbrida assim eu acho que nós já vivíamos de uma forma meio híbrida meio assim contemplando formas de se comunicar através da música shows ao vivo com a Covid com o Covid a gente teve agora que alimentar de uma forma mais acelerada algumas mudanças a interação das lives aumentou significativamente essa possibilidade do Instagram do artista sempre existiu mas era pouquíssimo explorado então foi uma mudança acelerada por conta de uma circunstância mas que sempre houve essa dinâmica na música de forma de consumo a gente já vinha experimentando uma nova forma de consumo de música a gente já não estava mais os artistas já não estavam mais lançando CDs DVDs tudo isso já estava no passado antes mesmo hoje a comunicação é muito mais rápida o artista lança de três em três meses um produto novo no mercado e sempre com o audiovisual acompanhando a questão dos direitos autorais também a gente vive sempre acompanhando novas novas formas e novos novos acordos que há pouco tempo o YouTube nem pagava direito autoral no Brasil eu estou falando de pouco tempo aproveitar que chegou uma pergunta aqui do Marcelo ele está perguntando sobre um projeto de lei tentando ferrar os direitos autorais pois é a gente está aqui com a empresa tem um conterrâneo dela o pernambucano que é um deputado contratante de show que é o Felipe Carreras em que ele ele faz um evento muito grande que é o Olinda Beer um evento fantástico que tem em Pernambuco um evento importante significativo para o estado de Pernambuco porém eu não entendo muito por que o Felipe insiste em sempre fazer leis e provocar discussões de leis que prejudicam os autores e como falei no início da minha fala está tendo agora no momento do Covid justamente porque é um momento em que nós estamos mais fragilizados para estar presencialmente e no contrário a certos posicionamentos políticos de oportunidade de fazer de se aproveitar de oportunismo político para que se coloque em votação leis que não passariam jamais em um momento normal de normalidade política do país como que pode uma lei de 97 que é essa que o Marcelo perguntou que foi colocada repercutiu bem bastante há uns dois dias novamente uma lei que provoca isenção de pagamentos de hotéis e agora colocando isenção de pagamentos de órgãos públicos o que é de eventos públicos o que é completamente incoerente porque o que é que é pagamento autoral de órgãos públicos são justamente festas públicas governamentais importantes para a arrecadação do artista já que não há nada de graça nenhum microfone que está sendo colocado em um evento é de graça mas sempre tratam a composição dessa forma abstrata como se fosse algo que tivesse que ser gratuito enfim então a gente está percebendo sempre essa movimentação a gente já vem combatendo isso há muito tempo só que agora durante esse momento em que a gente não pode estar mais ativamente presencialmente a gente está vendo uma crescente dessa discussão de uma forma claramente oportunista uma medida provisória como que pode ser emergencial uma lei que quer deixar de pagar direitos autorais os compositores já estão ferrados os artistas já estão ferrados a cultura já está ferrada já está ferrada ao contrário é um momento justamente de ter delicadeza de ter gratidão pela arte que está fazendo com que as pessoas até tenham um pouco de entretenimento durante esse momento horrível que está todo mundo vivendo e já com a arrecadação mais baixa ainda querem prejudicar mais ainda então Marcelo agora fique tranquilo que todas as sociedades de gestão coletiva toda o ECAD toda a cadeia artística está super mobilizada para ir contrário a isso e iremos ganhar mais essa ganhar não porque a gente não quer ganhar nada a gente só quer manter as coisas como estão que é a forma correta a forma certa de ser o Brasil é um país responsável um país signatário de leis internacionais de direitos autorais nós temos regras internacionais a cumprir e não é justo que por um momento tão confuso e conflituoso político do Brasil os autores coitados paguem o preço que não é justo a gente pode depois mano voltando só um pouquinho na sua fala teve uma frase que eu ouvi do Costa Neto que é muito interessante que ele fala que o direito autoral vem a reboque da tecnologia só voltando um pouquinho na sua frase no seu assunto inicial é sensacional uma coisa que você está correndo atrás e aí no momento você está correndo atrás para tentar viabilizar um pagamento de direito autoral dentro da tecnologia ou mesmo que seja em umas lives enfim como a gente sabe que você está passando todo dia por isso aí a gente ainda vem com uma situação dessa de um cara criar mais uma dificuldade pois é porque as coisas são criadas e depois as leis vêm então assim os direitos autorais realmente vem a reboque porque se cria essa constância de lives não havia lives patrocinadas hoje tem lives patrocinadas pela Ambev patrocinadas por lojas e não havia um acordo de pagamento de direito autoral para essas lives patrocinadas havia para as lives normais então isso é novo aí já vem um acordo novo é isso aí essa frase é fantástica e muito oportuna tem um bebê que apareceu mais um convidado aí para a discussão ele participa de todas as lives todas as reuniões é hora de mamar o Ivana você queria colocar isso eu ia falar um pouquinho a história dos drive-ins então assim eu acho que para a gente que trabalha mais com a música inclusiva realmente eu não tenho não tenho interesse nesse ramo de atuação nesse momento mas eu tenho acompanhado aqui algumas casas noturnas tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul que tem espaço de estacionamento e como uma alternativa de sobrevivência e também de abertura de mercado para as equipes técnicas então equipe de sonorização o pessoal que trabalha com painel de LED gerador banheiro todo esse staff que vem junto então eu acho que tem esse lado também da questão de ser uma tentativa de experiência digamos assim ainda que não tão inclusiva mas eu conversei eu estava até fazendo uma cotação de um evento fechado corporativo e aí eu fui perguntar para algumas bandas do Rio Grande do Sul que tem tocado em drive-in muito recentemente é coisa de dois meses para cá no máximo e eles me disseram que a experiência foi enquanto artista foi incrível que tocaram para 100 200 carros que o público que é fã de determinada banda está muito sedento por vê-los e que daí foi emocionante teve gente que botou o corpo para fora botou o braço para fora teve gente que não pode sair mas que fez muita festa com o farol sinalizou então assim que foi gratificante para o ponto de vista artístico para quem tocou no evento e para o público ainda que em minoria porque todo mundo está cabreiro de sair de lá mas acaba que minimamente dá uma movimentada e talvez uma ideia dessa possa trazer outras ideias eu não faria um evento meu com drive-in tenho oportunidade mas nesse momento não tenho interesse e nem condições de correr qualquer risco de perder dinheiro no momento que as verbas todo recurso já está escasso e tem que ser utilizado para sobrevivência mas alguma coisa ainda que pouca tem funcionado aqui em Floripa tem uns em região uns quatro drive-ins em Porto Alegre também então algumas bandas alguns artistas estão conseguindo tocar e circular então olhando por esse lado eu acho importante que quem conseguir trabalhar que trabalhe porque cada um também tem sabe das suas limitações dificuldades então o movimento todo somado acaba gerando direito autoral acaba gerando movendo com uma parte mínima que seja da cadeia mas já vai trazendo algum movimento eu acho que todo movimento ainda que não ideal é positivo porque pode nos trazer novas ideias e um círculo virtuoso de possibilidades futuras porque se a pandemia se estender gente a gente pensando em curto prazo agora imagina se esse troço dura um ano e meio então é complicado então é mais nessa linha assim eu não faço mas também apoio quem entende que as pessoas tem que tentar sobre aqui aqui a gente tem um parceiro nosso que trabalha com sonorização que ele está fazendo carreto está usando os caminhões que ele transporta de som para fazer mudança transportar outras coisas aqui a gente está com o nosso o nosso funcultura que é o nosso fundo instrumento que aumenta a cultura e a gente está com ele em aberto está em curto o edital o edital de música o funcultura da música especificamente para projetos de música aqui do estado a gente lançou esse edital em dezembro ainda não estava não tinha acontecido nada disso não fizemos grandes mudanças agora para ele através de erratas e dessas coisas até porque ele já é muito aberto dividido em categorias e que a gente acha que vai caber projetos adaptados para essa nova realidade então a gente tem acreditado muito também na questão da criatividade então eu acho que sim as pessoas vão buscar alternativas válidas e aí a gente talvez veja isso refletido nesse edital de projetos como vai se dar circulação como vai se dar festivais enfim mas a gente está apostando nessa criatividade mesmo gente eu estou recebendo várias perguntas aqui eu vou ir fazendo aos poucos para não deixar ninguém sem resposta tem uma aqui para a Fabi o pessoal do Severino perguntando sobre as rodadas de negócio da SIM se elas vão rolar de forma virtual como é que vai funcionar vão vão rolar a gente tem dois tipos de speed meetings a gente tem aqueles que são abertos que desde o ano passado quem todos os credenciados poderiam entrar ali no sistema na ProArea e marcar reunião com outro credenciado né agenda no evento enfim até o ano passado toda a parte digital da SIM São Paulo era pensada para o evento presencial né então assim entra lá já começa a conversar com as pessoas e marque suas reuniões para o evento presencial este ano a grande mudança é essa né assim que a gente lançar a community agora dia 24 de agosto você já vai poder começar a agendar reunião com quem tiver lá dentro mas é uma reunião para acontecer no virtual né então você ajeita ali uma data quando né os dois puderem as duas pessoas puderem e você faz a reunião ali dentro do sistema mesmo na community então todo mundo que tiver lá dentro são pessoas que você consegue acessar e pedir para conversar né os speed meetings fechados eram aqueles que a gente selecionava alguns convidados né compradores do mundo inteiro e aí você escolhia com quem você queria falar e tentava uma agenda né um espaço na agenda dessa pessoa isso vai ter também tá a gente vai ter acho que a gente tinha entre 60 e 80 convidados por ano a gente vai continuar com esse número e aí você entra lá na community no sistema escolhe com quem você quer falar aguarda a resposta né da pessoa confirmando e aí faz a reunião tudo online legal tem uma pergunta boa aqui também da Letícia Helena que é ela tá falando aqui acho que a falta de eventos presenciais evidenciou o valor baixíssimo que plataformas como o Deezer e Spotify pagam por plays gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso ah na verdade eu acho que tem eu falaria até porque eu tenho isso bem no meu dia a dia né eu acho que realmente assim todos os acordos quando eles são fechados e depois o mano pode até reforçar eles são fechados pela primeira vez né então a gente tá num momento aí de renegociação de contratos quando esses contratos foram fechados era um outro momento da indústria então a indústria fonográfica tinha um peso ali onde ela dizia cara já licenciei aquele conteúdo então assim eu não vou pagar o autoral por exemplo ficou minimizado dentro dessas relações contratuais justamente porque era uma coisa mais ditada pela indústria fonográfica eu acho que no momento que veio a pandemia e que a gente entendeu a importância dos direitos para sobrevivência subsistência e inclusive do próprio mercado começou a ter um olhar diferenciado como o próprio Mano falou o contrato que existia anteriormente ele não previa uma pandemia ele não previa que a live ia tomar a proporção que ia ter o a Friboi atrás que ia ter a Brahma atrás enfim isso nunca ninguém imaginou acontecer né então os contratos eles tinham uma condição ali para a execução pública de uma live normal enfim os próprios contratos com o Facebook com o TikTok eles têm um parâmetro ditado por uma situação no momento que essa situação se transforma e hoje não existe mais o conteúdo físico ele é 90% digital então não existe mais uma desculpa da indústria fonográfica dizer nossa mas eu licenciei esse conteúdo para o físico eu não preciso pagar duas vezes né então nesse momento a gente vai tentar começar a diminuir o famoso velho gap concordo plenamente com a pergunta porque assim para quem está na ponta final quem é o artista é o compositor e que recebe aquela fração de centavos que muitas vezes não dá no relatório do agregador no meu caso quando eu mando para um artista é 0,00 porque assim é tanta casa decimal que não gera um valor monetário então isso para quem está na ponta é muito angustiante mas assim a gente a indústria tem um olhar para isso assim eu acho que tanto da parte do autoral da gestão coletiva que o Mano pode falar com mais propriedade como da parte da indústria fonográfica das editoras da UBEM enfim todo mundo se movimentando para melhorar essas bases eu sonho de verdade um dia que um compositor possa ver do digital com dignidade verdade Cris Cris pontua muito bem hoje assim a grande forma de receber dinheiro virtualmente é a monetização a monetização é onde está de fato o grande dinheiro agora Cris uma mudança também que acontece assim para o campo dos compositores não está bom está pior para os músicos e esse momento de pandemia mostrou justamente a fragilidade do mundo virtual para os músicos porque com os novos acordos que foram feitos para plataformas de streaming os músicos foram excluídos e eles faziam parte dos fonogramas os direitos conexos e isso é uma discussão que a gente tem que em breve sentar e discutir seriamente porque eu acho que tem que estar bom para todo mundo e a indústria a indústria da música tem que fazer o reconhecimento aos músicos que não ganham conexo com a execução pública em streams e antes ganhavam então tem uma parte de um dinheiro aí que pertencia aos músicos que não está mais pertencendo a eles isso é uma discussão que a gente vai ter a gente vai ter uma conversa a gente precisa provocar essa conversa de forma que que essa transformação venha de forma delicada de forma saudável mas é uma discussão que teremos em breve que a pandemia provocou escancarou na verdade a fragilidade dos músicos nessa questão de recolhimento de direitos e agora todo o resto que você falou é isso mesmo a sua análise foi perfeita e conta com o meu apoio nessa briga pelos conexos dos músicos mano pois é isso é super delicado isso vai ser uma conversa que tem que sentar mesmo todos os interessados todos os que vão os que vão ter que puxar a corda vai ser uma conversa interessante e para breve eu sou um defensor desse diálogo o mais rápido possível obrigado Cris por você estar colocando a favor também legal legal é muita muita coisa né gente muitas mudanças vindo aí e é aquilo porque a gente está acostumado com mudanças na forma como a música gravada é consumida que já vem 100 anos de mudanças frequentes mas no ao vivo a gente nunca tinha tido uma mudança tão significativa o músico sempre contava com aquela não aqui no show eu vou juntar uma galera vou cobrar um ingresso e tal e aqui eu vou ganhar e agora isso aí foi meio tirar o chão assim né uma outra pergunta aqui gente é Ricardo Severo como vocês considerariam direcionar o lançamento de uma canção nas plataformas para alcançar um público maior dentro do seu estilo como se deve marcar ou assinalar esse direcionamento no fonograma acho que uma pergunta isso seria para um outro painel na verdade se quiser fazer essa pergunta no privado eu respondo para todo mundo que me pergunta mas acho que vai fugir muito do do tema aqui né Fabi a Juliana está perguntando se a ProA está sugerindo a ProA desse ano podia ser de todas as edições anteriores da Sim que tal sei lá o que ela quer dizer convidar todos os participantes de todas as edições olha pode ser é só assinar a ProA de novo é assim é um o que a gente fez este ano na verdade é mais ou menos isso né é a ProA ela vira Sim Community e ela não é mais para o evento ela também serve para o evento né mas ela é algo que vai funcionar o ano inteiro então uma vez que você assina a ProA você pode continuar nela é né você pode assinar pelo ano inteiro vão ter atividades vão ter encontros vão ter enfim é informações exclusivas conteúdo premium ali dentro da Community para quem tiver na ProA então é um jeito da gente pensar justamente nisso assim porque a ProA era para o evento presencial agora não faz muito sentido né então ela continua o ano inteiro o evento presencial vai voltar a gente acredita nisso mas a gente continua se conectando o ano inteiro e consumindo conteúdo ali legal é tem várias perguntas aqui sobre perguntando justamente sobre os pequenos artistas né que são os que estão sofrendo mais e os que tem mais dificuldade que não conseguem um patrocínio para uma live alguma coisa assim então eles estão perguntando se a gente vê alternativas né de retorno nesse período retorno financeiro para os artistas independentes menores né que não conseguem mobilizar empresas em torno da sua música né aí eu acho que é uma bola quicando para a Andresa sabe para pessoas como ela porque eu acredito que tem que haver um mecanismo um mecanismo de apoio para micro empresas para artistas né Andresa eu tenho uma pergunta a fazer aquele fundo de cultura aquela verba que foi disponibilizada já está de fato disponibilizada para os governos para as cidades para os municípios a lei Aldeblanc que você fala sim a lei Aldeblanc exatamente não ela ainda não foi disponibilizada né a gente está esperando a regulamentação ela foi sancionada está tudo certo mas a gente está esperando a regulamentação e que vai liberar esses recursos para os estados né a gente realmente está está mergulhado na lei Aldeblanc aqui a gente como já estão a secretaria que vai gerir né esse recurso é um montante que a gente não trabalha com ele assim de uma vez né a gente vai receber aqui 74 milhões da lei Aldeblanc só o estado né fora que mais 74 milhões vão ser distribuídos para os municípios todos aqui do estado né então e aí a gente dentro dos incisos eu acho que agora nesse momento né esses pequenos artistas os artistas independentes eles estão muito ávidos né por essa por esse por essa verba e aí a gente vai ter tanto a renda emergencial né no valor também de 600 reais durante cinco meses assim como foi aquela que teve federal é temos os recursos para espaço cultural que é o segundo inciso da lei né e vamos ter os editais que é o terceiro inciso então a gente aqui como estado a gente vai trabalhar muito em cima do inciso 1 que é da renda básica e do inciso 3 que são os editais a parte de equipamentos culturais vai ficar mais com os municípios tá mas aí a gente também como secretaria estadual a gente também tem que dar um suporte muito grande para os municípios e para as prefeituras então assim está todo mundo numa expectativa muito grande por esse dinheiro entendeu e a gente está trabalhando com muito cuidado principalmente em cima dos editais a gente está trabalhando aqui como um cadastro para a renda básica porque a gente precisa ter um cadastro para isso aqui em Pernambuco a gente tem os conselhos a gente tem plano estadual e a gente tem fundo mas o nosso cadastro ele não alcança o que essa lei precisa tá a gente tem um cadastro para produtor cultural que é ligado à cultura mas a gente precisa de uma coisa muito mais ampla agora para a lei então a gente está trabalhando muito em cima desse cadastro e muito em cima do edital a gente está pensando tem várias diretrizes um edital muito pulverizado a gente precisa de propostas de ação que não vão ter recursos muito altos para a gente poder pulverizar ao máximo esse recurso ele é grande mas ele não é suficiente para a demanda que a gente precisa muita gente precisando então a gente quer pulverizar ela ao máximo então não vamos ter cachês muito altos para a gente poder chegar ao máximo de artistas de fazedores de cultura de técnicos que a lei frisa muito também que a gente chegue nos técnicos então a gente está trabalhando essas diretrizes de pulverizar a questão do perfil emergencial porque como a gente tem o Fund Cultura aqui que é um fundo de fomento a gente não quer confundir porque não é a mesma coisa a gente está pensando em subsistência do artista então vai ser um edital de emergência então ele precisa ser simples ele precisa ser democrático ele precisa ter não pode ter muita burocracia por exemplo de documentação nem prestação de contas então a gente está buscando muito esse olhar ser inclusivo que a gente consiga ter também reservas de aprovação de cota gênero raça LGBT enfim então são vários pontos que a gente vem trabalhando a expectativa é muito grande eu acho que parece que dia 10 agora de agosto é que vai ser liberada a regulamentação e aí esse recurso já chega e nós temos até e aí a gente tem 120 dias para executar então é tudo muito rápido até o dia 31 de dezembro tudo isso tem que estar tem que estar feito todos os editais lançados todas as pessoas contempladas já recebendo esse valor enfim é até um prazo grande quando a gente vai pensar na emergência da coisa as pessoas estão aí com muitas dificuldades mas a gente tem trabalhado com muita atenção muita responsabilidade em cima desse edital porque a gente sabe da importância dele então é isso não sei como está sendo aí para vocês nos estados mas aqui eu acordo e durmo pensando na Lei Aldi Blanc é uma loucura eu posso pode falar pode falar então eu queria dar uma dica aí para os músicos que normalmente as cidades têm setoriais de música ou associações de músicos aqui a gente conseguiu junto ao município um edital um edital bem completo de todas as áreas da cultura que já estava para sair antes da pandemia e saiu durante a pandemia não saiu o verbo ainda você vai ter que disputar o teu projeto vai ter que disputar mas tem esse tipo de edital e a gente está também com o edital aberto do governo do estado que já é tradicional está aberto também agora nesse período e como a colega falou o auxílio emergencial e logo depois virá a Lei Aldi Blanc agora é importante quem não tem projeto formatar um projeto com o teu trabalho porque não vai ser uma coisa assim ah eu vou esses dias as pessoas estão reivindicando ah coitado dos músicos que tocam em restaurante em bar isso é um segmento de músico é muito completo então assim aproveitar esse tempo de pandemia para formatar um projeto para poder participar desses editais e esse nicho de editais independente da pandemia para quem ainda não participa desse nicho de editais existe esse nicho para participar só que você precisa criar um projeto seu solo da sua banda e entrar nesse mercado e um mesmo tipo de projeto desse também pode ser enviado por exemplo para as redes de Sesc da tua cidade do teu estado e de outros locais também então essas são algumas oportunidades que não é tão prático como ir ali tocar numa balada numa casa noturna num boteco mas que a média e longo prazo pode dar resultado um resultado para sempre porque quem atua nesse segmento e começa a participar de editais a tendência água mole em pedra dura tanto bate até que fura uma hora começa a ganhar e vai consolidando a carreira então às vezes a gente tem que pensar também que a pandemia vem para nos fazer trazer uma mudança de olhar se de repente vai perdurar e não vai mais dar para tocar como a gente tocava antes a gente tem que achar um outro jeito às vezes a gente pode dar uma aula também de música pode dar uma aula de outra coisa pode pegar o auxílio emergencial pode se aprimorar pode criar outro projeto pode se associar com outras pessoas para montar alguma coisa de aula online então falo isso mais aí para abrir a cabeça e incentivar o pessoal que o momento na minha visão pede mudar então a gente precisa também se movimentar e buscar ser criativo para poder deixar alguma saída e eu posso dizer para vocês que eu estou lançando o meu curso eu não ganhei nada de dinheiro ainda em toda essa pandemia mas é um caminho é uma tentativa se vai dar certo ou não a gente vai ver na sequência mas a gente precisa fazer alguma coisa então essa fica a minha dica para vocês procurem os setoriais da tua cidade venha para a prefeitura a fundação de cultura e pergunte o que tem algum grupo o que está acontecendo as pessoas precisam ser apropriadas essa lei da lei Aldi Blanco então ela vai chegar esse recurso vai chegar para todos os estados e para todos os municípios do Brasil as pessoas precisam conhecer do que se trata essa lei e ir atrás tanto das setoriais como das prefeituras das secretarias de cultura do estado tem que ficar muito atento porque tem auxílio emergencial tem verba para espaço cultural e vai ter edital e aí cada edital vai ter o seu perfil dentro do seu estado ou do seu município a lei fala muito que tem que ser projetos voltados online para o ambiente virtual mas é bom você correr atrás se apropriar e já pensar em propósitos é uma matéria super legal também ai desculpa Fabi é rapidíssimo tem uma matéria super legal no site da UBC que fala sobre isso sobre artistas independentes até tem o caso do teatro mágico mas artistas independentes que criaram condições dentro da crise de uma forma super dinâmica e criativa acho que é legal ler também essa matéria que é bem legal eu ia comentar sobre a lei que foi uma grande vitória do setor artístico da cultura principalmente no governo que a gente está é uma grande vitória mas eu vejo com muita preocupação agora o segundo passo que é executar a distribuição dessa verba não só para os artistas mas para todos os setores que estão contemplados nela na lei eu vejo com preocupação porque a gente está numa estrutura de país uma estrutura administrativa governamental que não tem essa preparação a gente tem em muitas cidades do Brasil que não tem nem secretaria de cultura então essa verba vai para onde aí quando a gente diz para o artista tem que se movimentar tem que acionar a secretaria de cultura do estado qual é o acesso que o artista tem essas pessoas tem que se organizar tem o que a gente viu na pesquisa em São Paulo de impacto ali no começo é que mais de 70% das pessoas que responderam e que devem representar todo esse universo de independentes do mercado mais de 70% não está associado a nenhuma organização que os represente a gente tem um problema sério no Brasil que é a falta de associativismo você não tem grandes organizações organizadas que possam falar pelos setores são poucas a Abrafim está voltando agora a gente tem as de instrumentos do mercado de instrumentos mas falta isso na Argentina por exemplo tem a Inamo que é uma associação de apoio a músicos e foi muito fácil resolver liberou-se um dinheiro do governo federal para auxílio emergencial durante a pandemia é isso vai para a Inamo e Inamo distribui no Brasil vai ficar a cargo de cada cidade de cada estado e é muito cada um decide de um jeito não tem me preocupa muito porque a gente tem acho que parece que são três meses para distribuir essa verba se não volta então assim como é que em três meses vai se organizar se não executar a volta o recurso volta para a federação é me parece um pouco até cilada sabe assim tipo manda lá eles não tem como usar o dinheiro vai voltar não certamente vai acontecer vai acontecer com grande parcela sabe e aí a gente pedir no meio desse caos onde as pessoas tem que sobreviver de alguma forma elas estão preocupadas com isso assim tipo se organize agora para pegar esse dinheiro emergencial é muito complicado isso é um problema do Brasil de anos assim eu acho que o que a gente aprendeu com essa pandemia é se a gente não se organizar antes na próxima no próximo tapa na cara todo mundo cai de novo eu acho que essa lição é a que fica eu espero realmente que as pessoas consigam se articular e se movimentar para conseguir por isso que a gente como estado a gente tem feito essa força tarefa de tentar chegar nos municípios que eu acho que é onde a gente vai ter realmente os maiores entraves mas eu acho que fica essa lição a gente precisa estar organizado os estados mais organizados tipo Pernambuco é muito organizado para a cultura São Paulo Santa Catarina pelo que a Ivana está falando mas gente como é que vai funcionar Tocantins Acre é tipo a cultura desses lugares vai ser excluída desse projeto é importantíssimo sabe contemplando todo mundo mas eu sim estou vendo que não sei eu não eu queria só fazer um complemento a Cris pediu para falar posso falar Cris a fala da Fabi é que realmente quando eu vi a pesquisa lá de vocês falando da falta de associativismo aí é que está o problema porque a gente sabe o quanto a nossa classe sempre foi desunida a gente está falando para nós mesmos a gente pode falar a verdade e essa é que é a real cada um por si e sempre foi assim né porque eu não acho que a palavra é desunida eu acho que é desorganizada mesmo desorganizada é desarticulada desarticulada e às vezes também é desunida em municípios pequenos porque tem interesse político tem interesse da gig tem interesse não sei do que então assim agora aqui em Flodenópolis a gente está fazendo um trabalho com a setorial que eu não faço parte de diretorismo estou acompanhando mas eu sou coordenadora de um outro núcleo de músicos que está ligado a uma entidade centenária também trabalho de um outro núcleo de produtores e é só que assim desde o tempo lá de quando foi refeita a antiga Lei Bonet a gente sempre teve aquele esquema dos conselhos estaduais de cultura também dos conselhos municipais de cultura que deveriam seguir a espera federal estadual municipal então algumas pessoas eu vejo até de outros segmentos do teatro do cinema da dança muito mais articulados do que a música pelo menos tendo uma representatividade maior e a música se recusando a fazer parte de qualquer tipo de associativismo dando na esfera de produtores culturais como nós como músicos também sou musicista posso falar disso então assim eu acho que é um momento mas também entendo Fabi que muita coisa esse dinheiro vai voltar e não sou totalmente a favor do modus operandi como ele foi composto mas é fato que a gente precisa se organizar e pensar no todo muitas vezes o músico ele pensa num lado e aí dentro da esfera música tem N tipos de segmento de nicho de bar de restaurante de casa noturna de mega show sabe aí agradar gregos e troianos fica difícil então a gente precisa se olhar para isso não a gente é anti-associativismo tanto é que a Brafim só está voltando agora eu tive numa reunião há dois anos atrás em São Paulo a gente tentou retomar a Brafim e não conseguiu estava todo mundo lá na reunião e não deu em nada aquela reunião por quê? por causa das divergências então agora de uma vez por todas os municípios que não tem infelizmente vão perder a verba mas talvez vendo essa oportunidade e tendo um pouco mais de tempo e essa conexão aí é positiva online a gente consiga se atentar para uma organização melhor infelizmente haverão injustiças Ivana está certíssima nesse ponto outra observação importante que a gente pode falar para o pessoal que está nos assistindo é a questão de ser informado de saber de ter conhecimento sobre o que cobra por exemplo o ECAD ele é muito combatido muitas vezes de forma injusta por desconhecimento dos próprios autores que são os beneficiados pela existência do escritório central de arrecadação de direitos autorais como é o caso do Brasil ter esse escritório que é um modelo elogiado em muitos países copiado em alguns países importantes muitos países importantes e muitas vezes por ignorância no sentido de ignorar no sentido de ignorar como funciona como é muitos autores às vezes se queixam de receber pouco porque recebem menos do que achariam que deveriam receber por desconhecimento então é muito importante que o próprio autor o próprio músico o próprio artista procure sempre estar se informando para não cometer injustiças que acabam prejudicando a causa coletiva o ECAD agora recentemente anunciou um desconto não sei se vocês viram de 50% para toda a cadeia da música para todos 50% na cobrança isso foi feito para permitir que a adimplência fosse algo viável se não ia aumentar a inadimplência é uma forma de contribuir para o momento e eu ouvi algumas queixas de alguns compositores inclusive por que que esse desconto foi dado por que que os autores enfim a compreensão de entrar no site de ler isso é muito importante para cada um de nós artistas compositores para a gente acompanhar de perto para a gente saber do que vai reclamar só queria pontuar isso que você falou da falta das pessoas se unirem então assim até estruturas que são unidas precisam também ter conhecimento as pessoas precisam ter conhecimento precisam ter curiosidade precisam ter informação para não cometerem injustiças gente me deram sinal aqui que faltam 20 minutos eu vou ler mais uma pergunta que eu achei que é muito boa e aí a gente vai abrir para as considerações finais Oxi o oficial está perguntando vocês acreditam que quando sair a vacina vai ser um Deus nos acuda de lançamentos uma euforia eu estava só completando eu participei de um outro painel desse tipo aqui e alguém estava comentando que na época em 1919 gripe espanhola foi 19 o primeiro carnaval pós gripe espanhola diz que no carnaval do Rio de Janeiro só nos anos 70 que eles conseguiram bater o recorde de público que foi batido nesse primeiro carnaval pós gripe espanhola então vocês acham que vai ser um Deus nos acuda que vai ser uma corre para todo lado show para todo lado gente na rua se abraçando se beijando como é que vocês acham que vai ser esse dia dia seguinte da vacina eu espero sim mas acho que não virar carnaval né gente eu vou acender a luz porque está muito escuro já para mim historicamente historicamente pós pandemias e pós guerra sempre há um aumento do consumo do entretenimento é aquela foto clássica da guerra do Vietnã do marinheiro com a mulher voltando sabe é aquele beijo a festa a comemoração a celebração do fim desses impactos existe historicamente mesmo em todos os lugares do mundo você citou a gripe espanhola o final da gripe espanhola o pós guerra foi um momento de muita música muitos eventos muita festa porque mesmo que a celebração né celebrar o fim é um novo ciclo é a primavera isso é do ser humano eu tenho muita certeza que a gente vai depois da vacina eu acho que o consumo de eventos de festa de alegria vai ser algo real algo presente eu espero mas eu acho que as pessoas vão ficar um pouco não é com medo a palavra certa mas com um certo receio porque assim a gente sabe que essa não vai ser a única pandemia do jeito que as coisas estão andando eu acho que o que a gente está fazendo com o planeta com os animais com o meio ambiente daqui pra frente não tende a melhorar vai piorar então outras pandemias vão vir outras coisas vão vir eu acho que as pessoas de certa forma essa pandemia gerou uma certa tensão sim em todo mundo e não sei se isso vai ser esquecido tão rápido espero que sim juro que eu espero que sim e que não venha outra mas se a gente não mudar assim radicalmente logo o nosso nossos hábitos né a gente não vai a gente não vai se livrar disso nunca vai vir uma atrás da outra e a gente vai correr atrás de vacina e de soluções enfim é isso o futuro é isso né a gente sabe né e é é isso aí estamos levando mas mas enfim por enquanto vamos fazer um gin tônica né sem sem pessimismo por favor alguém mais quer falar sobre euforia uma coisa que a gente conversa muito lá no grupo das casas de show é que ninguém lá aposta assim num dia seguinte assim que vai abrir tudo de repente todo mundo fala é uma transição né vai passar a vacina a vacina não vai chegar para todo mundo eu acho não de uma vez vai chegar de uma vez vai ser o primeiro grupo de rio tem a vacação de estar todo mundo muito inseguro também e não vai ser assim de um dia para o outro né por exemplo na França né todo mundo imunizar talvez comece a surgir realmente muito fortemente os shows de lançamentos enfim então a França voltou com as atividades né até mil duas mil enfim pessoas algo assim voltou né liberou tal é e aí assim você já a gente viu festas acontecendo na praia tipo restaurantes voltando enfim a vida voltando ali acho que era um evento salvar livre que voltou eu não sei direito mas enfim tem uma conselheira nossa né no conselho da CIN que está em Paris e estava lá né postando stories nas festinhas eu amiga como assim tipo mas já lá está liberado ok mas agora o lance é está vindo a segunda onda e está todo mundo preocupado então as pessoas estão baixando a bola de novo assim então é é isso e alguém citou o carnaval né vai ser esse carnaval não vai né a gente não vai nem ter carnaval né gente assim vai ser adiado o carnaval você acha que faz sentido um carnaval em julho junto com o Figue com o Garanhuns não assim é eu fico assim muito 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 preocupada mesmo no com o cenário que a gente está o cenário político que a gente está vivendo que é isso assim né em nome da economia né que não é verdade a gente sabe que no fundo não é verdade mas em nome da economia não foi feito um esforço né da parte de saúde do governo para manter as pessoas em casa do jeito que deveria ter sido feito para que a gente acabasse com isso logo e para que a economia voltasse e não ter assim não ter ter feito esse esforço foi muito pior para a economia né porque a gente fica nesse chove não molha metade em quarentena metade não então assim a doença só cresce só se espalha mais ainda quem tenta voltar não tem sucesso não consegue e eu ainda estou em casa sabe tipo e quem acha que tem que ficar em casa está em casa é assim e aí o que acontece cancela o carnaval cancela o réveillon cancela um monte de coisa que vai deixar de render muito dinheiro para muita cidade gente Salvador sem carnaval Pernambuco sem carnaval São Paulo sem carnaval Rio de Janeiro sem carnaval sabe o quanto a gente vai perder com isso a gente vai perder muito mas muito dinheiro todos os setores da cultura vai perder muito dinheiro então essa é a minha maior preocupação assim no país que a gente está vivendo a gente não está preparado para crises desse tamanho a gente não tem um governo que possa nos defender contra esse tipo de coisa a gente está muito mal assistido e é isso não sei a euforia para mim assim vamos jogar tudo no digital por enquanto investir porque a gente está mais seguro acho que no digital Oi gente vamos começar algumas perguntas não foram respondidas tem várias aqui aí eu vou pedir para o pessoal encaminhar para vocês pode ser assim e aí vocês respondem diretamente lá para o pessoal da Formemos vamos começar as considerações finais então vamos começar de trás para frente começar com o Mano a gente terminou com ele as apresentações iniciais vamos para as considerações finais do Mano Bom, primeiro agradecer mais uma vez Daniel, Simone a Formemos é muito importante muito interessante que a gente esteja sempre conversando aprendendo é sempre um aprendizado adorei aqui estar com vocês muito obrigado pela presença de todos por estar aqui perto de vocês compartilhando essa tarde sobre tudo que foi conversado aqui eu acho que a gente pode observar que é paciência a gente precisa de paciência criatividade solidariedade é o momento da gente ser solidário é o momento da gente ter empatia com pessoas que estão em um processo de dificuldade maiores do que a gente imagina e experimentar também ousar um pouco abusar da criatividade ver as experiências do que estão fazendo observar o que é melhor o que não é como a Fabiana disse no início o sim vai ser favorecido porque já está observando o que pode ser bom o que não pode ser bom a gente tem hoje como foi dito aqui um governo que não entende não gosta da pauta da cultura então está muito no colo da gente mesmo resolver problemas a gente tem que ter um respeito um olhar muito amplo sobre a cultura de um modo geral não só para a música os artistas circenses que estão passando perrengue é o momento de empatia eu acho que quem era solidário antes da pandemia se tornou mais e quem já não era se tornou ainda pior acho que é o momento de revelar realmente quem está com um olhar mais delicado com mais gentileza para investir na cultura para ser solidário enfim é isso que nós precisamos ter nesse momento além da criatividade da força da criação é o poder mesmo da empatia que é o que eu acredito que vai ser a solução de muitos problemas que vai ajudar a gente a superar isso eu sou mais otimista que a Fabiana no sentido da carnavalização futura não agora concordo totalmente em Salvador já foi dito que o carnaval será em julho na verdade Salvador Salvador e São Paulo na verdade Salvador está vivendo a primeira experiência sem carnaval da história eu acho que o Brasil inteiro pois é mas eu falo carnaval carnaval em Salvador era todo dia quarta de cinza estava parada na quinta já conversava do ano seguinte então dessa vez de fato a gente tem algo para ser feito aqui já foi anunciado que será em julho essas movimentações vão ser vão continuar por um período a gente está se adaptando mas o lado bom de tudo isso é que a gente está trocando experiências positivas fazendo dando novos olhares a tudo que está acontecendo uma observação que a gente pode fazer que talvez tenha até a gente percebe que não está surgindo coisas novas artistas novos talvez a gente ainda não esteja conseguindo impulsionar através das redes o artista novo isso vai ser algo que vai ter que vir porque a gente está se movimentando dentro do que já foi mas enfim de qualquer forma agradecer e dizer que eventos como formemos como sim são muito importantes o TUM o Festival TUM um beijo a todos aí e a gente está aqui lutando pelos direitos autorais com muito orgulho só lembrando que até domingo você pode participar da campanha Juntos pela Música está fazendo a sua doação essa doação vai e chega até os autores que estão precisando mais entra no site da UBC se informem bastante e tenha orgulho da nossa direita autoral defenda os artistas e os autores beijos Léo beijos segura aí não sai ainda não porque dizem que vai rolar uma muqueca vai rolar uma muqueca aqui no backstage depois bora muqueca capixaba não sei se baiano chama muqueca capixaba de muqueca porque eu sou casado com uma filha de capixabas então aqui em casa é uma disputa porque eu adoro vender mas segura aí segura aí que a gente vai conversar mais vamos lá Ivana quer fazer suas considerações? opa não estou te ouvindo perdão eu estava mortada quero dizer que foi um prazer enorme participar mais uma vez do Formemos eu estive lá o ano passado o evento sempre é muito bem organizado e são ótimos esses anfitriões Daniel e Simone e rever vocês também a Fabi que eu não via desde que teve neném aí li o currículo do mano eu falei pô vou falar com esse cara hoje que demais a Andressa a Cris também e o Léo então que bom que a gente segue aí juntos pela música acho que a gente tem muito o que perseverar mesmo adorei saber conhecer o trabalho de vocês individualmente e quero me colocar à disposição de vocês para se conectarem com o sul do Brasil o que precisarem a gente estar à disposição com uma rede muito forte e de todos vocês e é isso aí eu acho que a gente tem que seguir como líderes assim né cada um na sua área trabalhando seriamente né formando essa cadeia produtiva e incentivando aí a profissionalização cada vez maior do músico como o Mano falou ali na questão de que é bem isso assim né nem ler uma coisa que está lá escrita né às vezes está tudo no site está tudo lá a gente sabe que isso é muito real então buscar a informação e a gente batalhar pela profissionalização da cadeia ainda tem muito trabalho a ser feito quando a gente vê uma pesquisa maravilhosa feita pela SIM que eu tenho usado aqui tá Fabi tenho usado bastante tenho falado falo com a Renata falo com a Dani que 70% não se associa porque tinha aquela lenda também né da Ordem dos Músicos eu tenho carteirinha tirei com 18 anos e tudo então o pessoal detona entendeu e não detona o AB não detona claro não vamos entrar no mérito mas assim que vem um novo momento e que a gente entenda que a união faz a força que é verdade né que juntos tendo como são as associações de compositores né então a gente está num momento eu acho de iluminar muita coisa sombria né de trazer a luz como os direitos conexos né como como funcionam as associações e muitas outras coisas que existe toda uma indústria profissional existe toda uma cadeia profissional e que nós somos sim a economia criativa né nós somos essa potência de PIB e a gente precisa fazer um trabalho que está sendo iniciado também de alto reconhecimento né do poder enquanto classe econômica que a indústria da economia criativa tem e requerer cada vez mais os nossos direitos e ter muito mais representatividade para exigir coisas importantes e aprovar coisas importantes como o nosso amigo Caio Chainha advogado de Brasília falou tem a bancada da bala tem a bancada evangélica cadê a bancada da cultura né então demorou vamos se organizar e quem sabe a gente chega lá então fico à disposição de vocês muito obrigada pela parceria na mesa obrigada formemos prazer e tua disposição obrigado Ivana vou passar para a Fabi agora chegou uma outra uma última pergunta às vezes você incorpora nas suas considerações Fabi perguntando como faz para montar uma noite capixaba lá como fizeram a noite do Pará esse ano vai ter esse tipo de coisa e com quem que eles falam vai vai ter olha só vai ter tudo que a gente tinha tudo que tem que a gente tem vai ter no digital tá então adaptado né e vai ter no dia 17 de agosto agora o portal novo entra no ar já com as inscrições para showcases isso é bem importante falar tinha esquecido e para programação colaborativa que é a versão digital para programação noturna do ano passado né então a programação noturna que é feita em colaboração com o próprio mercado todo mundo pode sugerir uma noite tal e a gente junta com as casas em São Paulo na versão digital vira programação colaborativa que vai acontecer em todo final de semana de novembro então dia 17 está no site o regulamento as inscrições por favor noite capixaba muito importante e muitas bandas capixabas também se inscrevendo nos showcases por favor a gente percebe olha só que nos estados que tem conferências ou festivais bem fortes as inscrições para showcase ou para qualquer coisa em São Paulo é maior né então a gente tem um grande número de pessoas se inscrevendo de São Paulo de Minas Gerais né tem música mundo e vários festivais a gente tem muita gente se inscrevendo de Santa Catarina e eu tenho certeza que o TUM é responsável por isso ou por parte disso sabe e eu espero que isso que o Formemos também traga muita gente de movimento muita gente né não só para Sim São Paulo mas para enfim várias iniciativas do Brasil minha mensagem final é muito difícil né tem muitas coisas para falar esse assunto nunca acaba eu queria pedir para todo mundo é pensar no mercado independente né que já no fonográfico independente já significa acho que quase 50% né do mercado fonográfico 40% 50% enfim e é um independente eu não gosto muito dessa palavra mas assim o mercado das pequenas casas o mercado de artistas emergentes né o mercado de pequenas agências novos profissionais novas iniciativas festivais porque é isso que sustenta no final a cadeia né os grandes vão tá aí de qualquer forma né vão sofrer com a crise e tal mas a gente precisa muito tentar proteger toda essa cadeia de base né de formação de artista de formação de público que movimenta milhões no nosso mercado e a gente no DataCin tá tentando somar esses números né com várias pesquisas para mostrar para governo para marca para o próprio mercado o quanto a gente é grande e forte né então vamos tentar nessa pandemia eu sei que está todo mundo bem com a vida bem complicada mas tentem é apoiar né as iniciativas que estão acontecendo aí seja de vaquinha virtual não devolver ingresso para um show ou outro apoiar as causas que estão acontecendo aí de apoio né hoje por exemplo tem o lançamento da Casa Link entra lá compra o ingresso apoia essa iniciativa que é muito incrível e pode gerar frutos para todo mundo né pode ser bom para o mercado todo então assim vamos tentar se apoiar porque eu acho que unido a gente é eu acho a gente só não é organizado ainda mas a gente está chegando lá a gente está muito mais organizado do que há 20 anos quando eu comecei nesse mercado a gente está chegando lá e outra coisa que a gente tem que pensar é esse vírus veio para mostrar que somos todos frágeis seres humanos então assim vamos pensar nessas questões né eu acho que tem um caminho aí para seguir né então assim as lutas antirracistas antifascistas ambientalistas enfim a gente precisa tomar partido a gente precisa como música usar a música como ferramenta de transformação agente de transformação para tentar construir um futuro melhor se não o nosso futuro está comprometido realmente assim então eu como mãe hoje né coloquei assim São Paulo completamente focada nisso este ano nosso tema é música viva né dizendo que somos todos de carne e osso então apesar de estar estarmos num ambiente digital isso tudo é feito por humanos então assim vamos pensar nos humanos a frente né antes de tudo senão não tem mercado não tem mais então acho que é isso sejamos humanos cada vez mais legal obrigado Fabi Cris considerações finais um prazer te conhecer também aqui né prazer adorei também primeiro agradecer realmente mais uma vez aí o formemos a toda desse pessoal que tá aqui maravilhoso e pegando um pouco a fala da Fabi só complementando com algo que eu penso que não adianta a gente ser apenas humanista né a gente tem que pensar no processo sistêmico da cadeia porque nós como seres humanos somos falhas a gente tá vendo aí o que a gente tá vivendo né em termos de política e sociedade então realmente a gente tem que pensar em estruturar bem esse processo sistêmico da indústria pra termos mundos melhores é isso beleza obrigado vamos então finalizar com as considerações finais da Andresa vou ser bem sucinta eu vi que você colocou aqui que o tempo tá acabando você rapidinho não fui nem eu foi a pessoal lá de cima quem colocou bom agradecer muito a oportunidade de estar aqui foi um bate-papo muito bacana muito rico agradecer o formemos Simone Daniel são os queridos a todos vocês e eu queria só colocar uma coisinha também que eu acho que eu não falei no começo sobre o FIG que o FIG ele é um festival nacional né então pra quem estiver assistindo a gente quando a gente abre o edital pro FIG pras bandas se inscreverem pros artistas ele é nacional então quem estiver aí assistindo que tiver banda e que toque e estiver afim de participar do festival quando o edital estiver na rua espero que o ano que vem seja virtual ou seja presencial mas que as pessoas fiquem atentas né a gente tem muito a gente tem mais informações lá no nosso portal que é o cultura.pe né e tá todo mundo convidado aí pra participar e vocês também espero que a gente se encontre no FIG espero que ano que vem ou nos próximos tá e é isso agradecer e vamos em frente aí seguindo na luta né nessa luta pela música e eu espero que esse período pandêmico ele fique pra trás realmente que a gente chegue no pós-pandemia com as lições que a gente tem que aprender né com as alternativas que a gente tem enfim vamos seguindo obrigada gente beleza Oi gente eu queria agradecer demais a vocês também por terem participado e a Simone e Morello por terem me convidado já é minha segunda participação no Formemos eu participei da primeira edição em 2018 mas eu já conheço o Morello desde lá do coletivo que ele tinha lá nos idos de 2010 2011 né e é legal demais a gente ver acompanhar esse crescimento do trabalho que eles fazem na cena de Vitória queria mandar um abraço para todos os meus amigos lá do Espírito Santo também e é isso gente espero que vocês tenham gostado esse tema é muito importante é parabenizar a organização também pela escolha dos temas e dos convidados eu acho que foi bem diversificado aqui o painel foi muito legal a gente de várias várias regiões então é isso muito obrigado agradeço a todos vocês e entrego agora para o pessoal da organização acho que eles que painel sensacional o nosso muito obrigado a esses fantásticos players do mercado musical Cris Falcão Fabiana Batistella Fabiana Batistella Andresa Portela Ivana Tolotti Mano Góes e Léo Moraes nosso muito obrigado essas pessoas maravilhosas que a gente encontra pelas feiras de mercado musical do Brasil inteiro é sempre importante discutir e aprender com pessoas que estão vivendo no dia a dia o mercado da música em vários pontos do Brasil até para ter perspectivas diferentes não é verdade? então chegou a hora de curtir o nosso próximo bloco da mostra de videoclipes do Formemos 2020 artistas de todo o Brasil a nossa riqueza se encontra aqui nessas produções musicais independentes é isso? vamos embora mostra de videoclipes em 3, 2 sensacional muito obrigado todos os participantes da mostra de videoclipe do Formemos 2020 como vocês podem ver são produções de vários cantos do país mas todo mundo que é brasileiro consegue se reconhecer em uma cena se reconhecer em um centro de cidade é fantástico poder ver essa produção independente brasileira fora das regras do mainstream podendo desflorar para outros produtores e outros artistas do Brasil chega a arrepiar nossa, estou arrepiado vamos lá então gente gostaria de agradecer novamente a Flapa Alba Ness a CD Baby Sorvetinho FM Cervejaria 107 e Backstage Instrumentos Musicais que são os nossos apoios patrocinadores lembrar vai rolar o sorteio depois desse painel para um violão Memphis Baitajima modelo AC39 quem quiser fazer a sua doação para a campanha é só usar aqui o QR Code que vai aparecer aqui no canto da tela ou aqui ou aqui a cada 10 reais você concorre a um cupom para o sorteio do violão esse violão vai ser sorteado para quem mandou doação até as 16 horas mas amanhã tem outro violão e também a gente vai sortear vários kits e outros prêmios que nem foi o próprio curso da Game Audio Academy do Thiago Adamo que ele resolveu oferecer para quem participou do painel dele também esse resultado a gente vai conhecer depois desse painel então agora vamos prestigiar um dos painéis mais esperados pela galera do Formemas porque tem pessoas importantíssimas do mercado ali debatendo vamos prestigiar o painel o potencial de consumo da música brasileira no YouTube e o boom de distribuição na pandemia são três pessoas maravilhosas que vão fazer parte desse painel um deles é o Marcos Schomen da CD Baby nosso apoiador um dos maiores distribuidores de música do mundo outro é o Walter Venício ele que é o Music Partner da Google ele que cuida do YouTube do YouTube Music aqui em toda a América Latina uma pessoa importantíssima do mercado de difusão da música brasileira e teremos a mediação de Renata Gomes da Ingrooves Brasil grande parceira do Formemus também grande amiga um grande abraço a todos vocês eu desejo em nome da equipe do Formemus um ótimo painel para todos os convidados para todos os participantes quem tiver aí no YouTube pode mandar sua pergunta pelo YouTube que a gente vai encaminhar e a gente espera um painel maravilhoso que vai começar em três segundos vamos lá três dois tudo bem eu sou Renata Gomes e é um prazer estar aqui no Formemus mais um ano eu queria primeiro antes de apresentar meus queridos colegas e me apresentar também eu acho que a gente está encerrando a noite é responsa né encerrar a primeira noite mas eu acho que a gente tem que começar com uma salva de palmas virtuais aí para esses empreendedores Simone Daniel e toda a equipe que estão grandiosamente colocando um dos melhores eventos uma das melhores conferências de música do Brasil de pé de uma forma né que a gente pode agora se aproveitando de um novo cenário que não é tão novo assim mas fazendo todo o uso da tecnologia e brilhando aqui então por favor vou pedir para quem está aí assistindo joguem uma salva de palmas virtuais tá que é para a gente poder celebrá-los e o telefone toca né porque é virtual todo mundo em casa toca meio mesmo no meio do painel enfim antes de me apresentar né porque a gente vai ter bastante tempo para falar eu quero convidar meus amigos para falarem brevemente de si e vamos por ordem alfabética então Marcos fala um pouquinho de você da Sude Baby depois o Walter fala um pouquinho dele e Vitor tudo bem pessoal é realmente agradecer aí parabenizar o Daniel Simone aí são guerreiros do negócio espera que a gente não está todo mundo ao vivo porque o evento era muito legal com aquele palco lá fora depois né mas enfim depois a gente toma uma cerveja para comemorar bem meu nome é Marcos Chome sou diretor da Sude Baby no Brasil na verdade de uma parte de uma empresa chamada VL Digital que faz parte de um grande grupo chamado Downtown a gente tem a Sude Baby para distribuição de música independente nós temos uma solução para distribuição de selos que é Dashgo e também a Fuga que nós acabamos de adquirir uma multi-channel network chamada AdRev que também trabalha com filmes com publicidade mais soluções de marketing digital empresas que a gente comprou para ajudar o artista então faz parte desse grupo e que faz parte do grupo do grande grupo chamado Downtown Music Holdings que tem a Downtown Publishing e também a SongTrust que é a empresa de arrecadação de direitos autorais que a gente usa dentro da nossa oferta City Baby Pro para arrecadar direitos autorais e e é isso acho que até vai ser um papo legal aqui junto com o YouTube essa esse sou eu a City Baby Olá pessoal tudo bem eu sou o Walter trabalho no YouTube aqui no Brasil sou gerente de parcerias estratégicas de música para o YouTube e para a YouTube Music também nosso serviço de assinatura e acho que é isso prazer estar aqui parabéns pela organização do evento por menos muito legal e que bom poder participar pela primeira vez essa questão da pandemia é um grande problema para todos mas pelo menos viabilizou participações à distância então facilitou bastante obrigado pelo convite Bom e eu sou a Renata Gomes sou digamos assim cliente do Walter e concorrente do Showman mas estou feliz aqui de estar com concorrente que não é concorrente que nossas empresas as empresas que a gente representa tem modelos de negócio um pouco diferentes mas a gente está na verdade assim digamos que mais do que concorrentes a gente está lutando por um mercado mais democrático para os músicos assim como a CD Baby a Ingrooves que é a empresa da qual eu integro o time de marketing e label development ela está no Brasil há algum bem menos tempo do que a CD Baby mas nós somos distribuidores agregadores de música e a gente na verdade tem um modelo um pouco diferente da CD Baby que a gente a CD Baby tem um modelo self-service e a gente atende os selos nem vou entrar muito agora nessa seara que teve um painel anterior que até a Cris nossa presidente no Brasil participou se vocês quiserem saber um pouquinho mais da gente também vai no Instagram em Grooves Brasil.com que aí é mais fácil de saber e acho que no decorrer aqui a gente vai falando um pouco dos nossos modelos de negócio mas antes de falar de negócio porque é sexta-feira sextou gente e antes da gente falar de live de distribuição digital eu quero saber Walter e Marcos o que vocês têm consumido a gente vai falar do que as pessoas consomem na pandemia mas eu quero saber de vocês o que vocês têm consumido nessa pandemia que vocês têm assistido ouvido conta pra gente eu tenho consumido cerveja na verdade é interessante isso que você falou porque nessa pandemia a gente nunca trabalhou tanto o tempo de lazer nessa pandemia pra mim pelo menos está sendo bem menor do que o tempo que eu tinha antes a gente trabalhava bastante durante a semana e nas sextas ainda shows à noite que era legal um monte de eventos e final de semana e agora a gente está trabalhando praticamente 24 horas por dia por incrível que pareça a carga e isso não é só comigo eu conversei com outras pessoas também que adotaram home office algumas empresas fora até da nossa área que teve um ganho de produtividade gigante então eu estou consumindo agora falando seriamente além da cerveja eu tenho consumido séries e e a gente estava até falando antes aqui né Renata da questão de você ter esse monte de lives que não é minha vibe eu não consigo parar pra ficar consumindo uma live no no sentar e ficar olhando uma live no youtube por exemplo no facebook seja assim e o consumo de música é igual que eu sempre fiz né então essa é a minha parte de de consumo e lavar louça né que toma bastante bastante tempo também nossa concordo plenamente é e agora que a Renata fez essa pergunta eu percebi que eu não estou me divertindo né estou só trabalhando então é uma grande realização assim perceber que é é que a gente que trabalha muito em escritório né quando chega o fim de semana a diversão é não estar num ambiente fechado e não estar num escritório e no ambiente de trabalho mas como a gente está em casa fica tudo muito confuso né a gente está trabalhando de casa então compartilho com o Marco mesmo mesmo a sensação de que é um pouco até difícil identificar o que que está sendo um entretenimento mas eu acho que em geral eu tenho consumido bom parece vai ser meio demagógico mas bastante youtube eu vejo muitos conteúdos de youtube é gosto muito de conteúdos de humor também no próprio youtube assisto algumas coisas e música mantém o mesmo padrão também né porque enfim ouço em casa ouço enquanto trabalho só não ouço ao vivo mas já não era tanto também o meu eu não ia tanto em shows né grandes shows com frequência então então é está meio parecido o consumo de música mesmo assim é mas acho que é isso bom eu tenho um monte de livro me faz muita falta ao vivo muito faz né a minha diversão de fim de semana era pegar todos esses livros que eu tenho aqui que a gente põe os livros né parece até aquele cenário da amazon falso mas é livro e eu ficava lendo mas você sabe que desde que começou a pandemia não consegui mais pegar um livro também eu compartilho muito disso com vocês né então já que a gente tem trabalhado muito pelo povo da música que está aqui nos assistindo vamos falar o que a gente tem feito então de bom né por eles e aí como assim a gente tem trabalhado bastante eu acho que a gente também tem manipulado muitos dados manipulado não no sentido de mexer de alterar mas a gente tem lidado com muitos dados né principalmente do consumo de quem está em casa e está colocando né sua atenção numa programação de entretenimento ou cultural então a gente tem observado bastante isso o comportamento de consumo da galera acho que eu vou começar pelo Walter Walter você consegue identificar no YouTube óbvio né informações que você puder compartilhar com a gente assim que existiu uma diferença uma mudança de comportamento de consumo do começo da pandemia meio e para esse momento que a gente está agora e se teve essa mudança de consumo é isso é só aqui no Brasil ou diferentes regiões do Brasil tem diferentes perfis de consumo e aí depois na sequência eu queria que o Schomen também falasse sobre a parte musical né dos streamings das lojas total não teve uma bela alteração sim a primeira alteração principal foi o aumento de usuários né todas as plataformas inclusive o YouTube reportaram aumento de usuários acessando então houve um crescimento bem importante de pessoas até novas para a plataforma entrando né reengajando também pessoas que talvez não usassem tanto passando a usar mais e quem já usava usando mais ainda teve algumas acho que a quarentena já teve fases né na primeira fase da quarentena foi interessante um trend que foi pesquisas aumentaram em relação a conteúdos religiosos né pessoas buscando conforto através da espiritualidade na plataforma é não foi é que a gente é muito voltado para a música né acho que quem trabalha com música é tem um bias muito grande de achar que tudo é música eu por exemplo assim cresceu a música óbvio que cresceu mas cresceram muitas coisas outras também então essa foi uma coisa interessante também educação também cresceu é bastante e óbvio música teve uma um grande impulso aí né e e o impulso da música faz parte dele também a questão das lives que aconteceram muito foi uma um grande movimento a gente trabalhou muito para poder educar todos os os players aí da da indústria artistas gravadoras distribuidoras até produtoras né fizemos vários workshops para poder educar o pessoal em como usar a plataforma como lidar com com live streaming não só a parte de direitos que é sempre essa grande emoção para lidar né mas também a parte de como fazer a melhor transmissão possível a parte técnica também então teve um pouco disso assim a quarentena trouxe esses elementos que são assim elementos humanos né e aí graças a Deus temos a tecnologia né durante a quarentena para entregar coisas que as pessoas necessitam no momento de confinamento né legal é da nossa parte é legal o Walter está na ponta né quer dizer quem entrega pode falar os números de consumo que são tantos os streamings e as plataformas nós estamos no meio com essa com a distribuição o que a gente sentiu foi em março a gente teve um número de 140% de aumento no número de submissions que a gente chama né quer dizer de pessoas distribuindo isso dentro da CD Baby nós temos 750 mil artistas e esse número número de álbuns subindo subiu 140% desde de março até agora aqui uma brinca eu tenho dentro do meu contrato lá um ganho em cima de de percentuais de submissions que quando eu assinei eu falei assim eu nunca vou chegar nesse número na minha vida né e a gente está chegando em números absurdos de crescimento então o que está acontecendo do lado do artista o que é que é interessante nesses números número um que o artista quando parou de fazer show ele voltou para casa e falou assim cara deixa eu olhar deixa eu olhar minhas contas deixa eu ver o que está acontecendo aqui eu tenho material parado vou distribuir vou olhar o que está acontecendo estou arrumando a casa então o número de distribuição cresceu absurdamente o número de consumo é um fato o que ele falou isso é legal porque eu acho que é uma oportunidade nós estamos vivendo uma catástrofe não precisa nem falar do que está acontecendo no mundo mas das catástrofes acabam se aprendendo lições e eu acho que os artistas estão tirando algumas lições de principalmente no mundo independente que é o mundo que a gente trabalha nós estamos há 23 anos no mercado trabalhando com artistas independentes e falando para ele que ele deve conduzir a carreira dele entender como é que funciona esse momento de voltar para dentro de casa e olhar números que o artista antes falava assim não, mas eu não consigo olhar isso daí ele agora está conseguindo porque ele precisa quanto é que eu ganho aqui quanto é o repasse do meu distribuidor por exemplo um paga 70% outro paga 80% eu sou da Cine Baby a gente paga 91% vale a pena? aparentemente sim você ganhar mais onde está o meu dinheiro do direito autoral por onde ele vem? quanto que vem do YouTube? quanto que paga aqui? quanto que paga ali? e agora está essa informação rica que a gente está tendo nesse mundo digital porque essas discussões vieram muito à tona então nessa semana mesmo vocês viram a discussão que teve do Spotify do nosso presidente do Spotify o que ele falou não sei se vocês acompanharam que falou para o artista trabalhar mais que é uma coisa enfim cada um tem a sua interpretação do que ele falou do que ele falou mas no final das contas o que eu vejo é o que o digital e a gente está aqui no digital a importância dele é gigante na carreira do artista para divulgar no momento que agora a gente não tem show e concluindo eu acho que a questão de dados os dados estão aí você falou de dados você tem analytics para tudo que é lado que os artistas vão começar a usar para entender quer dizer como é que eu estou no YouTube mas aí é que está também desculpa até te interromper mas é que você me trouxe um insight poderosíssimo por exemplo quando a gente fala desculpa estar com meu cachorro aqui porque ele está louco para desligar a tomada do meu computador vai cair tudo então estou segura tem problema bom mas assim quando a gente fala de dados tem um fetiche também por dados que a gente tem que é legal analisar mas também ter um olhar qualitativo isso que você falou me deu um insight esses dias eu vi uma reportagem falando o interesse do internauta por lives caiu porque a busca no Google diminuiu aí eu deixo aqui a provocação será que a busca no Google realmente significa que o interesse caiu que o interesse caiu a gente já sente um pouco também mas ou será que também o brasileiro já não precisa mais buscar no Google ele já sabe onde encontrar suas lives quero deixar essa provocação para vocês aí também para já puxar a seguinte questão as lives vieram para ficar e se elas vieram para ficar mesmo que o ao vivo volte o que vocês acreditam que o ao vivo aprendeu com o modelo das lives ou vai aprender né boa pergunta aliás só para avisar pode ser que meus cachorros vão latir muito a qualquer momento quando chegar aqui eu estou preocupado você já avisou a segunda vez todos em casa meus cachorros devem ser uns demônios não é que abri o portão aqui eu vou dar muito e vou deixar o Marco falar mas eu creio que veio para ficar assim é que a comparação o que aconteceu no Brasil não aconteceu em nenhum país né em relação a lives a proporção que isso tomou o engajamento dos artistas e em consequência o engajamento das pessoas em torno disso a gente teve nós tivemos os maiores artistas do país em números e também em reconhecimento público fazendo lives no YouTube foi um fenômeno que não aconteceu em nenhum país né então isso mostra um pouco o apetite dos artistas em conectar com os fãs mesmo durante a pandemia e também como a plataforma funcionou em escala para entregar isso fazer essa ponte então isso foi muito legal óbvio quando está todo mundo 100% em casa nos primeiros dias de uma pandemia é natural e também pela novidade que tenha uma agência mais concentrada que foi o que aconteceu na Marília Mendonça que bateu 3.3 milhões de pessoas ao mesmo tempo pessoas não conexões simultâneas então conexão simultânea significa uma televisão ou um computador enfim cada um conectado aí então foi muito mais do que 3.3 milhões de pessoas assistindo e esse é só o recorde que by the way é o recorde global da plataforma da história foi a maior live musical do YouTube na história da plataforma mas aí todos os fatores macro micro todos os fatores estavam causando com que houvesse essa grande audiência agora a situação mudou e a quarentena tem essa coisa de fases a gente já está meio que numa segunda fase agora que é uma fase esquisita onde a gente está reabrindo com os casos no pico mas estamos reabrindo então as pessoas têm outras outras formas de entretenimento inclusive a Dória anunciou há pouco tempo que os bares vão abrir até as 10 isso pode também influenciar então são formas de entretenimento agora o formato em si isso nunca mais vai deixar de existir qualquer pessoa que você não qualquer pessoa mas praticamente qualquer pessoa que você fale o que é uma live ela vai conseguir te responder e isso é o grande legado que vai ficar para os próximos anos a gente fez uma pesquisa aqui através do próprio YouTube mesmo e a gente teve uns dados impressionantes muita gente assistiu mais de 10 lives 24% das pessoas assistiram mais de 10 lives durante a quarentena então assim é um produto vamos chamar isso de produto ou forma de entretenimento que foi massificado as pessoas conhecem e o futuro dele vai depender agora da profissionalização do próprio mercado em torno disso e também dos movimentos que todo mundo possa fazer para que isso continue mas assim tenho conversado com empresários pessoal do ramo de shows também tenho algumas conversas e para eles o futuro é híbrido e eu sou bem a favor disso eu queria colocar do lado do independente aqui porque existem poucas Marilhas Mendonças e poucos Luas Santanas muito poucos esses foram os grandes números dessas grandes gigantes artistas e a gente foi abarrotado de perguntas dos nossos artistas independentes aqui no Brasil a gente distribui 45 mil artistas pô o que você acha da live o que você acha da live na verdade esse artista está precisando colocar dinheiro no bolso vamos falar claramente de que é a sobrevivência do artista que está em jogo ele falou cara eu preciso comprar comida para casa eu não tenho como fazer show a live vai trazer dinheiro para ele não com esse artista pequeno muitos tinham esperança de que isso ia trazer realmente não é você vai conseguir um patrocínio dificilmente pelo seu tamanho e assim por diante obviamente a live é importante para trazer para trazer a divulgação trazer seu público seu nicho mas veja isso sempre existiu no artista independente de trabalhar com o nicho dele eu acho que a live foi legal para quem sabe inovar legal e usar da forma correta então vou dar um exemplo aqui o Gustavo Anitelli que vai participar desse evento que cuidou do teatro mágico a gente estava conversando justamente sobre isso e aí cara como é que a gente faz isso e ele falou cara vou fazer um negócio que eu vou pegar a cabeça do teatro mágico e a gente vai fazer uma live com os fãs dele conversando com ele e cobrando desses fãs imagine o seguinte eu sou fã do Ozzy se ele fizesse um negócio desse eu ia querer entrar talvez o Ozzy não ia conseguir falar nada mas enfim eu acho que essas experiências de uma live fazer um chat direto com ele agora a pasteurização da live que foi o grande problema então de novo os grandes nomes a coisa é uma coisa então vamos falar hoje à noite está entrando a live do Caetano no G1 é o Caetano está certo agora se a gente pegar uma banda pequena e falar que ela vai fazer uma live no YouTube quantas pessoas vão entrar vai entrar o nicho dele vai talvez eu acho que eu acho que vai continuar um público fazendo usando o YouTube obviamente o YouTube é o lugar mais acessado de música no Brasil então cabe a live cabe também mas tem que inovar não adianta sentar lá e tentar fazer um show e achar que todo mundo vai assistir isso e concordo com o Walter que vai ter um mix como vai ter um mix de tudo né gente o que está acontecendo acabou de lançar o Reels e já tem gente fazendo o TikTok é outra forma a gente está falando tudo isso no virtual que é um que é um aí eu volto aquela questão do digital né o quanto o artista hoje ele tem que olhar todas essas o YouTube é uma parte o TikTok é outra parte o Facebook é outra parte o Reels é outra parte a live é outra parte a conversa com um cara é outra parte um chat tudo isso faz parte de uma mudança do mundo que é claro que com a com com isso que está acontecendo reforçou a live mas de novo o próprio Walter falou né os números da lives baixaram né e a pergunta é quando acabar isso você puder ir ver um show você vai pagar por um show ao vivo no YouTube por exemplo essa é uma provocação você ficaria em casa hoje pagando eu eu sinceramente eu não pagaria eu vi aí eu tenho uma outra só um outro exemplo aqui para finalizar vocês conhecem o show livre né muito legal os caras fazem eu estava conversando com o show livre com o dono eu falei cara aí eles lançaram um projeto de cobrar o show né e eu metido falei assim acho que isso não vai dar certo aí ele falou assim cara a gente está indo bem a gente está indo bem então eu acho que a chave é você conhecer seu público e seu nicho não copiar os grandes modelos é esse que e isso que é esse é o nosso por isso que a gente pensa bastante e fala bastante para esses artistas cuidarem do seu nicho e não tentarem imitar modelos prontos querendo ser as Marisas Mendonças que não vão ser né porque é diferente sabe que está sendo uma delícia bater esse papo com vocês aqui em plena sexta-feira e estamos live né olha que coisa maluca né que paradoxo é quantas pessoas estão live agora eu não consigo ver mas eu acho que o pessoal da produção pode me mandar aqui no chat depois fala enquanto o Walter termina o pessoal vai mandando tá eu também queria saber quem quantas estão assistindo a gente parte da pesquisa que nós fizemos apontou também que da galera que assistiu 22% pede ou precisa ou gostaria que houvessem mudanças inovações e melhorias para continuar assistindo então passo um pouco por isso e isso que você acabou de falar Renato é uma das coisas que precisa melhorar em todo no formato digital de streaming é você conseguir de alguma maneira interagir com a audiência essa é a principal a gente está falando aqui pode ser que tenha um milhão de pessoas assistindo ou dez ou um ou ninguém eu não sei para quem que eu estou falando então mas isso é uma coisa da natureza do do formato então tudo que e é justamente o vamos dizer o calcanhar de Aquiles de uma transmissão ao vivo quando você compara com o show a interação social você tem o conteúdo talvez talvez até numa melhor forma dependendo do lugar do que você tiver sentado ou em pé enfim na casa de shows você vai conseguir enxergar melhor através de uma live mas você não vai ter o elemento social que é olhar para as pessoas em volta interagir conversar saber quem está à sua volta quem são as pessoas como elas são se você tem a ver com elas ou não então tudo isso eu acho que faz parte do próximo capítulo dessa coisa tão rudimentar que hoje é a live né que nasceu está nos primeiros passos ainda e vai ter que virar uma coisa vai continuar virando uma coisa algo ainda mais sofisticado conforme a emoção não adianta quando você entra e vê o palco e vê o artista que você gosta tocando e arrepia e grita isso você não vai fazer na sala da tua casa mas eu estou emocionada aqui de estar com vocês gente estou vendo a salinha menos Renata menos Renata eu estou esperando as torres do Walter latir pois é é uma promessa agora vai ter que latir é uma promessa promessa é dívida você sabe que dá para não emular mas assim a gente chegou no Brasil a gente em grupos chegou no Brasil em dezembro do ano passado a nossa presidente a Cris assumiu assim no final do ano comecinho do ano assinou com um dos nossos principais selos e aí foram vindo outros grandes selos outras coisas legais mas logo veio janeiro aqui no Brasil depois carnaval depois pandemia e um dos planos que a Cris tinha era fazer um evento justamente para conectar as pessoas chegamos vamos chamar Machomen Walter todo mundo para a gente celebrar isso junto e a gente não conseguiu então a gente acabou fazendo o que? uma live a gente fez uma live não pelo YouTube fizemos pelo Twitch mas fomos bastante cobrados tem que fazer pelo YouTube também então quem sabe vem novidade por aí e foi muito legal porque a gente conseguiu mesclar vários estilos musicais e a gente não teve grandes audiências como a Marília Mendonça mas isso a gente sente que reverte aumentou o seguidor muita gente veio falar com a gente depois uma outra experiência interessante também foi a gente tinha que fazer uma ação com a Mel C das Spice Girls para alguns fãs para conectar com as pessoas então a gente fez um zoom exclusivo dela com essa galera e assim você conseguia ver as pessoas na hora que abriu o zoom emocionadas e falaram gente é a Mel C está aqui no zoom comigo não é uma gravação então já pegando esses dois esses dois exemplos que eu acho que o Shomen também pode ter exemplos aí o Walter também para citar mas eu queria assim que a gente começasse agora também falar um pouco daqui a pouco a gente vai falar de playlist vai falar de um monte de coisas que ajudam as pessoas a entenderem esse contexto que a gente está introduzindo mas eu queria que vocês também falassem sobre cases que vocês acharam vocês falaram é importante se diferenciar o que vocês viram de cases interessantes nesse sentido que conseguiram se não trazer essa emoção do físico mas despertar outras sensibilidades que o digital também é capaz de despertar boa pergunta estou pensando vou passar para o Shomen enquanto eu penso eu falei eu falei do teatro mágico que eu achei bem legal porque essa conexão do essa visão do fã eu acho que você precisa ser fã de alguém para entender isso eu sou fã de vários músicos e artistas eu compro tudo eu compro palheta vamos dar um exemplo adoro Stone Temple Pilots em tudo que achou que eu podia no mundo deles ia lá comprava o kit que vinha palhetinha fã é um negócio que muitas vezes do outro lado não entende o que um fã sente pelo artista e eu acho e eu acho que essa experiência por exemplo do teatro mágico eu achei sensacional porque o cara estava conversando com um greeting meeting com alguém real da vida dele você trouxe a Mel C que é gringa outra coisa está falando aqui de um artista brasileiro a gente vê outras coisas de artistas independentes falando com o público deles em lives fechadas Instagram vários cases a grande questão eu acho que de novo tudo isso faz parte de um grande projeto de um grande planejamento do artista né eu acho que o tema aqui do interessante de se explorar é esse o que o artista precisa se rodear para fazer a live é um deles né a um tema tem um monte de coisas que está nesse planejamento que deve vir antes para que esse artista tenha consiga cuidar da carreira dele tá eu também queria até colocar aqui falando em lives né nossa a gente acredita muito de e sempre que ele fez isso na City Baby a gente acredita no artista independente conduzindo a carreira dele né e conduzindo a carreira dele eu sempre falo não é fazer você fazer tua capa mixagem masterizar fazer marketing e ir para frente mas você saber conduzir para saber conduzir você precisa estudar precisa ter formação né então a gente está fazendo uma live de workshops falando nisso aí um exemplo concreto de uma coisa dia 25 26 e 27 de agosto onde a gente vai fazer workshops ensinando o artista as melhores práticas então como fazer um vídeo em casa como é que como é que produzir isso pegou o que fez do Racionais um produtor musical ensinando a fazer em casa melhores práticas de Tik Tok melhores práticas de Youtube inclusive o Walter vai falar melhores práticas de Amazon de Amazon Music ensinando esse cara como fazer marketing como divulgar então é um pacote de coisas né Youtube é uma parte importantíssima vídeo é uma parte importantíssima mas tem um monte de coisas que tem que se rodear em volta desse artista para ele conduzir isso e de novo não tem fórmula né então que nem você falou a Mel C o cara do teatro mágico talvez talvez não funcionou eles fazendo isso tá certo mas talvez outro artista vai fazer isso o cara fala assim eu não quero conversar com você eu quero ouvir teu som talvez seja o tipo de artista você entendeu então a grande sacada do mundo de hoje que eu acho é de não ter essas regras né então um pouco de esgotamento das lives foi seguir aquela coisinha aí você viu as lives você fala assim puta cara isso aqui tá horrível você não olhou o que você queria fazer aquilo não dá pra você fazer tem receita de bolo né não dá pra ficar seguindo a mesma receita de bolo então esses exemplos às vezes são legais são legais mas às vezes eles não são legais porque tentam seguir coisas que não é pra não é pra aquele artista e não é só no gênero né eu acho que esse negócio quando a gente fala de inovação e fica aquela coisa ah mas inovação virou uma palavra muito né buzzword todo mundo fica falando de inovação inovação mas é verdade é verdade né hoje você pode fazer um monte de coisas inovar de uma forma que nem essa última propaganda da Nike que saiu que todo mundo falou pô cara como é que os caras fizeram um negócio desse que ficou sensacional né tudo bem tem os super gênios mas tem coisas pequenas que são feitas tem que ser alguma coisa diferente como a sua música tem que ser alguma coisa diferente né ah minha música aparece com não sei o que já acabou se tua música já aparece com aquilo você acabou de definir um negócio que não tem identidade né então essas coisas são importantes são dicas que as vezes são coisas que a gente fala às vezes que são meio ah pô mas isso daí não é assim mas é assim né identidade inovação formação estudar aprender ouvir procurar são coisas que agora nessa pandemia a gente tem tempo para fazer né às vezes aceitar uma crítica né ouvir ouvir né ouvir e aí você seus exemplos o que você tem de coisa legal para compartilhar não acho que eu eu poderia falar um pouco do do que a gente está lançando agora para música que é bem bem bacana no existe uma bom todo mundo sabe ou talvez saiba que as lives tem o chat né o bate-papo enquanto a live rola e tem uma ferramenta que a gente está habilitando para parceiros e também canais de música que chama Super Chat então ela vai um pouco nesse caminho de você dar mais uma chance de interação entre artista e fã porque o que o fã consegue fazer é destacar a mensagem dele no chat ao vivo e um pouco do que o Xômin estava falando essa capacidade de pagar por uma interação com o artista e tal então algo que aconteceu é que nas maiores transmissões ao vivo ao vivo realmente teve muito tráfego de pessoas ali escrevendo e aquilo ali é um show a parte se você parar para ler é muito legal muito engraçado assim o brasileiro tem uma criatividade ímpar para interagir em redes sociais né e então a gente habilitou agora essa ferramenta que chama Super Chat e o que o usuário pode fazer é colocar é pagar para ter uma mensagem destacada ali na durante a transmissão ao vivo e esse revenue vai para o artista né então a gente nas experiências que nós tivemos assim uma galera uma galera usou para falar que amo o artista te amo muito não sei o que não sei o que aí coloca lá em stack aparece no chat com stack fica um tempo também dependendo do valor né quanto mais alto o valor mais tempo fica ali fixo aparecendo é muita gente falou usou para se declarar né fazer declarações de amor durante durante a transmissão vivo usando o chat é Renata eu te amo muito me nota Renata me perdoa quero voltar para casa me desculpa eu vou melhorar não desculpo a gente não desculpa publicamente né Walter você falou um negócio legal isso daí o Nelson Farias que tem o programa um café lá em casa pô é uma sumidade e tem muito eu sei que no formemos tem muitos músicos e todo mundo conhece o Nelson né excelente exemplo exatamente é um exemplo que é da CD Baby porque o Nelson Farias distribui com a gente ele tinha um canal dele na nossa network que já estava habilitado o superchat cara e você sabe que eu fui aprender superchat com o Nelson né aí o Nelson um dia falou assim pô cara eu uso esse superchat aqui os caras me pagam ali porque a gente está num chat legal pra caramba né eu falei pô que é isso cara que sensacional então esse é um belo exemplo de inovação bem o Nelson Farias é uma sumidade de inovação tá certo o cara com a família dele toca um negócio fabuloso obrigado por distribuir com a gente usar a gente mas acima de tudo é um grande amigo e isso é legal essa questão você vê ele pesquisou ele olhou ele viu que ele tinha um público é isso porque vou vou dar um exemplo vai já que você quer exemplo vou dar mais um vou dar um exemplo de uma cantora uma cantora em Nashville que teve na nossa na nossa conferência dois anos atrás em Nashville que ela fez o seguinte vocês sabem que em Nashville isso é legal até pra alguns artistas ouvirem em Nashville o artista toca e não ganha tá ele não ganha nada pra tocar você entra naqueles bares de Nashville e o cara toca quatro horas e passa o chapéu e é um monte de bandas tocando é sensacional a gente fez dois anos o nosso evento lá e essa menina tinha que fazer dois sets por dia então ela ficava oito horas cantando oito horas o que que aconteceu perdeu a voz perdeu a voz ficou péssimo voltou pra casa e falou cara o que que eu faço bicho e aí ela pegou e começou a fazer lives no Facebook tá e no Facebook ela entrava todo dia às nove horas da manhã e tirava um som todo dia às nove da manhã tirava um som e o que que ela fez ela falou gente é o seguinte eu sou cantora esse é o meu trabalho eu tô aqui live antes da pandemia tá anos atrás aqui embaixo tá minha conta Paypal você gostou do meu som você gostou vem aqui coloca o Paypal bem ela tirou 75 mil dólares no ano de Paypal e lives no Facebook as pessoas que viram ela gostaram dela ela foi contratada pra cantar em casamentos lá na Bermuda Bahamas tá aí o que que acontece é contar isso aí amanhã o cara entra na live e acha que vai virar ela demorou dois meses ela entrava mesmo sem ter ninguém né então esse é um outro exemplo você vê de inovação o superchat é show de bola é uma puta ferramenta sabendo bem usar e não é live cantando porque imagine um artista que é o seguinte vamos voltar um exemplo eu sou guitarrista o Walter é guitarrista a gente adora eu adoro o Van Halen imagina o seguinte o Walter agora tá gostando imagina se o Van Halen para pra fazer uma aula pra nós com algumas técnicas dele bem primeiro eu vou entrar numa live com o Van Halen falando algumas coisas pô cara é sensacional eu não quero ouvir ele tocando o som dele eu quero ouvir ele falando da técnica dele então talvez o artista você percebe que não é uma live como todo mundo porque o que você falou no início Walter é interessante o seguinte a live hoje tá identificada com um show ao vivo no negócio e não é isso não é só isso a live hoje é justamente você poder fazer um negócio desse cara eu vou falar eu sou guitarrista da banda tal vou parar vou fazer uma live explicando o solo da música X e tem aquele pedo exclusivo mesmo que você fosse num workshop com ele presencial no final do workshop seria aquela correria você não conseguiria ter às vezes aquele engajamento que cinco pessoas no Zoom você pode perguntar às vezes pergunta pro cara além do fora a inveja que você vai fazer pros seus amigos vai falar o seguinte cara eu tive com o Joe Satriani numa sessão que ele me falou da próxima música dele como é que vai ser mas como você teve eu estive lá você não estava lá poxa vida e por falar em inveja vamos começar a fazer inveja pra quem não assistiu esse painel agora vamos então fazer um esquenta desses treinamentos aí que vai ter na CDB e também fiquei curiosa também quero ir aprender lá então vamos fazer inveja pra quem não está aqui agora e começar a falar de coisas práticas das ferramentas pode ser que não seja dúvida de todo mundo mas tem muita gente que às vezes tem vergonha de perguntar ok eu agora estou num momento de pandemia parei com a minha rotina de shows e preciso entender essa coisa de como monetizar no YouTube e eu queria fazer pergunta pra vocês dois então vou dividir em duas partes primeiro eu sou um artista que estou começando a ter contato com o digital por que eu tenho que procurar uma distribuidora digital porque eu não posso ir lá e botar o meu conteúdo nas plataformas o que a distribuidora digital faz e como é essa história da monetização o que eu ganho é direito autoral é o royalties então se você puder explicar de forma breve e já nessa sequência eu vou perguntar pro Walter o músico vamos supor então que o músico já entendeu porque precisa de uma distribuidora entendeu o royalties o direito autoral mas ele fez uma live e a live caiu por que raios a live caiu então começa o showman falando aí dessa entrada do universo digital bem primeiro por que existe um distribuidor pessoal existe muito mais do que Spotify Deezer Apple Music YouTube no mundo então hoje você tem serviços de streaming na China na Índia na Rússia no Japão você tem white label serviços de streaming por exemplo está saindo um serviço no Brasil de um serviço de entrega que vai ter música o que acontece são centenas de serviços esses serviços hoje eles não tem como conversar direto com o público retail varejo imagina eles falando com milhões de artistas e falando ah sobe a música aqui eles teriam que ter sistemas para fazer o que quando você sobe distribui uma música você tem que olhar o metadados dessa música a capa dessa música ver se está com inconformidade se aquilo não está ilegal ou seja existem centenas de serviços de streaming no mundo então minha primeira mensagem pessoal não trabalhem para o serviço de streaming não façam propaganda do serviço de streaming eles precisam de vocês vocês tem que estar em todos os serviços para estar nos serviços de streaming existe o distribuidor que coloca sua música em todos eles esse distribuidor faz os melhores contratos com essas plataformas para conseguir o melhor valor de receita que eles vão repassar para nós para então pagar o artista repare também que esses serviços da mesma forma que eles nascem eles morrem está certo por isso que precisa ter um distribuidor no meio para alinhar tudo isso e cuidar do seu conteúdo na hora que esse morre ou que o outro nasce para entregar essa informação senão você teria que falar com todos eles no mundo e lembrando que o mundo é redondo global e tem 7 bilhões de habitantes por isso que eu falo da importância de você olhar para o mundo e o serviço de streaming está no mundo repare que os serviços da China não estão aqui está chegando um serviço da China no Brasil em breve de streaming que a gente já está distribuindo legal então você precisa do distribuidor para isso ou seja uma necessidade mas para que mais serve isso você distribuiu sua música isso foi para os streamings as pessoas ouviram eles pagam a gente repassa para vocês nós CD Baby repassamos 91% do que a gente recebe dessas plataformas de streaming está certo então vamos lá a Deezer nos paga 1 a gente tira 90 centavos 90 centavos não tira 0,9 e paga 90% ótimo mas e aí aí que você entra lá no painel de controle e você precisa ver aonde você está vendendo mais por exemplo estou vendendo mais na Deezer estou vendendo mais nesse serviço estou vendendo mais porque não é todos esses serviços que tem um analytics para vocês por exemplo você tem o Spotify for Artists você tem o Deezer for Artists você tem agora o Amazon Music for Artists mas no serviço por exemplo da Índia você não tem e você de repente está vendendo bem na Índia assim como você está vendendo bem na China então nessa plataforma a gente cuida disso para você mostra esses relatórios para vocês em detalhes e paga vocês então a importância do distribuidor está mais do que clara que você necessita dele e veja não é um atravessador nós temos um serviço esse serviço ele cuida por exemplo nós somos premium partner de no Brasil nós somos a única empresa premium partner de Spotify e Apple ok então é só vocês entrarem lá vocês veem quem eles recomendam como preferred partners tá CD Baby CD Baby é uma delas por quê porque a gente olha esse material que está sendo distribuído bacana então distribuí para os streamings recebi tudo isso o distribuidor ele tem cada um deles tem os seus diferentes valores vamos dizer de pagamento e também tem os seus valores agregados de novo a nossa filosofia é acreditar que o artista independente deve cuidar da carreira dele e desenvolver a carreira dele tá se não for esse o caso ele vai para uma grande gravadora e deixa a gravadora cuidando se é do outro lado ele cuida da carreira dele que é o que acontece com a grande maioria dos artistas grandes que resolveram virar independentes ele criou sua estrutura usam o distribuidor que paga bem para sobrar dinheiro para fazer marketing e cuidar para isso que a gente tem ferramentas de marketing por exemplo a gente tem uma empresa que a gente comprou chamada show.com que você faz pre-saving divulgação no ad banners hoje você faz uma propaganda no spotify nos estados unidos através da nossa ferramenta e outras soluções para te auxiliar nisso bacana o que a gente paga tem um gráfico da ubc que eu acho importantíssimo que eu mostrei o ano passado no formemos e eu fui criticado por uma pessoa que eu não vou falar aqui que diz o seguinte o caminho do dinheiro quanto que paga está certo então quer dizer hoje depois eu posso compartilhar com todos que é público de um gráfico da ubc de uma unidade gerada de receita vamos supor um dólar ok eles deram o exemplo do spotify 30% fica com spotify 58% vem para esse agregador que somos nós por exemplo está certo que a gente paga então desse 58% 91% e 12% representa o autoral sendo que 12% do autoral 25% é pago pela pela sociedade de direitos autorais que foi considerado execução pública os streamings então você tem 25% desse autoral pagando o compositor e 75% é arrecadado pela sua editora se você não tiver editora que aliás você precisa pensar por que você precisa ter editora porque a editora precisa fazer alguma coisa por você não pegar seus 25% por nada só para arrecadar a editora tem que vender o seu produto tem que fazer aquela obra ser executada por outro artista colocar uma propaganda fazer sync ou seja a editora tem que trabalhar para ganhar não diz que eu não não se você não quer estar numa editora você usa o nosso serviço CD Baby Pro que eu arrecado tudo isso para você e pago diretamente a você inclusive a execução pública isso a gente usa a nossa empresa chamada SomeTrust legal então eu expliquei o caminho do dinheiro bem aí vai fazer uma deixa para o Walter que é o seguinte a sua música quando você distribui você tem uma opção na distribuição no CD Baby é muito simples você escolhe ali para que território você vai mandar para que stream você vai mandar e tem uma questão de sync o que é esse sync você quer fazer sync com o YouTube Facebook Instagram e TikTok nós fazemos você quer fazer quero você escolhe quando você escolher a gente vai identificar sua música no Facebook no Instagram no TikTok e quando for executada a gente vai pagar você ótimo bacana e o YouTube o YouTube na hora que você está distribuindo a gente pergunta você quer fazer o sync quero para que serve isso a gente pega essa música e manda para o YouTube e fala assim YouTube está vendo essa música aqui identifica ela aí com o content ID que todo mundo fala e onde você encontrar essa música você fala que essa música é desse artista aqui e você diz ou monetiza ou derruba isso não deixa usar essa música está certo então a gente faz isso em parceria com o YouTube que nós somos parceiros do YouTube e assim como os outros distribuidores e outras empresas é claro então a gente manda isso para o YouTube gera o content ID e pega esse dinheiro e paga o cara massa ótimo a grande maioria não quer derrubar por quê? porque o YouTube é maravilhoso então quer dizer a gente tem por que eu acho maravilhoso porque eu tenho não é porque o Walter é meu amigo mas eu acho o YouTube sensacional porque é grátis né galera vamos entender uma coisa aqui o Brasil é um país de terceiro mundo onde as pessoas não tem dinheiro para pagar um stream fato certo? nós temos mas a grande maioria da população não tem a gente tem o Brasil que paga a Bolsa Família porque as pessoas não tem dinheiro mas a pessoa tem um celular mas ela não tem dinheiro para pagar um plano e o YouTube ela acessa então o que eu acho sensacional no YouTube essa música sua talvez no seu canal do YouTube né porque o que o artista faz então complementando o artista na distribuição ele deve ter um canal do YouTube eu acho que deve ter mas muitas vezes ele não consegue criar o vídeo ele tem que fazer um ou outro né eu já falei em vez de imprimir CD faz um videoclipe pessoal não joga seu dinheiro fora né é muito melhor se fazer isso do que fazer um CD que você acha lindo eu tinha banda nos anos 80 adoraria ter um CD mas hoje você gastar dinheiro para fazer um CD super massa e não vai te ver realmente tem o pessoal se interessou por esse assunto tem uma pergunta aqui já nesse assunto assim sem editora e sem o Renata é impossível recolher esses 75 vou acabar que vai cair no Walter depois a gente responde perguntas porque aí ele emenda tudo isso então o cara tem o canal do YouTube o que é sensacional é que a música dele muitas vezes é muito mais executada nos canais dos outros do que no dele eu tenho centenas de casos como esse e o que que é legal se você não gerar o content ID da sua música alguém está ganhando dinheiro em cima da sua música essa pergunta aqui o Rick está insistindo é Rick Soares diretamente para você e é muito atual Rick depois eu te respondo Rick segura isso tem que ser editora e sem o pro publishing é impossível recolher esses 75 não respondendo você pode você pode se você tiver associado direto ao bem está certo que quem recolhe esse autoral hoje é a Abramos a UBC e a UBEM esses outros 75% está ok a UBC não vai recolher para você ela tem as políticas dela a Abramos pode recolher para você esses 75% sim converse com a Abramos eles vão pegar os 25 mais 75 que vão pagar para você ou você vai direto no UBEM você como artista independente não vai ter cacife para segurar um negócio direto com a UBEM está certo e aí você pode usar o Cid Baby Pro ou outros serviços tem empresas que fornecem essa sabe a taxa quanto que eles estão pegando there is no free lunch não existe nada grátis pessoal está certo então ninguém paga 100% de nada porque nós estamos no mundo do capitalismo a pergunta do Rick ainda te ajudou a vender o negócio olha só fez propaganda é para emendar com o Walter agora aí o que aconteceu fizemos o content ID massa e aí eu acho que é legal porque aí o Walter vai explicar as outras coisas mas aí você tem um canal que é um super canal está certo que tem conteúdo de sound recording que é a sua música com vídeos mas você tem outros conteúdos porque você conversa com o seu público você conta piada você faz palestras sei lá dentro da música aí esse canal é um canal elegível a uma network certo e aí por isso que eu falei que no começo nós compramos uma empresa de uma network a gente tinha duas três networks a gente comprou uma grande para cuidar de canais de YouTube como uma network está certo por que eu estou falando tudo isso pessoal porque você muitas vezes está numa network e nem sabe dependendo do seu distribuidor eu estou falando da nossa parte a gente é bem claro de quem vai para uma network e aí a bola que eu queria jogar para o Walter é explicar o Content ID a network o que é uma network para que serve como são esses e essas partes de live também que caem no distribuidor quer dizer a gente hoje coloca canais em white list para não cair aquilo que eu falei do Content ID serve para isso então se percebam que esse conhecimento todo dia 25 26 e 27 de agosto vai estar no nosso CDD de workshops sem rir mas é verdade cara porque é muita coisa para a pessoa entender mas precisa entender ai Walter porque se não vão enganar Walter é contigo gente realmente é complexo assim só para complementar um pouco o YouTube e todas as plataformas digitais elas fazem de tudo para monetizar cada vez melhor os conteúdos e repassar os valores de monetização de conteúdos para quem são os donos do conteúdo obviamente cada um ficando com a sua porção também então a função da plataforma eu vejo como seria a propagação desse conteúdo ser o lugar onde isso se torna disponível para milhares de pessoas como o Chomen falou que podem estar no mundo inteiro e também de num segundo momento de transformar isso em algo rentável para quem está colocando aquele conteúdo ali caso ele queira rentabilizar porque tem pessoas também que não querem mas indo para o lado de queremos rentabilizar é um pouco isso e como o Chomen falou realmente é muito o mundo é muito grande existem muitos artistas e muitos direitos intelectuais autorais e de todos os tipos em tantos conteúdos o YouTube sobe dias de conteúdo por hora são subidas no YouTube então a única forma de fazer uma gestão eficiente disso é fazer com que vamos dizer o artista na ponta final tenha o tratamento merecido e seja reconhecido receba tudo da melhor forma eu acredito que para um artista musical que já tem alguns fonogramas e tem um trabalho constante eu super acho super importante que ele realmente se profissionalize e assine com uma distribuidora digital como o City Baby ou o Ingroves ou tantas outras que existem no mercado também eles vão poder te ajudar muito não só a entender a gente está aqui conversando para explicar mas também para entender um processo muito difícil explicar isso eu sempre tento explicar distribuição digital mas eu sempre acho muito difícil de fazer isso rapidamente então é um assunto que merece uma atenção de pelo menos umas semanas quem sabe alguns meses para você aterrissar mas as distribuidoras estão aí para fazer isso esse nó que talvez facilitar essa chegada dessa receita para quem para quais são os donos dos direitos e tornar isso mais claro em escala considerando que o mundo tem muitas plataformas diferentes e muitas plataformas importantes onde roda muito dinheiro também em cima do conteúdo então isso dito existe uma para falar um pouco de gerenciamento de direitos dentro do YouTube todo mundo que está no YouTube e decide monetizar o canal é na verdade um sócio do YouTube por quê? porque existe uma divisão de receita e a partir do momento que ele se torna sócio do YouTube estou falando só do YouTube mas isso vale para outras plataformas também existe uma forma de funcionar disso e o que o YouTube desenvolveu que é uma tecnologia muito única que o Marco estava falando é uma capacidade de identificar cópias então o seu conteúdo pode estar no YouTube não só no seu canal mas também fora do seu canal e o YouTube tem essa ferramenta que é provida por esses parceiros no caso as integradoras e também as integradoras e vários tipos de parceiros mas essa tecnologia chama Content ID identificação de conteúdo que é um robô que pega referências escaneia o conteúdo e identifica matches que são associações onde esse conteúdo é idêntico se a gente sabe se a plataforma sabe quem é o dono dessa referência é muito mais fácil de fazer de identificar o que está acontecendo desse lado ver se está acontecendo alguma coisa de monetização e repassar o que for devido ao proprietário do conteúdo então essa é a grande ferramenta sendo de uma forma muito simples o exercício que poderia ser feito humanamente não é impossível porque a plataforma é muito grande então por isso a tecnologia seria possível resolver isso e a ferramenta do YouTube para isso se chama Content ID então essa é uma ferramenta de identificação e gerenciamento de cópias e essas cópias cada uma pode ter uma política então aí já tentando ir já para a questão das lives e por que uma live pode cair ou não as políticas do YouTube são fazer o monitoramento que é tracking fazer a monetização e basicamente a monetização quer dizer ou bloquear ou bloquear então são essas três observar e saber o que está acontecendo de ter os dados monetizar que é o que aconteceu ali porque aquilo é meu eu quero a minha parte devida de acordo com a minha referência ou bloquear e o que acontece existe essa questão a gente vê muito nas notícias o YouTube bloqueou ou a live caiu e saiu do ar gera muita polêmica porque isso toca obviamente é muito sensível e essa discussão dos direitos e o que os proprietários podem fazer com cada direito é uma discussão da indústria não é uma discussão do YouTube e quem define o que quer fazer com o próprio conteúdo é o dono do conteúdo não é a plataforma é assim que a internet funciona muito bem colocado Walter eu vou até fazer sobre você a gente ouve muita gente falando disso daquilo do YouTube do outro e muita falta de entendimento organização disso então você sabe que chegou até uma pergunta aqui sobre isso quando eu subo uma música no YouTube por uma agregadora depois subo no meu próprio canal aparece no YouTube uma disputa de direitos autorais é por conta do Content ID eu acho que é nesse ponto que você está chegando não é jovem mas veja é pior do que isso veja isso é um olha só se você procurar Content ID no Google vai cair numa página do YouTube explicando exatamente como funciona está certo? exatamente como funciona e é muito simples entender todo mundo reclamava que o YouTube tinha coisa pirata no YouTube aí o YouTube falou o seguinte tá bom como é que eu sei que isso aqui é pirata se você não diz para mim que você é dono disso está certo? e aí que ele implementou o Content ID então para você dizer que aquilo é seu você precisa falar para gerar identificação de conteúdo tem coisa mais óbvia? não tem então é só assim que o YouTube fala o seguinte beleza então é seu? é assim o que acontece quando o cara distribui a música com a gente? é super comum isso ah mas você está no meu canal falando que os direitos são seus não veja bem quando você distribuiu a gente está falando a gente está mandando para todos os canais do YouTube para todos os vídeos aonde tiver aquela música que nós estamos representando você essa identificação ou você quer que todo mundo use sua música então mas aí eu quero voltar aquilo quanto é importante formação e o mercado mesmo a grande indústria que o Walter falou eu acho um absurdo o cara falar ah mas os caras derrubaram me derrubou a live porque alguém falou para derrubar se não derrubou é porque você não fez seu trabalho de avisar antes que tinha aquilo entendeu? então às vezes se culpam as companhias eu não tenho veja eu não tenho ações do Google nem do YouTube eu adoraria porque estão super bilionários a questão é a seguinte precisa estudar antes de falar que a empresa não fez a empresa tem as regras dela se você souber como operar as coisas não vai acontecer então antes de sair fazendo uma live e aí eu volto aquilo que eu falei do começo do planejamento não foi um não foi dois não foram três artistas que fizeram live sabe quando eles avisaram a gente? a live era no sábado na sexta avisaram a gente aí eu falei o seguinte cara como é que eu vou fazer alguma coisa agora inclusive eu nem sei como é que você vai fazer isso né se você está fazendo uma live você precisa ter um planejamento precisa avisar antes a gente para a gente cuidar justamente desses interesses de olha põe o canal em whitelist aqui nós vamos ficar falando 12 horas tá é melhor a gente encerrar esse assunto no dia 27 o Walter vai falar sobre isso no nosso workshop e detalhes Walter vou te pedir para voltar que você estava falando para você concluir a gente vai ter mais 23 minutinhos só de painel eu preciso abrir para perguntas do pessoal 23? 23 minutinhos só já falamos bastante né então para você terminar concluir porque depois tem várias perguntas aqui que estão batendo com a nossa pauta então já vou nas perguntas para que as pessoas se sintam contempladas também você estava falando sobre o Content ID e você ia falar sobre as lives também acho que a contribuição do showman foi sensacional porque no final das contas acaba tudo girando em torno de estudar e antecedência né diga lá Walter não é isso e queria muito também navegar nas perguntas porque como eu falei o importante é falar com tentar interagir de alguma maneira com quem está assistindo né e não só para concluir então essa ferramenta existe você pode ter acesso ela através de uma integradora né ou gravadora ou parceiro do YouTube no caso aqui temos duas CD Baby e Groups é um exemplo e e é isso então cuide assim cuide da sua propriedade intelectual acho que a minha mensagem é essa isso não é uma responsabilidade de outros de terceiro ou do YouTube ou do Spotify ela é uma responsabilidade sua e se essa é uma responsabilidade sua isso é excelente porque afinal você pode enfim usar isso a seu favor monetizar gerar valor renda né através disso então cuide disso da mesma forma que você cuida do palco da sua apresentação do seu show da mesma forma que você cuida das suas redes sociais isso é uma parte do trabalho uma parte super importante que até por conta da pandemia e da quarentena ficou ainda mais importante porque passou a ser e aí é uma receita talvez às vezes única de um artista que não podia mais tocar ao vivo e começou a depender mais da receita digital então cuide disso através de com certeza estar num parceiro de distribuição é importante então pense nisso e e também estude aprenda uma ferramenta gratuita de aprendizado que vocês podem utilizar é o YouTube Help entra no Google YouTube Help tem um site com todas as respostas assim 95% das coisas que me perguntam está lá então é tudo bem fácil bem didático vale a pena pesquisar legal bom e antecedência é a chave do processo né antes mesmo de estar no ramo de distribuição digital de conviver com o showman assistir as palestras dele de realmente empoderar o artista independente a do it yourself faça você gerenciar sua carreira eu já ouvia muito sobre essa questão da antecedência na construção né de uma estratégia de sucesso pra uma música emplacar num Spotify numa entrar de repente numa playlist ou até mesmo pra que você atinja o maior número de pessoas na Engrooves a gente tem uma ferramenta pra quem distribui com a gente que é um gerenciador de campanhas né então você coloca lá eu quero lançar minha música no dia tal ele já cria pra você todo o passo a passo o que você tem que fazer desde o operacional do seu canal né o que você vai ter que fazer no seu canal de YouTube no seu canal do Spotify no seu perfil do Spotify nos outros players tudo que você vai ter que fazer pra lançar essa música com digamos assim maior possibilidade de assertividade né é óbvio que quando a gente usa essa ferramenta os prazos que eles trazem né porque eles também já tipo se você vai fazer o lançamento em novembro ele já calcula pra você retrativo quando que você deveria ter começado e a gente tá no Brasil e a gente tem uma cultura de não ser tão apegado com essa questão da antecedência porque milhões de questões né então fica aí a dica né e vou aproveitar fazer meu comercial também dia 25 não sei o que tem o pessoal do showman aí dando um show de informação e a Ingroves tem essa ferramenta também mas a gente não é uma ferramenta self-service como a CD Baby a gente tá num outro mercado a gente vai atendecê-los e artistas que já tem uma estrutura maior pra poder usar dessas ferramentas de inteligência também artificial mas enfim já que a gente tá muito ansioso perguntas pra esse workshop do showman eu já vou começar a contemplar umas perguntas aqui que tem a ver com a nossa pauta e tem a ver também com essa questão de o que eu faço pra lançar minha música com sucesso né tem uma pergunta aqui bem interessante que é em algum momento as playlists vão substituir as rádios será que vai ter realmente espaço pra bandas artistas independentes então eu vou começar com o Walter rapidinho porque a gente tá muito acostumado com essa coisa de playlist no Spotify no Deezer na Apple na Amazon mas tem gente que às vezes não sabe que o YouTube tem playlist e como é que faz pra entrar numa playlist e depois eu vou passar a bola pro Marcos pra que ele fale sobre esse mito por que minha música não entrou na playlist o que que eu tenho que fazer muito bom é nós temos o YouTube Music né que é o carro-chefe pra música onde estão as playlists do YouTube Music que inclusive tem alguma tem exposição dentro do próprio YouTube também o YouTube principal que eu apelidei carinhosamente de YouTubão depois que surgiu o YouTube Music muito bom isso bom então existe um nós temos um time aqui no Brasil de de especialistas que gerenciam playlists e é simples assim eles pegam músicas que tenham a ver com com cada playlist e e fazem essa essa gestão né de torná-las cada vez melhores o que acontece é e é outro benefício de vocês estarem também representados por uma distribuidora digital as distribuidoras digitais né e os parceiros de música do YouTube em geral eles têm acesso a falar com essa equipe e fazer sugestões né falar ó essa aqui é uma música que tá vindo que é legal que tá chegando então esse grupo recebe analisa né e e faz isso que eles chamam de programação musical né então eles vão tentando encaixar isso e criar e deixar essas playlists cada vez mais legais como nós temos um universo muito grande de artistas brasileiros e um volume imenso né então aí os os que distribuem pra dizer quantos álbuns e quantas músicas chegam pra plataforma a cada semana é um volume imenso então é realmente um uma uma ajuda muito grande que as plataformas têm né quando ela recebe uma lista já de conteúdos incríveis que fazem sentido pra entrarem em playlists né e no caso do YouTube Music são várias playlists né e isso ajuda bastante na na propagação de uma música com certeza você ganha um tráfego importante né essas playlists tem uma uma elas rodam muito no próprio YouTube Music e no YouTube principal também no YouTubão então é vale muito essa e de novo também pra pegar o couro aí da do 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 Marcos e da Rê façam isso com antecedência né nós não conseguimos fazer esse trabalho em um dia dois três dias é um trabalho que precisa ser mostrado precisa chegar são pessoas que estão fazendo esse trabalho com ajuda obviamente de de computadores mas são pessoas ao final que realizam esse trabalho então isso precisa ser feito com uma certa antecedência enfim pra vender o seu peixe aí pras plataformas isso existe existe esse trabalho a sua música vai se você fizer direitinho o trabalho a sua música vai ser ouvida por alguém das plataformas vai chegar essa informação e essa decisão de programação musical vai ser tomada e enfim pode beneficiar muito vocês nesse processo o que tem hein Renata olha só por que que eu falo isso onze de cada dez artistas que eu encontro me pedem uma coisa só dá pra você me colocar numa playlist do Spotify eu não aguento mais isso deixa eu contar a gente precisa entender uma coisa a questão da playlist foi muito ligada a questão não de que vai substituir a rádio mas de que estar numa playlist significava a mesma coisa do que pagar um jabá e ficar tocando dez vezes por dia na rádio pagar não porque ainda paga certo então alguns júri musicais pagam jabá toca o dia inteiro na rádio toca e acabou isso é aberto e todo mundo sabe não é assim que funciona a playlist e não é assim que funciona o novo mundo então o que que acontece eu vou dar um exemplo porque é muito legal o Aldair Playboy eu falei isso ano passado eu vou falar de novo o Aldair Playboy todo mundo conhece o Aldair Playboy aqui tá certo estourou bombou ninguém fez pitching dele de playlist nenhum ele estourou sozinho os DSPs vieram atrás de nós pra falar opa me manda uma foto dele que eu quero capa dele do Brega onde que eu quero chegar com isso as plataformas elas não estão muito preocupadas com a sua música vamos ser sinceros não tem gente lá pra olhar tudo isso não tem não tem editor pra ouvir tudo os caras não conhecem de tudo não tem pega qualquer DSP quantas pessoas estão ouvindo metal jazz eletrônico forró não dá é impossível sabe o que que eles olham muito como você está com a sua performance repare uma coisa quando sua música tá sendo executada e você tá fazendo um bom trabalho com a sua base de fãs o robô do Spotify identifica e coloca em playlists isso é verdade isso não é mentira inteligência artificial é identificar esses trends e colocar ou seja o que eu falo primeiro é não existe hit enfiando numa playlist e você vai bombar não existe isso existe sabe o que muitas vezes o artista entra numa playlist e é ruim pra ele porque ele só fica com uma música deu um boom desceu acabou e o que a gente fala é de carreira é sustentação de carreira é artista se a gente for falar do mundo de hit a gente está no painel errado porque a gente devia estar falando com quem faz hit maker pra ganhar milhões em cima de um hit eu vejo formemos como formação de artistas que querem ter uma carreira longa e uma carreira longa ela deve ser feita organicamente não com picos bem vamos voltar a gente faz o que ele chamou de programação no nosso jargão mais uma buzzword é o pitching a gente faz o pitching pra spotify pra deezer pra apple pro youtube sugerindo músicas agora pensem uma coisa quantos milhões de músicas tem hoje nas plataformas 60 milhares 60 e poucos milhares você sabe quantas músicas entram por semana só no Brasil milhares onde que eu quero chegar com a questão do playlist o spotify implementou uma ferramenta que você mesmo faz seu pitching tá certo você tem que ir lá faz o pitching com quatro semanas de antecedência coloca um bom release e tem gente lá trabalhando cadastra no spotify for artists exatamente tá certo as outras ferramentas estão implementando isso o que eu quero dizer é que não adianta você ir nenhum distribuidor que prometer que vai colocar vocês em playlists é verdade você sabe por quê porque se nós fazemos pitch pro youtube de você e o youtube lá o label relation deles olha eu falo o seguinte deixa eu ver a banda Marco Schomi Marco Schomi e Renata e seus blue caps tá bom deixa eu ver esses caras aqui quanto como é que eles estão no facebook 12 seguidores canal de youtube tem três seguidores com quatro plays e quanto que eles estão investindo em marketing qual o planejamento deles de marketing zero deixa eu dar uma olhada no instagram instagram sem foto de capa instagram sem foto no spot acabou outra coisa acabou já fora ah não tá legal papapá não gostei o editor não gostou não é a gente é lá do outro lado por quê não sei por quê então o distribuidor não se ele te prometer que ele vai colocar no playlist é mentira e inclusive é ilegal porque o o dsp se ele souber disso tanto que nós somos proibidos de falar com os editores das plataformas a gente não tem contato porque o editor que escolhe não somos nós então essa é uma grande falácia que muita gente cai eu tô indo pra lá porque o cara me prometeu que eu vou entrar numa playlist a gente coloca um monte de jeito em playlist né mas agora tem isso assim da capacitação e principalmente também de o artista também entender um pouco da semântica de cada um desses players né o youtube tem uma linguagem o deezer tem uma linguagem o spotify tem uma linguagem e outra coisa Renata olha só o cara não faz nem o playlist dele imagine o seguinte vai entrar na outra playlist né são coisas básicas que estão escritas por aí e que não nós mudamos a indústria pessoal eu acho que foi sensacional hoje a gente tem espaço pra bandas que não tinha eu falo sempre a mesma história eu tenho uma banda eu tinha uma banda nos anos 80 anos 90 a Renata me chama de fracassado eu conheço que eu sou o Vitaleza Rui minha banda estava em São Caetano do Sul e eu não conseguia chegar em lugar nenhum a não ser a não ser assinar com uma gravadora se eu tivesse naquela época e eu tinha fãs se eu tivesse distribuído minha banda poderia ter andado nós estamos num mundo mais democrático com relação a isso estou sendo chamada a atenção aqui do pai mas só terminando se você continuar vivendo na velha indústria achando que entrar num playlist que você vai virar cara desculpe não é isso acabou isso é legal entrar é óbvio que é legal entrar mas tudo tem seu momento quem você é como é vai entrar e talvez não vai entrar numa playlist oficial porque as maiores playlists não são as oficiais se você pegar da música eletrônica tem playlists de youtube de música eletrônica que bombam bombam quem coloca essas músicas quem faz a gestão dessas playlists e aí é o networking que vale então tem é muito papo aqui mas eu queria tirar esse negócio que ele é difícil porque gente no mercado está vendendo que ele distribui e coloca você em playlist se cada um aqui que estiver assistindo montar sua playlist já fizer os amigos aqui nesse quase superchat não é um superchat mas vai ser um superchat poderoso se todo mundo se conectar e falar eu vou fazer minha playlist bota aí seu som vou te colocar a gente também cria uma força comunitária né o painel acabou tem um monte de pergunta legal eu acho que a gente pode deixar aqui os contatos né showman você vai falar seus contatos Walter você vai falar todos os caminhos para o pessoal aqui eu vou só repassar o nome de algumas pessoas que mandaram perguntas mas que a gente não conseguiu responder todo mundo que é bastante gente então fica aqui o nosso o nosso alô Douglas Lopes a gente falou também sobre a importância realmente de reposicionar plataformas Elisa da UBC falou sobre engajamento nas lives que foi o tema que a gente começou falando obrigada Elisa fala Elisa Douglas Luan Bates ou Bates não sei o que falar o nome dele Lado C perguntou Walter por favor flexibiliza o número de mil inscritos e quatro mil horas para o streaming para poder tá aqui mandado o recado viu Lado C é essa pergunta que fez as perguntas fala Riki sobre a Content ID João Samson também sobre distribuidor a gente falou sobre isso Tainá Ibanez ficou com uma pergunta sobre o whitelist a gente não vai te responder Tainá sabe o que a gente vai fazer vai te convidar para o evento do showman que você vai aprender bastante sobre isso Renata você é brother eu gosto da Renata e que mais que mais que mais bom tem mais perguntas aqui mas fica aqui o nosso beijo e abraço virtual com bastante álcool em gel para todo mundo e vou deixar aqui o meu contato quem quiser também falar comigo eu estou na Engrooves Engrooves Brasil é o Instagram da gente se você quiser se você tiver um selo ou tiver já uma estrutura que puder usar dessas ferramentas tem um botãozinho lá quero distribuir pelo Engrooves fala com a gente tá se você não for distribuir com a gente o primeiro distribuidor que a gente vai indicar é a CD Baby então tamo todo mundo junto aqui se quiser me seguir também para alguma dúvida Renata Gomes 78 e vou deixar os meninos deixarem os contatos aí tá bom Walter quer primeiro pode ser pode ser não só queria então encerrar dizendo que olha esse painel esse painel foi eu não sei exatamente quem está do outro lado mas e quantos são mas para quem está entre 28 pessoas show para quem está obrigado pelo tempo muito legal poder falar muito legal poder ouvir a Renata e o Shomen também comentando o ponto de vista deles assim obrigado a Simone do Formemos e todo mundo do Formemos pelo convite muito bom muito importante também uma indústria que precisa de atenção e educação e falando de educação eu acho que talvez a melhor dica que eu possa dar para vocês é entre no Google agora quando fechar terminar isso aqui grande finale e façam um compromisso com vocês mesmos de a partir de amanhã ou de hoje fazerem a certificação de música do YouTube procurem escrevam certificação de música certificação do YouTube Music primeiro link está lá é um curso você vai demorar uma semana para fazer você vai saber 95% do que eu sei então você não vai mais precisar de mim praticamente só para casos gravíssimos gratuitamente 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 para poder ser certificado em música no YouTube então façam isso se imunam com essas informações busquem melhores acordos busquem desenvolver suas carreiras cuidem dos seus fãs cuidem da sua música dos seus direitos ela é sua a internet te deu a sua possibilidade e é isso boa sorte legal bem primeiro nossa saudade de novo eu falei isso no começo saudades desse evento que a gente já participa há anos e é sensacional puta falta de sentir você falou algumas pessoas aí que a gente conhece que a gente ia descer do palco e ia tomar lá fora uma cerveja agora e assistir um show depois ia sair que é o grande lance nosso da música que é sensacional esse networking de pessoas maravilhosas e a Simone e o Daniel puta trabalho não é para menos que a gente é patrocinador porque a gente acredita no trabalho de formação veja quanta coisa tem para a formação então a gente investiu porque a gente acredita que o formemos está fazendo a diferença e agradecer também Walter e Renata que massa são amigos adoro vocês e todo o público que está assistindo a gente e a dica do Walter é sensacional galera está tudo aí é parar e estudar e lembrar do nosso evento agora sério dia 25 26 e 27 vai ser free workshops siga nosso Instagram cdbaby.brasil nosso Facebook nossa página lá tem todos os contatos entre em contato com a gente suporte português tranquilo uma grande equipe aí tá bom e estamos por aí a gente vai se cruzar muito ainda fechou beleza pode falar pode falar pode falar amanhã a gente vai ter participação ainda do Alexandre nossa pessoa de creator services que é o cara que faz pitching olha a oportunidade se fosse fisicamente você já pegava o cara para ele fazer o pitch vai estar com com a Deezer conversando bem legal você pegar algumas práticas melhores práticas para Deezer né de como fazer isso e domingo a Júlia que cuida de YouTube vai estar conversando também de algumas coisas de YouTube sempre é bom ouvir aprender mais trocar ideias fechou obrigadão gente muito obrigada obrigada formemos por favor os palestrantes fiquem aí que a gente vai fazer aquela foto virtual e a gente encerra o painel com um beijo agradecendo todo mundo obrigada pela audiência e participação de vocês obrigado valeu muito obrigada a todo mundo que está participando com a gente aqui quero agradecer imensamente Renata Gomes o Marco Schomen o Walter Venisse por esse painel incrível foi muito bacana a galera mandou diversas perguntas está todo mundo interagindo muito obrigada você que está assistindo com a gente o formemos hoje e agora nós vamos para um momento muito especial da noite também a galera que está participando do formemos se você está inscrito você vai participar dos nossos sorteios você com certeza recebeu um cupom por e-mail se você não recebeu procura aí direitinho que a gente vai fazer os três sorteios agora primeiro sorteio vamos lá o primeiro inscrito sorteado foi o número 92 que foi momento de tensão calma aí que a gente vai falar o nome do vencedor do primeiro kit formemos quem vai ganhar esse primeiro quem ganhou esse primeiro sorteio vai ganhar um kit do formemos super especial Lucas Martins é o vencedor do primeiro kit do formemos agora vamos para mais um sorteio aqui vamos lá quem é o sorteado da vez 641 vamos esperar quem vai ser quem será 641 mais de 600 inscritos no formemos mais de 800 tem uma galera que está assistindo conosco muito obrigada muito obrigado por participar dessa edição do formemos foi a Gabriela Gabriel Ramalho desculpa Gabriel Ramalho você foi sorteado com o kit do formemos e agora a gente vai fazer mais um sorteio hein vamos lá 372 é o próximo número sorteado que é vamos aguardar para ver quem é a pessoa André Lira André Lira é o vencedor o terceiro vencedor de um kit do formemos que deve chegar na sua casa em breve a equipe do formemos vai entrar em contato com vocês beleza agora a gente tem mais um sorteio aqui também muito especial que é do curso Game Audio Business a galera que participou do primeiro painel do formemos de hoje interagiu lá com a hashtag formemos games e está concorrendo a essa bolsa do curso da Game Audio Academy do Tiago Adamo então vamos lá ver quem é o vencedor número 3 André Abissaber parabéns parabéns André por ganhar o curso de áudio aí da Game Audio Academy agora é um momento super especial também que esse esse sorteio é desse violão lindo disponibilizado pela Backstage Instrumentos Musicais para a galera que fez doações para o formemos que a gente está junto com o projeto Serenata de Favela e ajudando eles estão ajudando mais de 500 famílias com doações nesse momento tão complicado que todo mundo está vivendo e aí a gente está sorteando vai ter um felizardo que doou e colaborou com esse projeto que vai ganhar um violão vamos saber quem é o vencedor da noite vamos lá número 30 cupom 30 quem será Douglas Lopes Douglas Lopes é o vencedor do violão esse violão lindo vai levar para casa esse violão da Backstage Instrumentos Musicais que bacana muito obrigada a todo mundo que participou lembrando que amanhã tem mais um violão desse então continue ajudando continue participando do Formemos que amanhã tem muito mais atividades para a gente tanto amanhã quanto domingo lembrando se você está aí assistindo a gente no Youtube que é para se inscrever no canal do Youtube do Formemos para receber informações ao longo de todo o ano com certeza a gente vai estar enviando diversas novidades para vocês para a gente continuar juntinho e se Deus quiser ano que vem a gente vai estar ao vivo aqui na cidade de Vitória bom agora é o momento um momento para relaxar é o momento de pegar uma cerveja geladíssima se você ainda está aí não pegou a sua cerveja quer escolher uma cerveja artesanal procura Cervejaria 107 nossa parceira aqui do Formemos desse ano a gente já vai abrir uma em breve também e vamos curtir os showcases da noite bom hoje a gente vai curtir três showcases de três artistas super especiais foram mais de 200 inscrições de artistas e aí a gente vai conhecer essa noite o show da Luciane Dom que é uma carioca que faz um som super maneiro vamos escutar opa vamos conhecer também o show do Dan Abranches e também o show do Dois de Um que é um do Paulista bom agora vou lembrar uma coisa a gente participou ao longo do dia inteiro dos painéis em um link específico do Youtube mas os showcases eles são abertos então a gente vai estar entrando em outro link você aguarda um momentinho quem não entrou ainda vai lá no e-mail todo mundo que está inscrito no Formemos recebeu o e-mail com todas as informações nesse e-mail tem tanto o catálogo com toda a bio dos palestrantes e a programação do final de semana e também os links para você conferir toda a formação junto com a gente bom em cinco minutinhos a gente vai estar no ar nesse novo link do showcase então procura quem está no grupo do WhatsApp já recebeu esse link e a gente vai ficar juntinho para curtir esses três shows agora a gente aqui também vai curtir junto com vocês uma ótima noite e a gente se vê daqui a pouquinho em cinco minutinhos com um showzaço numa sexta-feira nessa sexta-feira linda e incrível espero que vocês estejam curtindo e amanhã a gente volta com muito mais conexão também aqui no Formemos 2020 e aí e aí e aí O que é isso?